Senhoras e senhores, Bom dia, para a maior comodidade de todos os presentes, solicitamos aos portadores de telefone celular a gentileza de desligarem seus aparelhos ou colocá-los no modo silencioso. Mais uma vez, muito bom dia, em nome da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, damos as boas-vindas a todos e iniciamos as atividades Seminário Internacional de Monitoramento e Avaliação da Regulação. Que tem como objetivo conhecer experiências práticas de organismos internacionais para monitorar e avaliar o desempenho da regulação ou política pública. Neste momento, convidamos para compor a mesa de abertura o diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, o senhor Rodrigo Limpe Nascimento. Convidamos ainda o secretário executivo do Ministério da Economia, Marcelo Pacheco dos Guaranês. Convidamos para fazer o uso da palavra o senhor Rodrigo Limpe Nascimento. Bom dia a todos. Cumprimento inicialmente o secretário executivo do Ministério da Economia, doutor Marcelo Guaranês, a quem muito nos honra com a presença. Cumprimento todos os servidores da ANEL, a Comissão Técnica de Apoio à Análise de Impacto Regulatório da ANEL, na pessoa do presidente, doutor Rodrigo Coelho. Os representantes dos conselhos de consumidores aqui presentes. Os servidores das agências reguladoras federais. Temos hoje a satisfação de receber representantes das 11 agências reguladoras do país, cumprimentos profissionais da imprensa, os nossos palestrantes internacionais, o diretor da ANM, Tomás Antônio Albuquerque Filho, e todos os demais presentes. É uma satisfação muito grande para a ANEL estar hoje realizando esse primeiro seminário internacional de monitoramento e avaliação da regulação. Esse seminário, que é uma iniciativa que foi prevista no âmbito do planejamento estratégico da ANEL, e consta em uma das iniciativas estratégicas que objetiva a institucionalização do processo de monitoramento da regulação na agência. E faz parte dos esforços da ANEL no sentido de fortalecer e tornar cada vez mais eficiente o processo regulatório. Sempre que falamos de regulação mais eficiente, aquela que contribui efetivamente para o desenvolvimento econômico do país, essa eficiência sempre passa pela utilização das adequadas ferramentas de regulação. E o Brasil tem avançado muito na utilização dessas ferramentas, desses instrumentos de avaliação da regulação. Principalmente naquela avaliação feita prévia, a análise exante, o instrumento da análise regulatória. Como exemplo desses avanços, a Casa Civil publicou em 2018 as diretrizes e o Guia para a Elaboração de Análise de Impacto Regulatório, que foi um trabalho coordenado pela Casa Civil, da pessoa do Dr. Marcelo Guaranis, e teve o apoio, a participação de todas as agências reguladoras e outros ministérios existentes da época. Foi um trabalho de alto nível, que inclusive foi apresentado pela delegação brasileira na reunião semestral de reguladores da OCDE. A Dra. Kelva aqui presente fez a apresentação e eu tive a oportunidade e o prazer de estar presente. E paralelamente ao trabalho que a Casa Civil vem desenvolvendo, a ANEL também tem atuado muito forte internamente no sentido de aprimorar o seu processo regulatório. Temos hoje, como eu fiz na saudação inicial, a Comissão Técnica de Apoio à Análise de Impacto Regulatório, que tem como principais objetivos dar suporte às diversas superintendências da ANEL na realização dessa análise de impacto regulatório, e também coordenar a troca de experiência, fazer intercâmbio com outras agências reguladoras do Brasil e também internacionais, inclusive organismos internacionais como a OCDE, que está aqui presente. E fruto desse trabalho desenvolvido pela ANEL, foi editado no final de 2017, a Resolução Normativa 798, que disciplina e torna obrigatório a aplicação da análise de impacto regulatório antes dos atos normativos editados pela agência. Foi um grande avanço no processo de regulação que a ANEL conduz. Mais recentemente, ainda falando dos avanços do Brasil, tivemos a medida provisória 881, que trata da liberdade econômica, que também promoveu um grande avanço, foi a primeira vez que uma legislação no Brasil estabelece a obrigatoriedade de realização da análise de impacto regulatório, previamente aos atos normativos editados, não só pelas agências reguladoras, mas todos os órgãos da administração pública federal, que trabalham com normativos que afetam direitos de agentes econômicos e usuários. Sem dúvida, foi mais um grande avanço para o fortalecimento da nossa regulação. Mas, além da análise prévia, nós temos também que a análise expost, avaliação e monitoramento são pontos essenciais no ciclo de governança regulatória, sendo, inclusive, iniciativas recomendadas como exemplo de boas práticas pela OCDE, que é o tema, de fato, do nosso evento, hoje e amanhã. E, sobre esse ponto de monitoramento, avaliação, o Brasil ainda está em uma fase mais inicial, se comparado com a análise ex-ante. Ainda na análise prévia, nós já temos um histórico maior desenvolvido em diversos órgãos. Na análise expost, nós ainda estamos em uma fase mais inicial. Mas também já temos alguns avanços. A resolução da ANEL que eu coloquei, a 798, que disciplina o processo de análise de impacto regulatório, ela também prevê a avaliação do resultado regulatório nos atos editados pela agência, em que o nosso objetivo é verificar se os objetivos pretendidos pela resolução foram, de fato, alcançados ou não. E, mais recentemente, no início de 2019, a ANEL publicou o primeiro ARR, Avaliação de Resultado Regulatório, sobre a atuação da agência na regulação econômica do setor de distribuição ao longo dos 20 anos. Foi um grande trabalho conduzido internamente na agência, durante um longo período, e que foi colocado em agência pública em fevereiro, e tem despertado um grande interesse no setor. Sem dúvida, foi um bom pontapé inicial no Brasil, em termos de avaliação ex post de regulamentações emitidas. Mas temos consciência que ainda temos muito a avançar, temos longo caminho a percorrer para robustecer o nosso processo de avaliação e monitoramento da regulação no país. E, nesse sentido, eventos como esse são de grande importância, em que teremos a oportunidade de ouvir alguns dos maiores especialistas no tema. Temos aqui o representante da OCDE, o doutor Nick, a quem agradeço a presença. Teremos também palestras de representantes especialistas de diversos países que possuem o sistema de regulação bem avançado em diversos pontos, como a Austrália, Estados Unidos, Chile, México. Também aproveito para agradecer novamente terem aceito o nosso convite para contribuir com a regulação do país. Tenho certeza que todas as palestras, os debates, serão de grande proveito para os servidores da ANEL, para as agências reguladoras como um todo, para a administração pública federal. Tenho certeza que debates como esse contribuem muito no processo de regulação do país. Por fim, queria novamente agradecer a presença de todos e desejar um ótimo evento. Muito obrigado. Nós agradecemos as palavras do senhor Rodrigo Limpe e convidamos o senhor Marcelo Pacheco dos Guaranis para fazer o uso da palavra. Obrigado. Bom dia a todos, senhores. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os companheiros aqui presentes, de agências reguladoras, reguladores interessados no tema. Eu e o Rodrigo já ensaiamos a se encontrar algumas vezes e nunca dá certo. Então, é bom que está dando certo hoje aqui pela primeira vez e a gente vai se conhecendo na frente de todos vocês. Vocês depois avaliam se a gente está indo bem no nosso encontro. Queria agradecer muito pelo convite. Acho que a discussão sobre análise de políticas públicas em geral é algo que a gente tem se debruçado bastante no governo nos últimos anos. Isso tem um motivo. Eu sempre tenho citado que o indicador de competitividade global do Fórum Econômico Mundial, é algo que é divulgado todos os anos, nos coloca em 80º lugar de 137 países em competitividade. A gente está mal, está caindo, caindo todo ano. Paramos de cair. No penúltimo ano, para o último ano, a gente continua ali em 80º, mas estamos muito mal na nossa avaliação da nossa competitividade. O que temos falhado? Tem 12 pilares diferentes que analisam quais são os problemas da competitividade, mas quando a gente entra em instituições que atacam muito a parte de políticas públicas, a gente vai verificando que alguns dos problemas estão envolvidos na nossa regulação. O Brasil é o penúltimo lugar no ranking das países em peso da regulação estatal. Ou seja, estamos em 136, nossa gloriosa posição, de 137 países. Não é por causa da ANEL, que a ANEL com certeza fosse só ela avaliada, estaríamos bem melhores colocados. Mas, como nós fazemos regulação no país? Regulação não é feita só por agências reguladoras, é feita por diversos órgãos que fazem regulação todos os dias, publicam portarias todos os dias, criando custos para a vida do cidadão e das empresas. A gente não para para pensar, a gente não para para avaliar antes de fazer. Não é da cultura do Brasil avaliarmos políticas públicas antes de fazer. E aí, aqui são dois tipos de política. Tanto a política regulatória, a elaboração de regulações, quanto a política de gasto público. O mesmo indicador coloca a gente entre os últimos lugares de gasto, eficiência do gasto público. Salvo engano, estamos em 134 de 137 em eficiência do gasto público. A gente regula mal, gasta dinheiro mal, não é à toa que a gente está mal em competitividade, não é à toa que a gente tem dificuldade de fazer o país crescer de uma forma estruturada. Revisar a atuação do Estado, revisar o nosso peso sobre a economia, é importantíssimo para que a gente permita que o país tenha um crescimento sustentável. Fazer avaliação sempre antes de gastar alguma coisa, ou de regular alguma coisa, faz parte desse princípio. E a gente tem trabalhado duramente para tentar mudar a cultura de avaliação das coisas, antes de fazer e depois de fazer. Nessa cultura de avaliação, nós percebíamos poucas exceções. As agências reguladoras já tinham uma avaliação prévia da sua regulação, análise de impacto regulatório, mais ou menos homogênea, mas ainda precisando de alguns ajustes. Por outro lado, os órgãos, os ministérios, os órgãos que fazem políticas que gastam dinheiro, começaram a se estruturar nos últimos dois anos para fazer uma avaliação posterior dos seus gastos. Não tão bem antes de começar a gastar dinheiro, mas mais estruturado depois que o dinheiro está sendo gasto. Então, a avaliação do Bolsa Família, do BPC, do Seguro Defesa, realizadas nos últimos dois anos, tem permitido que a gente faça boas economias e comece a ter uma cultura melhor de avaliar o nosso gasto público. A gente ainda está muito longe. E para montar essa cultura de avaliação, é devagar. A gente vai building blocks, construindo os bloquinhos. Então, se as agências reguladoras estão bem em análise de impacto regulatório ex-ante, vamos fortalecer isso, homogenizar, e trabalhar para o ex-post. O Rodrigo colocou o trabalho pioneiro, muito bom que vocês fizeram agora de análise de regulação posterior. Isso é uma coisa que a gente tem que avançar para todas as outras agências reguladoras. Então, no lado da regulação, as agências já estavam indo bem na ex-ante, a gente precisa avançar na ex-post, e a gente precisa levar essa análise para todos os outros órgãos reguladores do governo. Só no comércio exterior são 27 órgãos reguladores. 27 pessoas que alguém que importa ou exporta no país precisa prestar atenção no site antes de fazer sua atividade. Isso é insano. Você conseguir prestar atenção em 27 agências reguladoras é muito difícil. Então, fazer com que essas pessoas comecem a pensar antes também, divulgar antes suas regulações, divulgar suas agendas regulatórias, é uma parte importante dessa estratégia. O segundo ponto é a gente pegar quem gasta dinheiro e fazer uma boa avaliação ex-ante. Também criar um ciclo de avaliação de gasto público, ex-ante e ex-post. E a gente ir caminhando isso junto para que a cultura de avaliação seja conectada, esteja sempre presente nas nossas mentes. Ou estamos fazendo o povo gastar dinheiro, ou estamos gastando o dinheiro do povo. Então, a responsabilidade pelo dinheiro do povo é algo muito importante. A ANEL é uma agência que eu sempre tive muito carinho, Rodrigo. Eu fui concursado daqui num concurso que o Supremo suspendeu. Num concurso antigo, acho que em 2000 ainda. Mas eu já tinha muito contato com o setor, estudava muito o setor. E sempre tinha uma proximidade muito grande. E para a gente sempre foi referência como um bom exponente de melhores práticas, não só de regulação, mas como de governança para as outras agências. Na minha passagem pela ANAC de sete anos, várias práticas de vocês a gente levou, inclusive o desenho do plenário. Eu sempre gostei do plenário de vocês, o plenário público e uma ou outra para fazer reuniões administrativas. Vocês sempre tiveram práticas boas para nos passar. Então, é importantíssimo que vocês conduzam esse seminário, esse debate. Sei que tem outras iniciativas de outras agências que estão vindo, mas é importante que aqueles que estão avançando nisso, nesse assunto, ajudem todos nós a avançar também. E também aprendam. Vocês vão continuar aprendendo sempre. E eu acho que a chave de estar na ponta da discussão regulatória é justamente a vontade constante de aprender. Você já citou algumas outras iniciativas. O PL das agências reguladoras, que a gente começou a trabalhar em 2016, já colocamos lá a obrigação de todas as agências fazerem análise de impacto regulatório. A gente tinha esperança que aquele PL fosse aprovado em menos de um ano. Não foi, mas essa semana as esperanças estão fortes. Temos expectativas altas de que haja uma aprovação no plenário nessa semana do PL das agências. Mas, ainda bem que nós não ficamos parados. O PL prevê um decreto de regulamentação de análise de impacto regulatório, que a gente converteu num guia e já está na mão de todo mundo, está todo mundo usando. É um best-seller da nossa coleção, lá da Casa Civil. E foi importantíssimo, não só para homogenizar a forma de análise de impacto, mas para colocar todas as agências juntas na construção de algo. Então, é mais do que impor alguma coisa para todo mundo. Todo mundo fez parte da construção do guia e fazendo parte é mais fácil você implementar. Nossos próximos passos com a aprovação do PL será, de fato, um decreto. Mesmo antes da aprovação do PL, a resolução do Comitê Interministerial de Governança já recomendou que o guia fosse adotado por todos os órgãos reguladores, agências e por todo o Estado. por todos os outros reguladores que não são agências. Então, a ENAP e a ESAF, agora uma coisa só, estão já fazendo cursos de treinamento para todos os reguladores, para que a gente mude a cultura de todo mundo para fazer regulação. A MP da Liberdade Econômica, você também citou, veio agora na última linha para dizer vamos diminuir o peso, de fato, da regulação estatal, vamos cortar as autorizações desnecessárias, vamos limitar o que o Estado pode dizer que pode exigir do setor privado. E no nosso artigo terceiro glorioso fica a exigência de análise de impacto regulatório. Agora todo mundo vai ter que fazer. A gente tem que fazer com que todo mundo faça. A gente tem que treinar as pessoas para que façam. E essa troca de experiências é importantíssima. Para que as pessoas sejam capacitadas para isso. Análise de estoque regulatório, revisão regulatória, é algo que a gente vai ter que continuar avançando. Já está em gestação também um decreto lá na economia. Sobre um revisaço, para a gente fazer uma grande revisão de todas as regras que já estão colocadas, para que a gente possa limpar o estoque regulatório de uma forma geral na economia. Isso é uma coisa que vai ser discutida nas próximas semanas. Então, eu acho que a gente, aos pouquinhos, a gente vai juntando os blocos para mudar a cultura de fato e fazer uma cultura de melhoria da atuação do Estado. Para retomar a confiança do cidadão no Estado. para que a gente possa mostrar que o que a gente está fazendo é para ele, é para o cidadão, é para o bem de todos. E a melhor forma que a gente tem de fazer isso é explicar, detalhar, explicar quais as opções e por que tomamos cada decisão. E louvo aqui a iniciativa de trazer tantas experiências externas. O CDE, a NIC, já é um parceiro antigo de nós para todas essas discussões. Vários que vão sempre ao CDE já o conhecem. Mas as outras experiências, Estados Unidos, Reino Unido, México e Chile, nos mostram que é possível a gente fazer um caminho institucional, opcionalizar melhor essa forma de avaliação, melhorar a forma como nós fazemos política pública. E acho que pegar a experiência deles é extremamente interessante. São sempre casos que nós citamos como referência. Então, agradecer mais uma vez o convite. Prazer te conhecer finalmente. E desejar ótimos dois dias para vocês de eventos. Agradecemos ao senhor Marcelo dos Guaranis e neste momento desface a mesa de abertura. Convidamos as autoridades para que retomem seus assentos no auditório. Antes de iniciarmos as apresentações técnicas, daremos algumas informações acerca da dinâmica do evento. Pedimos a compreensão de todos para a observância estrita dos tempos previamente estipulados, considerando a ampla agenda prevista para o dia de hoje. Disponibilizamos também o número de WhatsApp 991152757 para que os senhores possam fazer as perguntas para os moderadores. E para o conhecimento da programação do evento, pedimos que acessem a página da ANEL que se encontra no rodapé aqui do painel e também pelo QR Code. Ainda disponibilizamos fones auriculares para as palestras que serão realizadas nos idiomas inglês e espanhol. Nick Malischew, chefe da Divisão de Política Regulatória da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Atualmente, dirige revisões de países sobre a reforma regulatória em países da OCDE e não OCDE. Foi responsável por atualizar as recomendações da OCDE sobre a reforma regulatória. Agora, a recomendação de 2012 sobre a política regulamentar e governança. senhoras e senhores convidamos para fazer a apresentação da palestra Avaliação Expost na perspectiva da OCDE Melhores Práticas Governança e Recomendações o chefe da Divisão de Política Regulatória da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico OCDE o senhor Nick Malischew. Aplausos Thank you for that introduction. I feel very lonely up here. No, seriously. It's a pleasure to be in Brasilia. I'd like to extend my very warm thanks to Anil for inviting me to kick off this very important meeting. and I'd also like to express my appreciation to the numerous Brazilian officials who've made such a welcoming effort to make my first visit to Brasilia so enjoyable. So, I wanted to spend a little bit of time with you and talk about the work that we're doing in the OECD on ex post evaluation on what I have here reviewing the stock of regulation. And in particular, we're developing some best practice principles. We're developing some normative guidance in this area which will probably be finalized at the end of the year. So, this is still a working draft that I'm presenting and I certainly would be very interested in hearing your comments. I mean, you as regulators, you as policy people obviously are on the sharp end of trying to affect citizens' lives through your regulatory interventions, trying to affect good market outcomes, and clearly understanding whether the law is working to full effect is important. and so, again, I'd really welcome your thoughts on our views on how we think ex post evaluation should be carried out. Maybe just a couple of kind of first principle questions. I mean, why worry about reviewing regulations? As we just heard from Marcello, you know, Brazil does have and has had in place a system of ex-ante impact assessment for a number of years. But you're only evaluating the flow of new regulations. And that flow tends to be very, very small relative to the stock. I presume that Brazil has been regulating for hundreds of years now, so there's a lot of law out there. You know, I remember the... One time I saw the code of all U.S. laws, I mean, it would probably easily fill this table. And, you know, trust me, that has not been evaluated. So even though many countries have been making significant investments in evaluating the flow, a commensurate effort has not been made on the stock. And again, the stock is quite extensive in most cases. It's also clear, you know, that laws do affect the lives of citizens. They affect economies, hopefully in beneficial ways, but consistently we see, you know, perverse outcomes, unintended consequences. So again, there are negative, you know, there can be negative influences to how the law shapes life. And I think it's incumbent on governments to try to make certain that they minimize those harmful effects. It's also clear that when you regulate, you oftentimes are doing this in an uncertain environment. You can do a very, very good RIA and make certain kinds of assumptions about how the market is going to react to your intervention. But from the work that we've done on behavioral economics and behavioral insights, oftentimes what a government official might assume a person will do with the law or how a market will react in the face of a law can be quite different than actually how they react. I mean, a lot of our thinking in economics is predicated on kind of rationality that we're all, you know, we're all going to behave in a rational way to incentives and laws. But again, behavioral science shows that that's not always the case. So, you know, you do need to really take a hard look at how the market has adopted or how the market is reacting to a law. You know, especially within the 21st century, we're regulating in a very fast-moving environment, very fast-moving economies that are globalizing quickly. So again, you know, do regulations? Keep pace with that change, that technological change, that societal change. In many cases, they don't and they get a little bit stale. So again, making certain that the stock remains fit for purpose is quite important. It's also important to recognize this, whatever it is, fifth point. And it's around the aggregate impact of laws and regulations. A regulatory impact analysis will simply look at the expected impacts of that intervention. but that intervention is going to fit into a huge body of law and how it fits in there might be very non-linear and you might have very unusual, you know, unusual consequences and knock-ons. So again, going back and looking at the law, the body of law in its entirety or within a certain policy area is quite important. We also believe that by evaluating, you do quite a bit of learning by doing. If you understand why a law may not be working, you might be able to regulate in a better fashion moving forward. And certainly, I think governments that are, you know, they're self-critical, they want to try to base their interventions on evidence, I think is a very sound governance approach and certainly can help develop more trust in government if government's showing citizens that it really is trying to react to trying to improve their lives. So again, you know, I think there are quite a few reasons really to focus on ex post here. Again, the OECD wanted to develop some principles on this for a few reasons. As was referenced earlier, in 2012, we came up with a recommendation on regulatory policy and governance. And this is a very sort of high-level OECD normative thinking in terms of how to regulate. it's very, very comprehensive. And I'd certainly point you in the direction if you want to really know what the OECD thinks good regulatory practices are. That's the best place to start. But as I say, it's quite high-level, quite synthetic. And we've really, you know, we really thought that on some of the really core regulatory management tools that governments use, we wanted to develop a little bit more hands-on guidance, drill down a little bit. So we've developed these best practice principles on enforcement and inspections, on regulatory agencies, on RIA, and now we're doing it on ex-post. So, you know, like I say, we really felt that maybe governments need a little bit more normative thinking in this area. This is particularly the case because it's our impression, and again, correct me if I'm wrong, but it's our impression that doing ex-post is a lot harder than doing ex-ante. What we find in the regulatory impact analysis world is a very consistent approach to the methodology that governments use. I mean, some do it well and some do it less well, but the approach is very different. But I'll show you in a couple of slides, ex-post is really different. There's not one way to do an ex-post. There are very many different evaluation techniques. So again, we really felt that there might be, you know, the need for a little bit more explicit guidance in this area. And then finally, on the last point, I mean, we do believe that there are some political economy factors that limit governments using their evaluation tools as extensively as they could. They're both, you know, politicians, you know, they'd rather do something new than do an evaluation of some law and maybe say it's not been working that well. And again, there's a lot of bureaucratic resistance here. So again, trying to develop a little bit more methodological approach to thinking this through to help governments really drill down into this area. You know, I just wanted to kind of go, I'll be referring to some OECD data here to try to prove some of my points. So we've developed a set of composite indicators for OECD countries and a couple of others on the core regulatory management tools, on stakeholder engagement, on RIA, and on X-POST. And as you can see, the bar represents the average score for OECD countries. And as you can see, you know, clearly just from the averages, we assess X-POST evaluation to be not as well done within OECD countries as the other two. And I think that data is even more clearly seen when we unbundle this by country. So again, these are our evaluations of the quality of X-POST systems across OECD countries. And I think when I first saw this data, what really struck me was just how heterogeneous these practices are. You know, yes, there are some very, very high-performing countries, and probably the font might be too small for you to see, but Australia, and we're lucky to have Jonathan Koppel here from Australia, in our view, has one of the best systems for X-POST evaluation. But, you know, as you can see going down, you know, the tails here, you know, it's quite large. And in fact, you know, you see a lot of very bad practice. And again, if you look at these countries, you know, they've been working on good regulatory practice, you know, in some cases from the 1990s. They've been at this for a long time. And again, it was really difficult for me to understand, especially, you know, as sort of the OECD champion for good regulatory practice, why these people weren't, why these countries weren't embedding X-POST quite the way they should. So again, we probably reflected on that we really needed to develop some guidance in this area. So basically, we've broken down kind of this kind of a normative approach to doing X-POST around these 10 principles. And I won't go through this now, but I'll go through each one individually, again, with a little bit of data to try to help you understand where we're going. So we developed kind of this overarching principle. And maybe the first point I think is quite key, that we really feel that governments do need to have an explicit and a permanent policy on reviews. For many countries, you know, reviews are carried out, but they're carried out on an ad hoc basis. And there's no sort of system-wide, whole-of-government discipline on X-POST. It's also the case that we really call for a very comprehensive coverage of the regulatory stock over time. Sure, you can't do this in two years. But again, many OECD countries have focused a lot on looking at regulatory costs, on administrative costs. They've only been looking at one part of the whole regulation-making machinery. So again, we really feel that one needs to have both a whole-of-government policy on review and evaluation as well as kind of a sense that you need to have comprehensive, you need to have a comprehensive evaluation across your regulatory stock. The third issue I think is quite important that we strongly believe that, you know, the motivating factor in any review is to try to understand whether the outcomes from the regulation really were achieved. You know, oftentimes, within a reassay, you're trying to say, gosh, five minutes, I better hurry up. No, just so that, you know, you really try to make an assessment of outcomes. Maybe I'll just skip some of the data. We thought a lot about this idea about system governance. Again, as I mentioned earlier, there can be cases where individual agencies do good reviews, but there's not oversight for ex-posts except for just a few countries. Whereas most countries have developed this idea that to have RIA work, you need to have a RIA gatekeeper. You need to have a regulator of regulators who's going to do quality control on the RIA. We strongly believe that you need the same for ex-posts. There needs to be someone sitting above the system who's really going to be evaluating the quality of the evaluations in motivating those evaluations. So again, that's not evident in very many jurisdictions. We also believe that this oversight function might want to cover both ex-ante and ex-posts. We thought quite a bit about the fact that, you know, within the RIA, you can already establish many of the conditions for the ex-posts. You can think about what kinds of data you might need. You might think about what kinds of outcomes you're going to try to evaluate. Also, you might think about what kinds of reviews you would carry out. And finally, you might try to develop some thinking about when you'd want that evaluation to take place. You know, what I call this trigger. So again, we feel that some of those decisions can and should be made already at the ex-ante stage. So again, quite a bit of work on the system governance. Here's, you know, I mentioned earlier that ex-posts is quite different from RIA. And here, again, with thanks to some work that the Australian Productivity Commission did, we tried to develop ex-posts reviews broadly into three categories. First are what we call stock management reviews. These oftentimes regulators do on an ongoing basis. For instance, in many European countries throughout the mid-2000s, they had specific red tape reduction targets. There was basically a call across the European Union to reduce administrative costs by 25%. And this was incumbent on regulators or policy agencies to do that. So this is like purely within the remit of the agency itself to carry out some kind of review. So again, red tape reductions is one. And I might, if I have time, come to these stock flow rules coming forward. Many jurisdictions also embed, well, they have programmed mechanisms. They basically embed the review within the law itself. So sunsetting is probably the best example of this. There are a couple of jurisdictions that say, this law will sunset in seven years unless it's reviewed. It will be taken off the books unless you make certain that it's still fit for purpose. That's one good example. Another very good example, I think, which was pioneered in Australia and some other countries have done it as well, are called post-implementation reviews. So, you know, there might be reasons, good and well, where a minister would say that I need to regulate very quickly because of an emergency and we don't have the time to do a full RIA. And basically, he might be, he or she might be given that right, but then there's a requirement to do the RIA two years later on. So that's called post-implementation review. And again, I think Australia has been very, very good with this and some other countries have followed suit. And then occasionally, there can be reviews embedded directly into the law. You know, for whatever reasons, they will say, we were going to review this law in five years to see whether it's working. So again, you can embed the reviews a little bit more in the lawmaking process itself. And then finally, there are a host of ad hoc reviews. and this is probably where many countries do most of their work. There can be what we call stock takes. Oftentimes, these are complaint-driven reviews. The UK did something very, very good in this area. It was called the Red Tape Reduction. No, what was it called? The Red Tape Challenge. So they basically identified sectors, say, healthcare. And they created a portal and they invited comments from the public about, you know, can you give us your feelings about this law, the complaints about this law? The Koreans do this very well. And then based on all of those complaints, then they did revisions to the law. Many countries employ principle-based reviews where you look at the law through a certain lens. It might be through a competition lens to see whether the laws are limiting competition. Other countries use an SME lens. You know, is this law SME friendly and should it be changed? But you're basically evaluating the law around some kind of concept. You know, recently, a couple of countries have been doing doing this around gender, whether the law is gender neutral or not. But again, so there's some kind of principle. And then finally, some countries do benchmarking. Canada does this very well. Their central agency basically assesses the quality of the lawmaking across the Canadian government. Those agencies hate this. They absolutely hate it. But again, it does drive performance because they do this on a traffic light system and they don't, you know, ministers don't want red lights. So again, a little bit of naming and shaming can be quite motivating. And then finally, these in-depth reviews and I think perhaps Jonathan will talk about this tomorrow because the Australian Productivity Commission is probably the real champion in terms of doing these very deep dives into regulation. Oops. So here is just some data that we gathered in terms of what kinds of reviews were carried out. Again, you can see that what we assess is they're largely principle-based reviews on the right-hand side of the screen. But again, when we drilled a little bit deeper into that, most of those were reducing administrative burden. So again, that's kind of a fairly shallow pass we feel when it comes to ex-post. Maybe I think I won't cover this. We also thought a little bit about kind of the governance of individual reviews. One, who should do the review? A critical question. We feel pretty strongly that it's the departments that develop or promulgate regulations that need to do it. They need to, you know, they're both responsible for the law, but they need to own the review. You know, the review might show deficiencies, and they're the ones who will be able to make those changes. So again, we feel fairly strongly that it's departments, it's policy units that need to be, you know, kind of take the lead on doing these reviews. But we do find lots of evidence that enforcement agencies and inspectorates, since they work on the ground, since they work, you know, so close to Marcus, they're oftentimes going to have a lot of data in terms of whether the law is working or not. And how that information gets integrated into these evaluations is quite important. And it's certainly the case that there can be areas that are very politically sensitive that probably need an evaluation. And in that case, you might want an arm's length or an independent review process. The United Kingdom is extremely good at doing this. I'm not sure if you remember the terrible tragedy two years ago of the Grenfell Fire. It was a building that burned down and I think more than 80 people died in it. They created a special commission. It was a luminaire in society. I can't remember her name now. It was Dame somebody. It was a sir. You know, someone very respected led this review and those findings were now just released. They've done this quite often. to try to find someone whose views are extremely well accepted across society. I mean, someone like that. You know, the other arm's length agency is the Productivity Commission, again, which is statutorily independent and the government asked it to do the reviews. So in some cases, those kinds of views can be quite important. But again, some thinking needs to go on in terms of who actually is going to carry out the review. And again, a little bit of data here. You can see it from the very top bar that we've assessed across countries that it is in fact mostly departments responsible for developing the regulations which are carrying out the review. But somewhat worrying, the second tier here is private sector consultants. Again, you know, it might seem, you know, oftentimes an agency might not have all of the capacity and the data to do the review itself so it outsources it. But again, that ownership question really comes up because if you just get something that, you know, Price McKinsey said, you know, are you really going to implement those findings? And then some other some other bodies that carried out these reviews here. We try to identify four questions that we really feel have to be embedded whether explicitly or indirectly in all the reviews. You know, one is this threshold question around is there still a valid rationale for making this intervention in the market? You know, is it appropriate, the regulation? You know, if it's appropriate, you know, is it effective? Is it reaching its outcomes and is it efficient? Is it reaching at outcomes at the lowest possible cost? These are, I think, three really important questions that basically have to permeate the mindset in any kind of evaluation exercise. And then thirdly, you know, are there alternatives? Can you achieve whatever outcome you want to, say, through a non-regulatory intervention or something else? You know, is regulation the most appropriate instrument of the state to try to achieve a public policy goal? So again, these we feel are the four kind of real central questions to all the reviews. When it comes to the methodology itself, in terms of answering those questions, it does look quite a bit like RIA. I mean, it largely would be conducted within a cost-benefit framework whereby you'd want to try to identify, you know, what are the impacts? You know, what are the magnitude of those impacts? And then where possible, can you quantify? So again, that kind of thinking, you know, does, is quite similar to RIA, but these would be kind of around those, you know, deep, you know, kind of the deep dive, in-depth type of reviews. Again, you know, I mentioned this issue of data. I mean, oftentimes, when I've talked to regulators, I say, well, we don't have the data to carry out the review. And again, you know, going back to thinking about what kinds of data the regulator's going to collect in the RIA really helps during the ex-post review. Again, I think there's quite a bit of thinking right now in terms of using digital technology better and whether you can start using data analytics, you know, to kind of cull through the administrative data that regulators have. That might be kind of the next frontier. And again, we always believe that, you know, you should be trying to make these evaluations against some kind of counterfactual. And that would probably be, you know, what would have happened if the government hadn't done anything at all? Or what would have happened if the, you know, the old legislation was still in place? Obviously, much of the data that you're going to be getting is from the public. It's from citizens. It's from the market. And again, so public, you know, developing good public consultation in terms of how you interact with affected parties, make certain that they feel that they've got a stake in the game and that the government's doing something with this data is quite important. and we wrote a whole separate best practice principles just on public consultation that I won't go into now. But again, you know, basically it's the public that bears the incidence of the law. And again, they're the ones who probably have the best sense of whether it's working or not. An interesting point that we thought quite a bit around is how do you prioritize the evaluations? As I mentioned earlier, you know, the stock of regulation is huge and where, you know, where do you start? And we just kind of try to develop three ideas here. I mean, most RIA does have a pretty well developed idea around proportionality. You know, that it's, you know, it's big regulations that you should, that you should be evaluating. So obviously, if a regulation has a very, very wide coverage across the economy or across society, you know, for Anila, like if every gas station in the country has to, you know, do something, you know, that, you know, that coverage might be quite important to try to assess. But it also might be the case, regulations might be targeted to a certain group of citizens or a very small part of the market where even though it's not wide coverage across the economy, you know, that subset bears potentially a very, very high cost or garners a very big benefit. So again, you might need to go for fairly small things. And then finally and importantly, you know, if there is prima facie evidence that there's a problem, if everyone knows this regulation's not working, you know, clearly you probably want to look at it then as well. And also, unlike RIA, we feel that it might be important to try to look at regulations in a group, like across a policy domain or all of the regulations that govern a certain kind of market. Because again, as I mentioned earlier, oftentimes regulations might interact in ways that aren't fully understood. so again, trying to really get a good sense of whether the law is working. Again, Canada is very good at doing this. I remember recently they had an evaluation of obesity and how, you know, how can you develop a better regulatory regime to tackle obesity, which they consider to be a really big public policy concern. And this brought regulations across a very, very wide, you know, wide swaths of the government. So, you know, again, trying to identify these really big problems and delving into that. I'd mentioned this earlier. I mean, capacity building is important. I mean, I know that all regulators, all policy agencies are stretched and this, you know, might just be another activity that needs to be done. So one needs to think carefully about what kinds of resources are needed. Clearly, there's the need for a lot of training to do this. You know, again, that training probably maps quite closely with some of the RIA training you're doing. So you might want to think about joining those two things up. And I mentioned that, you know, consultants can be useful. They might have the data. They might have some methodologies, but they clearly shouldn't be overused and they shouldn't be used as a substitute for developing that internal capacity. And finally and lastly, we believe that, you know, on my first or second slide, there can be some political economy concerns around doing evaluation. So again, trying to get committed leadership, you know, trying to get political leaders to understand, you know, what are the benefits of doing this and trying to motivate them to do that is quite important. And also, we believe that sort of, you know, senior civil servants, you know, kind of the permanent secretaries also need to understand that, you know, this can, you know, provide significant benefits to how the administration works because they're the ones oftentimes who are really going to shape the culture of the agency and make this work. So, with that, I'll leave it. Obrigado, and I'd be happy to try to answer your questions. Agradecemos, então, o senhor Nick Malischewi e convidamos para moderar o debate a senhora Ana Cláudia Cirino dos Santos por gentileza pedimos que compõe a mesa e para as perguntas aos debatedores solicitamos que sejam realizadas por meio do WhatsApp do evento cujo número é o 6199 115 2757 Bom dia a todos Obrigado muito pela apresentação Nick eu falo em português porque eu acho que é melhor para todos Bom, em relação às perguntas a gente viu na apresentação algumas questões relativas à consolidação do estoque regulatório e aí eu tenho aqui duas perguntas uma própria e uma que veio da audiência a primeira é na consolidação do estoque regulatório é possível e interessante articular órgãos reguladores diferentes por exemplo a agência reguladora e o órgão ambiental na definição de uma única norma específica de um tema em que há abrangência dos dois órgãos como isso é visto pela CNE e também como é possível fazer com que esses órgãos de diferentes esferas possam conversar e normatizar um único tema que são que são que são e uma 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 para dizer que eu me quando você a uma 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 I mean, that's usually done within, you know, directly ministerial or departmental portfolios. But I think what we're finding, especially in this new work on the digital economy and some of these emerging technologies, is some market boundaries are really getting very confused. You know, for instance, you can do banking over the phone. So do these regulations need to come from the telco regulator or from the financial authority? I think there are probably also, I think, maybe some emerging problems like that developing in the energy area. So clearly there does need to be linked up thinking across agencies. And those, you know, those should be exploited where possible. I think what, you know, so there are benefits to doing that for sure. But, you know, I think there are potential costs when certain, when there might be gradients or frictions between the agencies and there might be tensions. And so how those tensions get resolved, you know, if one regulator is saying, you know, you want to be going in this direction, the other one is saying slightly in that direction, who would mediate or broker those kinds of issues? Sometimes that's embedded in the law itself. Sometimes there needs to be, you know, that might need to be done by, by the, by the central government or, you know, by some, someone who sits above the work of those, of those two agencies. So I think it's a good question. I think those, those opportunities should be exploited when possible. But again, you know, I think there, you know, there can always be tensions between ministerial or regulatory portfolios. Obrigada. Ainda em relação à questão da avaliação, da regulação de modo agregado, né, você comentou na apresentação de que ela é mais importante ou talvez mais interessante de ser feita do que a avaliação do resultado de um ex post, de uma única intervenção. Você pode explorar um pouco essa avaliação e citar algum exemplo de um país que tem feito isso de forma sistematizada, por favor? Um, indeed, I, I think I, I, I pointed to Canada being particularly good at this. Um, I think Australia also is, is an example. Um, and I think one of the key issues here is there's, these evaluations are led or directed or motivated by a central agency. So, in Canada, there's something called the Treasury Board, and it's, uh, it's kind of part of the Ministry of Finance, but it's also part of the, the central administration. They're the ones who come up with the terms of reference for these reviews. As I mentioned on obesity. I think they did another one that was on, um, personal mobility and road safety. I mean, again, you know, these clearly were, you know, much of those issues were covered by the, um, by the Department of Transportation. But some of them weren't. I mean, some of them went a little bit beyond that. Again, I think, um, you know, maybe Jonathan will talk about this tomorrow, but the government tasks the Productivity Commission with various reviews. Um, and I remember one on gambling. I mean, gambling clearly cuts across lots and lots of different portfolios. So, again, you know, I think it's probably, you know, this is where, you know, the policy problem needs to be identified from a central agency, like, for instance, the Ministry of Economy, who might be worried about competitiveness or, you know, the, the center of government or, or the Treasury. Usually, you know, any individual department or regulator would probably only feel that they had the prerogative to look at the laws within their portfolio. And so they might not, they might not have those more systematic reviews. Bom, aqui eu vou agora fazer algumas perguntas específicas da audiência, né? A Thelma, da Anel, fez uma pergunta sobre a realização de avaliações ex-ante, ex-boats, passa necessariamente pela redução da quantidade de novos regulamentos? You raise a fair point, and I had a slide on this that I glossed over. So, there's something that are referred to as stock flow rules. So, it's basically the idea that if you want to do a new, if you want to have a new regulatory intervention, you have to take something out of your regulatory stock. This usually goes as this one-in-one-out approach. And it's seen as, you know, the idea behind it is any agency should not, they shouldn't see regulation as being free. You know, there are costs to it, so therefore, you know, in an effort to try to reform the stock of regulation, if you want to introduce something new, you need to take something out. And I think it does provide a little bit of a discipline in terms of, yes, regulation is no longer free, it's not a free good anymore, but it completely negates the idea that we were just talking about earlier in terms of taking a comprehensive approach to reviewing the stock. You know, if you just remove one thing in isolation, you know, is that really going to improve outcomes? I mean, my feeling is probably not. One needs to take a much more systematic, a much more stewardship role to managing the entire stock and not doing these one-to-one trades. We've written a paper on this, and it's available on our website, and we don't feel that these systems have been working long enough to make a full evaluation of them, but again, we're quite cautious about their benefit. Well, in your view, in your view, is there a difference in the way we evaluate or analyze the laws and regulations of an agency, given that they are different and specifically different between them? Well, I mean, there certainly should be. I mean, I think oftentimes, you know, I come from a presidential system, as is Brazil, and I'm not sure how it works here, but basically, you know, the law is entirely the prerogative of the Congress. So it's only the Congress that can evaluate their own laws, and they, in fact, have a couple of bodies that do that. And they're the only ones who can change it. So basically, regulation is entirely a delegated act to the executive. So it's only the executive that can then do as it will with regulations. Again, I'm not sure if that works that way in Brazil. I mean, if you go to a parliamentary setting where, you know, the government is, you know, the government then legislates directly, in those kinds of settings, the government itself can evaluate primary law. And again, you know, I would probably argue that if there's, you know, if there's a really, really big problem at hand, it might, in fact, be stemming from the law, from primary, not just from regulations. Because oftentimes, regulations are only sort of more implementing acts. But again, I think the constitutional, the constitutional and lawmaking approaches vary quite a bit across countries. So, in some cases, the executive would not be in a position to evaluate the laws themselves. Well, here I'm going to try to do two questions in one. How to prioritize the evaluation when we have a very scarce amount of time to do it? Or, is it obligatory to do it a result of regulatory analysis, a expo for all of the laws or do we have to do some evaluation? E, além disso, como sobrepesar as questões de interesses econômicos e as pressões políticas na hora de fazer as avaliações de resultado regulatório? Those are both good questions. On the first one, in terms of how to prioritize, I mean, you know, I think it's my experience, you know, across working with governments, you know, they're all stress. You know, you all have it really hard, so it's like, you know, it is difficult to make space to do this. But again, you know, I think increasingly, you know, we're, we pay a lot of lip service to evidence-based policymaking. You know, the only way to do good on that is to actually do the evaluations. You know, how to prioritize them, you know, I think there might be many missed opportunities. One thing, and we heard about this earlier from Marcello about the fact that your, your expenditure process here is not doing so well. So again, linking regulatory review with expenditure reviews, we really feel that that's a missed opportunity because it tends to be the case that ministries of finance do, they have good resources, they do a lot of thinking about how, you know, how they're spending money and what the impact of that is. You know, I would think that if a regulator came saying, you're going to do an expenditure review of health, you know, could we also look at, you know, regulations within the health sector? I think they would be quite, you know, amenable to doing that and maybe they could put some resources to doing a joint, you know, a joint linked up review. So again, that, that was, that's one thing that we're thinking through a little bit in terms of maybe one, one way to prioritize. But again, you know, kind of going back to the, I had those three, those three criteria kind of on, on depth, is it widely covered? You know, in the United States, they only do full cost benefit analysis if the, if there's an expectation that the intervention is going to have an impact of a hundred million dollars on the economy. So, you know, they're, 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 you know, and they only do a few. So, you know, it's really, you know, they're really looking at the big, you know, the big ticket things. And then again, if you, if you clearly see regulatory failure, that, that should be a strong motivation for, for doing it. You know, on, on the political economy question, I mean, you know, that's, I think that's harder, that's harder to tackle. And, you know, I think increasingly we see kind of politics sometimes deviating from policy and bringing that together is very difficult. But, but I think we haven't come up with an answer for that in the OECD anyway. No final of the presentation, you spoke a little bit about the existence of an organization of control over the analysis of regulatory analysis. And I also suggested that this could have to be for the analysis of exposure. Of course, it's important the participation of an organization of control and of the supervisors in the role of the agency. But how can we, how can we, how it can be, how can you, how can we, how can we, how can we, how can these, how can we appear, how can we, how can we, how can wezus in the treatment of authority, how can we, how can we avoid it, how can we bubble, how can we tuvo this problem? No, that's, that's a very good point. And these, these oversight bodies are, they're organized in, in. em diferentes maneiras, com diferentes poderes, exatamente exatamente para tentar abordar esse assunto. Há apenas uma obra que eu posso pensar que realmente pode e, às vezes, tem a visão de regulador de intervenção de uma perspectiva de perspectiva. E é o OIRA, 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 que há um exemplo de uma empresa de clique. Tiremos mais uma coisa, mais ainda que as estes, simplesmente como sort seriales gatekeepers, em termos de que certas que a departamento seguida o guia-se, o em que a lei é o em que o MQ, certain that the paper that the laws printed on is blue it's blue paper I mean it's strictly procedural we find those to be fairly weak there are other agencies that they make an assessment on the quality of the evidence that's being raised they're not making an assessment on the value or the substance of the law itself so again they're looking at the RIAs they're looking at the cost benefit analysis they're seeing whether there's been due process in developing this though those are very very good oversight bodies again they're not getting mixed up in the law itself but they're just making certain the good disciplines the good regulatory management practices have been followed bom a gente tem algumas perguntas sobre o papel é quem deve fazer essa avaliação exposta no final você citou a possibilidade de que essa avaliação seja feita por uma consultoria externa e não necessariamente pelo órgão que fez a regulação é como é possível avaliar isso usando um consultor externo todas as políticas que devem ser reavaliadas podem utilizar esse mecanismo ou algumas podem é utilizar o próprio corpo técnico do órgão regulador como você deve essa possibilidade de usar a consultoria você pode explorar um pouco essa questão por favor e aí o o o o o o o o o rs to cover here, you know, it's certainly the case that certain laws might be extremely technical in nature and it's very difficult to get access to data or to talk to market participants and in fact there might be a private sector consultant who could do that more easily and so you know I can see kind of you know from doing like an internal cost-benefit analysis itself you know if you're gonna do an evaluation of a very technical law and you're going to doing it once every 20 years well then maybe you don't need to develop that capacity you know yourself and that could be outsourced but again you know I think it's kind of around you know sort of the you know the providence of the evaluation you know what's going to happen with that external evaluation and will that make it back into policy thinking sometimes you know a lot of these things and we see this all the time both on X post as well as with RIA you know the the RIA is really just a box ticking exercise I mean they just go through the motions to do it to say that it's been done I can imagine there are probably many evaluations that are the same you know that you just you just outsource it and you do it you know coming back to you know some of the issues that I made earlier you know if you know if the evaluation if the evaluation by this third party you know it has some political profile it has some attention in the media you know then there's a much likelier chance that the agency will do something with it you know that's the whole point you know the reason we call this best practice principles on regulatory review as opposed to evaluation is when you review something there's an assumption you might change it you know when you evaluate something you're just you know there's not that it's that there's not necessarily this follow-up action that we're actually going to change so you know from my point of view you're doing this to improve the quality of the law you're doing this to improve you know citizens lives you're doing this to improve you know markets you know you might have to change whereas in evaluation you might just say well it's not quite working so you know and on we go so again I think it's that sense of you know what's motivating this exercise in the first place well you commented on the final that a evaluation of the results regulatory one evaluation exposed she she will respond basically to five questions right now if the regulation was effective if she was efficient if she gave the results esperado as metodologies for avaliation of the results regulatory they are very different from the metodologies that have been applied in the analysis of back-to-regulatório qual é a opinião da OCDE em relação a esse tema now I you know I think that's a very a very good point I mean you know I'd mentioned at the outset that you know RIA's look a lot different from ex-posts and I you know and I don't know whether I'm backpedaling here I still believe that because they're just there many different approaches but I think you know maybe that it's the mindset about what a public policy official is trying to do when they intervene in the market you know it's you know I feel that there are these threshold questions you know you know what's what's the what's the problem you know why isn't the current law or why isn't the current situation not working you know if if we make a change who will benefit who will you know who will who will pay the cost how are those distributed across society you know can you quantify some of that you know is this constitutional does it fit with the rest of law you know these are all I think relatively you know I think it's just it's a way of thinking and I don't know whether you want to call it you know impact assessment or ex post review but but from my point of view it's like it's good governance I mean you 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 want to be asking these questions no matter what and I think what what a what a what a RIA does or what an ex post review does they just try to systematize it a little bit they try to put it into a slightly more administrative form so that you can do this to meet whatever other administrative requirements that you might have but I think some of those threshold questions for me they're you know they're relatively sort of philosophical almost it's a question here from a participant how is the process of transforming perceptions and opinions collected during red tape challenges in review of the norm yeah that's that's such a good good point you know the answer is absolutely but does it always happen in practice probably no we did we did a lot of work as I mentioned on on stakeholder engagement and and what we found is ironically there's both stakeholder engagement fatigue and there's a phenomenal dissatisfaction with stakeholders that governments don't seem to really care about their answers so you know governments are really going out now a lot in asking citizens their views you know there's a huge amount of a deluge if you will of information from the government but it there there also appears to be the perception that citizens feel that what they're providing back to the government doesn't make it into thinking it doesn't make it into the mindset it's not reflected in the law so that that needs to be modulated much more carefully we we do see that as a problem well a question is specific to a participant about the sunset clauses what is your opinion about the topic is necessary that the law review a norm in a certain period independent of the evidence of a problem you know a very good point you know I think you know the advantage of a sunset is that it puts a discipline on whoever is developing a regulation that someone's going to look at this in say seven years or it is a certain period of time many of these sunsets there's some of these sunset that I've seen seem to be done too early and perhaps too frequently you know after three years you might not really know whether a law has been fully has fully gestated and is affecting the market but but like say it provides a discipline you know the flip side is it's like if there's prima facie evidence that this law is working fine there are absolutely no problems whatsoever you know why why do you do the sunset you know so it's quite it's quite it's quite tricky but again you know it appears from our point of view that the incentives for agencies and for bureaucrats to do a hard-nosed evaluation of the laws under their responsibility is rather weak so therefore putting disciplines in place might be necessary and in some cases might add sort of undue costs but again we don't find evidence of you know of really really good practices in terms of evaluating the stock of regulation you know as was reflected by that data that we compiled and you can see that many of the countries you know sitting around the OECD table don't do this at all so in that case having a discipline like a sunset would be a good thing okay well we are moving to the final final of a presentation now have more two questions the first one is when you commented that we do the analyzing of impact regulatory regulatory we do it based on the premise and assumptions of that the response of the market will be made in the way rational so we currently are dealing with the expect of reactions of a rational agent what in real life happens when does a avaliação exposed, é possível utilizar ferramentas inovadoras, como a economia comportamental, para avaliar adequadamente essa questão do porquê aquelas premissas e presunções que nós tivemos na análise de impacto regulatório não foram alcançadas? Eu acho que é uma ótima questão, e eu acho que a ideia de como você usa regulatório management tools, você sabe, em fato, vai mudar um pouco, porque eu acho que você fez a RIA, e isso é baseado por esses assuntos, os assuntos não holdem, e o outcomes no mercado não materializar na forma que você pensava, você sabe que tem um problema, mas você não pode saber mais porquê, você pode fazer um trabalho, você pode fazer um teste, você pode fazer um experimento, você pode poder entender exatamente o que o participantes do mercado reagindo, se tem uma biologia ou não, você pode apenas poder gerar isso através de um tipo de abordagem, e esse abordagem então, provavelmente, informe um novo regulamento que os comportam mais diretamente. Então, eu acho que isso é onde nós estamos indo, há apenas evidências muito nascentes desse tipo de pensamento, mas nós estamos fazendo um muito desse tipo de pensamento na OECD, e nós vemos exemplos disso aqui e lá, então eu acho que isso é onde o todo o regulamento de regulamento e da máquina pode estar indo nessa direção. Bom, agora eu acho que eu tenho uma pergunta pegadinha. No final da apresentação, você fala que tudo isso é muito importante, mas que ela só funciona, né, a avaliação de resultado regulatório, se a gente conseguir disseminar uma cultura na liderança dos órgãos reguladores, enfim, de que ela é importante. Como fazer assim uma ação dessa cultura? É claro que disseminar o conhecimento entre os servidores e os técnicos que trabalham é importante, a gente está fazendo isso aqui. Mas como disseminar essa cultura para os cargos sêniores, as lideranças? Vocês perguntam ótimas perguntas, por exemplo. Não, eu quero dizer, isso é tão verdade, eu quero dizer, é tão difícil fazer, eu acho que é só acontecem apenas serendipitamente. Eu acho que a couple de lugares que nós trabalhamos recentemente, em Coreia e Israel, o presidente e o prime minister, respectivamente, eles entendem regulatório reforma. Eles fizeram isso a priori. Você sabe, o presidente da korea o presidente da quarta-feira reunião com regulatório reforma. O que você está fazendo para mim, ministro? Eu acho que... E a mesma coisa em Israel, eu acho que eu tenho a honra de apresentar a report para o prime minister Netanyahu porque ele realmente não sei se que ele realmente queriam isso. Eu não sei como isso acontece. Eu acho que é muito, 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 mas, claro, a ministro vai ser muito motivado se a prime minister carenava isso. Então, que, 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 e a gente está interessado em isso, é importante. Nós, no OCD, escreveu algo há pouco chamado Making Reform Happen. E, again, o benefício para os estrutural reformos, para os reguladores reformos, são sociedade-positive, mas eles são geralmente difuselos em economia ou em país. Então, você pode ganhar $2 se há algum realmente major reform mais, mas há algum encumo que vai lose R$200 milhões e eles vão adivirar essas reformas. Mas de uma numa situação, que非常amente obrigatório reform é pela good de sociedade, que é melhor que possui pessoas é importante. Se você puder convidar a política de que... Great. Então, há alguns países que são trabalhando embed and are trying to incentivize the use of using good regulatory disciplines more and so for instance in Canada senior civil servants so these are permanent secretaries you know part of their bonus structure is those benchmarking exercises that I told you about so they care about the quality of RIAs because it affects their bottom line so you can build in some slightly harder incentives into the system but again it kind of goes back to you know my initial question unless you know the leadership at the top really cares about this and knows about it it's going to be an uphill battle bom a gente agora encaminha para o final da apresentação do senhor Nick agradecemos imensamente a presença e a palestra e as respostas às perguntas elaboradas pelos participantes em nome da ANEL e da comissão de análise de impacto regulatório da agência a gente agradece sua presença aqui e agradecemos mais uma vez aqui a participação do senhor Nick Malichev e também da senhora Ana Cláudia do Santos nessa mesa de debates o seminário internacional de monitoramentos e avaliação de regulação realizada pela ANEL também agradece a participação dos palestrantes dos estados unidos austrália e méxico nessa na realização deste evento e faremos uma pausa de 20 minutos para um um pequeno descanso e retornaremos em breve então E aí não vou deixar para ver aí incluídas na agenda regulatória instrumento que prevê os principais temas em estudo na agência se você não conhece a agenda regulatória entre no nosso site e conheça mais esse instrumento de transparência. Nesse vídeo você conheceu ARR, a etapa final da análise de impacto regulatório. Se você gostou desse vídeo, dê um like pra gente. Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com a nossa Comissão Técnica de Apoio à Análise de Impacto Regulatório pelo e-mail comissãoair.gov.br. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a importância da criação de uma Comissão Técnica de Apoio à Análise de Impacto Regulatório, como a que temos aqui na ANEL. Até lá! Apoio à Análise de Impacto Regulatório pelo e-mail comissão Técnica de Apoio à Análise de Impacto Regulatório. Apoio à Análise de Impacto Regulatório pelo e-mail comissão Técnica de Apoio à Análise de Impacto Regulatório. Aleman! Apoio à Análise de Impacto Regulatório pelo e-mail comissão Técnica de Apoio à Análise de Impacto Regulatório pelo e-mail comissão Técnica de Apoio à anáise de Impacto Regulatório. Obrigado. Então, senhoras e senhores, bem-vindos de volta aqui à nossa segunda parte do nosso trabalho matutino no Seminário Internacional de Monitoramento e Avaliação de Regulação. Nós informamos ainda que, para as perguntas na mesa moderadora, é preciso que você faça isso pelo WhatsApp daqui do evento, cujo número é o 6199-115-2757. E para as informações sobre a programação do evento, você pode acessar o site da ANEL, que se encontra no rodapé do painel, e também pelo QR Code. Christian Campos Contreiras. Christian Campos é diretor-geral adjunto de avaliação da Comissão Reguladora de Energia do México, a CRE. Sua experiência profissional inclui definição de políticas e análise de avaliação regulatória. Atuou nos setores de telecomunicações, energia e transporte. Possui mestrado em administração pública pela Columbia University, onde foi bolsista na Fulbright e mestrado em políticas públicas pelo Instituto Tecnológico Autônomo do México. Muito bom dia a todos. Muito obrigado pela convidação ao ANEL. Muito a gosto de estar em Brasil. Me toca platicar do tema da experiência em México, da avaliação exposta. Quisiera iniciar a apresentação um pouco expondo qual é o sistema de reguladores em México, para que lhes dê um pouco de contexto. Em México temos, primeiro que nada, os ministérios, que me imagino que deve ser muito similar em Brasil. Nós chamamos secretarias de Estado, que são os reguladores por excelência, digamos, com os que originalmente eram os reguladores em México. Em la coluna do lado esquerdo, temos a secretaria de Hacienda, que é o Ministério de Finanças, a secretaria de Comunicaciones e Transportes, a secretaria de Medio Ambiente, a secretaria de Energia. A partir dos anos 90, derivado de reformas econômicas, que tinham que ver com a liberalização, a privatização e a desregulação da economia, evolucionamos hacia agências especializadas em materia de regulação. Então, essas agências, em muitos casos, nasciam subordinadas aos ministérios de Estado. Por exemplo, no caso do Ministério de Finanças, temos a Comissão Nacional Bancária e Valores, que regula os bancos. É a agência especializada para regular os bancos, mas, jerárquicamente, depende do Ministério de Finanças. O mesmo com a agência reguladora de transporte ferroviário, que é a agência especializada, mas depende da Secretaria de Comunicaciones e Transportes. E também temos a agência de Seguridade e Medio Ambiente, que depende do Ministério do Medio Ambiente. Em México, as agências nasciam como organismos desconcentrados, chamamos. E esses organismos desconcentrados dependen, gerárquicamente, das secretarias de Estado, dos ministérios. Mas, conforme a passar o tempo, a independência desses órgãos reguladores também evolucionou. E, nesse sentido, temos a Comissão Reguladora de Energia e a Comissão Nacional de Hidrocarburos. Eu vengo da Comissão Reguladora de Energia. A diferença que tem, fundamentalmente, com os outros reguladores, é que o estatus jurídico é o mesmo que o de um ministério. E, no mais, é muito similar. Temos um grupo colegiado de comissionados, são sete comissionados, são nombrados por períodos fijos de sete anos, mas, em isso, é muito similar aos outros organismos. A diferença sustancial, por um lado, é que o estatus jurídico é o mesmo que o de uma dependência. Então, a relação não é de subordinación, mas de coordenação. E a outra grande diferença, é que também nos dieron independência na parte presupuestal. Nós temos a capacidade, tanto a CRE como a CNH, temos a capacidade de ahorrar todos os recursos que nos chegam por o pago de nossos serviços, os ahorramos e os metemos em um fideicomiso. E esse fideicomiso é nosso ahorro para o futuro, digamos, para que podamos tomar parte desse dinheiro quando não temos recursos suficientes nas comissões. Então, isso nos dá também um grado adicional de independência. E assim é como estão evolucionando as agências reguladoras em México. E, finalmente, temos o caso do Instituto Federal de Telecomunicaciones, que é um caso extremo. Essa agência reguladora que regula as telecomunicaciones é completamente independente. Tem autonomia a nível da Constituição. E eles não estão subordinados nem relacionados de nenhuma maneira com os ministérios dentro do Poder Ejecutivo. Então, em general, digamos, esse seria o mapa de reguladores em México, a lo qual já nada mais agregaria que temos uma agência que se chama Comissão Nacional de Mejora Regulatória, que é a que se encarga de fazer a supervisão reguladora. Eles são quem administran o processo de evaluação reguladora ex ante e ex post. Então, digamos, esse seria o mapa de reguladores, com o qual podemos passar um pouco a a seguinte lámina para que lhes explique um pouco mais da relação que temos ao menos no sector que eu pertenezco, que é o sector da energia. Em o sector energético há uma relação muito complexa de reguladores. Esta é a cadena de valor do sector hidrocarburos, nós regulamos os hidrocarburos. também regulamos o sector elétrico. Mas o sector elétrico não é complexo porque todas as atribuições reguladoras nos competen a nós, a a CRE. Mas no caso de hidrocarburos, já podem ver que há muitas agências que intervíem. Por exemplo, a Comissão Nacional de Hidrocarburos intervém na parte da exploração e extracção de petróleo e de gas natural. quando passamos a parte de transporte, quem é competente para regular é a CRE. E quando passas a refinación e processamento, quem é competente é o Ministério de Energia. E depois passas nas seguintes etapas de valor de la cadena de valor e de novo o regulador é a Comissão Reguladora de Energia. Então, isso mais um regulador em materia de meio ambiente e segurança industrial, que é a Agencia de Seguridade e Medio Ambiente. Como se poderão imaginar, habendo tantas agências involucradas, lhe agrega muita complexidade ao processo regulatorio. Tão é assim que a própria OCDE nos preparou um reporte justamente para o sector energético porque eles notaram que havia demasiados agentes involucrados e uma das principais recomendaciones que nos deu a OCDE foi precisamente estabelecer mecanismos de coordenamento entre todas as agências, o qual foi muito útil pois que com frequência há problemas de definição de a quem corresponde a jurisdicção ou incluso coisas mais básicas como interpretar que implica cada uma das atividades que regulamos. Então, isto a maneira de introdução para que se familiaricen com o contexto mexicano. Pasando a parte da Mir Exposed e lhes dou um pouco de antecedente, a evaluação regulatória em México começou no ano 2000. Foi por primeira vez que estabelecimos esta agência que chamava Comisión Nacional de Mejura Regulatória, antes se chamava de outra forma, pero em 2000 iniciamos os esforços de evaluação de impacto regulatório. Depois, no ano 2012, iniciamos com a evaluação Exposed, mas essa evaluação Exposed para o O resto das regulações não era obrigatório. Não sei como é a experiência com os outros reguladores, mas pelo menos no caso do que eu conheço, que é do sector energético, eu posso dizer que não foi muito exitosa, porque não era obrigatório. A mais recente reforma na matéria foi o ano passado, e agora sim a avaliação exposta é obrigatória, mas obrigatória aos cinco anos. Ou seja, uma vez que se emite uma regulação, aos cinco anos todas as dependências, todos os reguladores, estão obrigados a fazer uma avaliação exposta. E isso acho que já vai ser a diferença, porque por muitas razões, por carga de trabalho, por complexidade do trabalho, por as implicações políticas, as agências reguladoras não fazem avaliações expostas de maneira sistemática. Então, esta obrigação que já está na lei, justamente, é a que vai empujar a agenda em materia de avaliação exposta. Então, a grandes rasgos, o que eu quero dizer no processo é, quem faz propriamente a avaliação exposta é o regulador. O regulador analiza e prepara a avaliação exposta, e uma vez que está preparada a avaliação exposta, se manda a agência que é a supervisora do processo, que neste caso é a Conamer. Já lhes havia comentado há um momento. E a Conamer faz parte procedimental da consulta pública, e, alémais, pode revisar a avaliação exposta a fim de fazer comentários. O processo, em total, dura 30 dias hábiles. O processo de revisão. Em meio do processo, o que pode acontecer, é que a Conamer diga ao regulador que a avaliação exposta está incompleta, que falta informação, que falta análise. E, nesse sentido, o regulador tem a obrigação, digamos, de reparar, de reponer a informação ou a avaliação que está solicitando o organismo supervisor, para poder continuar com o processo. Então, uma vez que o regulador proporcionou toda a informação, todo o análise, é quando o organismo supervisor, que neste caso é a Conamer, emite uma opinião técnica sobre a avaliação exposta. Ao mesmo tempo que a Conamer faz uma avaliação técnica, também o regulador está obrigado a contestar todos os comentários dos particulares, das empresas privadas, dos cidadãos, que se recogen durante a consulta pública. Então, acontece duas coisas. Acontece que se presenta o análise e toda a informação necessária, mas também acontece que o regulador tem que responder a todos os comentários que se recogen durante a consulta pública. E, finalmente, a Conamer emite uma opinião técnica, é um reporte de avaliação com o qual se conclui o processo. Então, a grandes rasgos, esse é o procedimento de avaliação exposta. Eu disse que cada cinco anos, no passado, havia uma disposição que estabelecia que fosse ao ano, ao ano de que as reguladoras haviam entrado em vigor, hoje é cada cinco anos. Essa é a parte que está estabelecida na lei. O que também quero comentar, é que, de alguma forma, a avaliação exposta está ligada com a avaliação exante. De fato, acho que todos os casos, todos os reguladores, fazemos avaliações exposta todo o tempo, cada vez que queremos analisar uma regulação que temos vigente. A diferença é que esse análise exposta não fazemos público, não fazemos consulta pública, mas os reguladores, por natureza, fazem esse análise todo o tempo. Então, na CRE, por exemplo, onde eu trabalho, emitimos alrededor de 40 regulações ao ano. Então, aí há 40 avaliações exposta para poder fazer essas modificações ou para poder emitir essas novas regulações. Então, não todas essas avaliações chegam a formalizarse, digamos, em uma avaliação exposta, mas o que quero transmitir, neste caso, é que é constante a avaliação exposta nas agências reguladoras. No caso nosso também é. E, essencialmente, é que quando tu fazes uma análise exposta de maneira interna, quando tu fazes uma modificação regulatoria e queres ir ao processo exante, digamos que, de alguma forma, o análise exposta se convierte em análise exante quando entras ao processo de melhoria regulatoria. Até aí, o tema do arreglo institucional para a avaliação exposta, eu queria platicar também de um caso particular de uma regulação que evaluamos no ano 2017. É um bom exemplo porque é uma regulação que terminamos eliminando porque nos dimos conta que não estava cumplindo com seus objetivos e era uma regulação muito importante. Nada mais como antecedente, em México tivemos uma reforma muito amplia em 2013 no sector energético. Anteriormente era um sector caracterizado por monopolios do Estado. tínhamos duas empresas muito importantes, a Pemex, Petróleos Mexicanos, que é o monopolio em hidrocarburos, e a Comissão Federal de Electricidade, que era o monopolio do Estado no sector elétrico. Com a reforma de 2013, o que permitiu foi a entrada de empresas privadas. E uma das preocupações era que as empresas do Estado pudesse usar o poder de mercado para desplazar ou para inhibir a entrada de novos participantes. E o que fizemos foi, também por uma disposição de lei, regular, no caso do gas natural, regulamos o preço maiorista do gas natural. Essa foi uma das primeiras acções que tomou a Comissão. Nada mais, também como antecedente, o gas natural em México é muito importante porque é o principal insumo da geração elétrica. O 50% do gas natural se usa para a geração elétrica. A demanda de gas natural em México ha venido crescendo e a quantidade de gas que se usa no sector elétrico também ha venido crescendo. Por outro lado, temos que, no lado da produção, México ha venido reducendo seu nível de produção e cada vez somos mais dependentes das importações de gas natural que vem dos Estados Unidos. Então, esses também eram factores a considerar nesta regulação em particular. Este mapa causal o tomou de um documento da OCDE que, a grandes rasgos, o que diz que quando tu queres evaluar uma regulação tem que tomar em consideração, primeiro, que a regulação é diseñada por uma agência regulatoria, é implementada e o que se busca é que essa regulação modifique o comportamento dos agentes regulados. e, posteriormente, isso deveria levar a resultados intermedios e resultados finales. Conceptualmente, isso é o que se busca com uma regulação. Então, esses resultados intermedios e resultados finales se convierten propiamente nos objetivos da regulação. Então, isso, cada vez que um regulador emite uma regulação, deve estar claríssimo, deve ser muito claro quais são esses objetivos que estás buscando. E com isso, é com o que faz a avaliação exposta. em caso da regulação que estou falando, o objetivo geral era limitar o poder do mercado de petróleos mexicanos e pensou como uma medida transitoria. Os objetivos específicos eram que o preço do gas natural reforçasse as condições de um mercado competitivo. é a dizer, suponendo que no mercado houve muitos oferentes, como se deveria comportar o preço. O segundo objetivo era também incentivar a produção nacional de gas natural. E o terceiro objetivo era também incentivar a participação de mais e novos atores econômicos no mercado de gas natural. E procedimos a fazer a avaliação. Não lhe dá muito caso à fórmula. O que eu quero dizer é que o preço se construía por os preços dos mercados de referência. Nós estamos muito influenciados por os mercados dos Estados Unidos, em particular os do sul de Texas. Então, a referência de nosso preço eram os preços do sul de Texas, o Houston Ship Channel e o Henry Hawk. É uma canasta de preços. Essa era a nossa referência para o mercado competitivo e nada mais sumávamos os costos de transporte. para construir No mapa podem ver que a cidade de Reynosa é uma cidade fronteriza em México. Então, nós calculávamos o preço nessa cidade. Então, vamos tomar o preço do Houston Ship Channel e do Henry Hawk e vamos a sumar os costos para chegar a Reynosa. Essa era toda a metodologia para construir o preço regulado. Que foi que encontramos quando fizemos a evaluação? Encontramos que o preço regulado que é a linha punteada em promedio sempre estava por debaixo das referências internacionales. Que é isso? O que estávamos generando era uma distorsão no mercado. Estávamos generando um excesso de demanda a esse preço regulado. E o que passava é que Petróleos Mexicano e a empresa estava perdendo dinheiro por esse preço regulado. Estava generando uma distorsão muito importante. E o que fazia Pemex é tratar de, além de que tinha perdidas, não usar o preço. E encontrou outra forma de evadir a regulação. E o que fazia é que ao preço do gas agregava o preço do transporte e agregava serviços de valor agregado para compensar as perdidas da fórmula que habíamos estabelecido na Comissão Reguladora de Energia. Então, essa foi a primeira distorsão que encontramos de este preço que nós emitimos como regulação. A segunda distorsão que encontramos é que o preço usualmente oscilava era menor de 3.4 dólares por millão de BTU. BTU é British Thermal Units. e o que passava é que a esse preço muitos projetos de exploração e extracção de gas natural não se desenvolveu. Para que fossem rentáveis esses projetos precisavam um preço mais alto. E então, estar controlando artificialmente o preço fazia que muitos projetos potencialmente rentáveis não se desenvolveu. Essa foi a segunda distorsão que criamos com a regulação. A terceira coisa que analizamos foi se estavam ou não entrando novos agentes no mercado, novos participantes. E nos dimos conta que sim estavam entrando novos participantes, mas não por a regulação. Estavam entrando por outra regulação que também havia que tomar em conta. e essa outra regulação era uma que obrigava a Pemex a ceder parte de seus contratos de comercialização de gas natural. Então, em suma, quando fizemos a evaluação exposta, nos dimos conta que a regulação que fizemos não estava funcionando, não estava cumplindo com seus objetivos. E essa evaluação a fizemos em um período de tempo relativamente corto. A regulação era de fevereiro de 2016 e a estávamos avaliando em maio de 2017. Então, pouco mais de um ano que estava em vigor a regulação, foi o tempo que nos tomou para fazer a evaluação exposta. E esse tempo foi suficiente para darnos conta que a regulação que havíamos proposto, não estava cumplindo com seus objetivos. Então, isso nos levava a duas coisas. O modificar a fórmula ou eliminar a regulação. Para isso, tomamos em conta três fatores. Os preços dos combustíveis sustitutos, se havia ou não barreras de entrada e se havia regulação complementária. Quando revisamos os sustitutos do gas natural, o sustituto mais cercano é o gas natural líquido. e os outros sustitutos, no caso da região norte do país, são o combustível, e na região sur-sureste é o diesel. Então, se nós queríamos eliminar a regulação do preço controlado, queríamos saber até onde poderia ir o preço se regulação de preços. E o que nos dimos conta é que a linha verde é o preço de gas natural, e a linha gris é o preço natural licuado. Então, tomando em conta da última observação, se nós eliminamos o preço regulado do gas natural, como máximo, o preço subiria ao preço do gas natural licuado, alrededor do 40%. Por que tomamos em conta outros combustíveis? Porque o gas natural licuado está sujeto às restrições de transporte do sistema que temos em México. Então, não sempre está disponível. Então, também tínhamos que tomar as previsões de que podia alcançar os niveis de preço do diesel e do combustível. Mas, de maneira general, pensaríamos que a restrição ao incremento do preço era o preço do gas natural licuado. Depois, também analizamos se havia barreiras de entrada ao mercado. E o que nos dimos conta, também, é que, as empresas privadas já tinham acesso ao sistema de ductos no país. E isso implica que não há barreiras de entrada ao mercado de comercialização de gas natural. A participação de empresas privadas em reserva de capacidade de gas natural era do 15%. Mientras que a participação de Pemex na parte de comercialização era do 19%. São mais ou menos parecidas. O resto da capacidade já estava asignada a Pemex e a Comissão Federal da Electricidade, de gas que usavam para usos próprios. E esse venia de contratos de muito tempo que não podíamos eliminar. Mas, em geral, o que nos dimos conta é que as empresas privadas já tinham acesso a capacidade de transporte do sistema de gas. E nesse sentido, também não havia barreiras de entrada significativas. Outra coisa que analizamos eram os cairos de botellas. Quando há mercados onde há muita infraestrutura, os cairos de botellas são muito importantes. Nesse caso, nós analizamos as inyecções de gas que veniam dos Estados Unidos. E nos dimos conta que nos pontos sempre petróleos mexicanos tinham participação, mas sempre havia capacidade disponível ou alguém mais que tinha capacidade nesses ductos. E isso foi em todos os pontos. um por um toda a frontera. E então, também com isso nos ajudou a concluir que não havia barreiras de entrada. Finalmente, considerando o resto das regulações que temos nós, já havia comentado que havia uma regulação que obrigava a petróleos mexicanos a ceder parte dos contratos de comercialização. isso estava em dois fases. A primeira fase já havia sucedido e a segunda fase estava por vir. Então, era algo que ia permitir que entraram novos participantes. Também tínhamos outra regulação, que é uma regulação asimétrica, que aplica a petróleos mexicanos nas condições e termos que vende o gas natural. Também havia uma regulação de acesso aberto, que é a que obrigava a todos os dueños de ductos de transporte de gas natural, a dar acesso a qualquer pessoa que viniera através de uma subasta pública e, quando houve capacidade ociosa, disponível, se teria que poner a disposição de os demais em um mercado secundário. E, finalmente, esta, a cuarta regulação, é uma regulação que não existe atualmente, mas que está, a CRE, em possibilidade de emitir, que é uma regulação que regula as relações verticales entre empresas verticalmente integradas. Então, depois de todo o análise que fizemos, nos dimos conta que a melhor opção era eliminar esta regulação que estava criando muitas distorções. Em essência, o que encontramos é que os preços dos combustíveis sustitutos que eram impedimentos para que petróleos mexicanos inflaram muito os preços, também nos dimos conta que não havia barreiras de entrada significativas, e também nos dimos conta que havia outros instrumentos regulatorios que nos podiam ajudar a compensar o poder de mercado de petróleos mexicanos. E, com esta, com esta evaluação é que, chegamos a decisão de eliminar esta, esta regulação de preço máximo do gas natural, do preço maiorista do gas natural. Então, como podem ver, a primeira parte, digamos, foi a evaluação ex post da regulação, e esta segunda parte, digamos, já seria como a evaluação ex ante da nova regulação, e essa nova regulação é a eliminação da anterior. Para cerrar, também, uma vez que haces e tomas certas decisões regulatórias, também fazemos acções de monitorio. E, sencillamente, o que fazemos, por exemplo, é confirmar como se está comportando o preço, depois de que fizemos este cambio regulatorio. A linha punteada é quando eliminamos a regulação. Então, antes, o que vemos na linha azul, a linha azul, acho que a linha aparece na mesma color, a linha azul, era o preço regulado, e o preço regulado, como les decía, estava por debaixo da referência internacional, que é o que estava generando perdidas. depois de que eliminamos a regulação, o preço se invirtiu, e agora sim, o preço está por encima da referência internacional, que é o que estávamos buscando. E o mais interessante de isto, é que o preço não subiu demasiado, o preço em promedio subiu 10%, nossos temores é que subiu a niveis de 40% mais, 60% mais, 80% mais, en realidad, o que rarrojou o análisis que não tinha tanto poder de mercado Pemex, e o que resultou é que subiu 10% mais o preço do gas natural. Então, confirma que foi um análisis mais ou menos robusto, digamos, e que se tomou a decisão adequada. Esta é uma lâmina que nada mais mostra que tanto mercado han ganado as empresas privadas, as empresas privadas passaram de não ter mercado a ter 31% do mercado. E, finalmente, nada mais, a maneira de conclusão, quero dizerles que no caso dos mecanismos institucionais de avaliação ex post, a avaliação ex post, cada cinco anos, que garantiza que a regulação se atualizará constantemente e que responderá às condições de mercado. Isto é particularmente importante na regulação econômica. Vocês sabem que há vários tipos de regulação, há regulação técnica, muito técnica, que dificilmente muda no tempo, a menos que tenha um tecnológico muito significativo. A regulação técnica não muda muito. Mas a regulação econômica é algo que está movendo todo o tempo, as condições de mercado todo o tempo demandam que um está monitorando e que está fazendo essas funções de avaliação ex post. Também, a consulta pública das avaliações ex post, garantiza que haja um análisis amplio, que todos os sectores involucrados opinen, que proporcionen informação e com isso vamos ter um análisis mais amplo e mais rico. E também, os reguladores também obtêm mais informação. Os reguladores, por muito expertos que sejam os reguladores, sempre vamos ter limitantes, tanto de análisis como de informação. Então, a consulta pública é um bom mecanismo para chegar de informação e chegar de outros enfoques das partes que estão afetadas por a regulação. E no caso da regulação concreta que expuse, eu posso dizer que a regulação do preço maiorista se havia pensado como uma medida transitoria, então era necessário que a evaluarmos em um tempo relativamente curto. Um ano é o que usualmente fazemos nós quando são regulações econômicas. E essa avaliação tem que ser em função das condições de mercado e das condições reguladoras que estamos vivendo. Como vim na apresentação, uma regulação não se avalua isoladamente, se avalua tomando em consideração todas as regulações que há ao redor, porque senão te quedas com um análise parcial que não está dizendo toda a película. também a conclusão que a regulação do preço maiorista estava criando distorções que não estava cumplindo com os objetivos da regulação, e isso, muitas vezes, aos reguladores toma muito tempo reconhecer. de que a regulação não está concluindo com os objetivos, e ainda assim, a regulação mantém vigente, por muitas considerações, obviamente, mas aqui o importante é justamente que se faça esse tipo de avaliações expost para ter os elementos objetivos que te permitam chegar a conclusão de que essa regulação não está cumplindo com o objetivo. E a regulação expost permitiu a a CRE actuar de maneira expedita, com o qual se promove, ao final, o desenvolvimento do sector de gas natural, que é um sector muito importante em si mesmo, e também é para o sector elétrico, que é onde tem efectos, digamos, colaterais. Por minha parte, seria tudo na apresentação, e ainda para as perguntas. do evento, cujo número é o 6199-115-2757. E convidamos para moderar este debate a senhora Carmen Silvia Sanchez. do evento, do evento, do evento, do evento, do evento, do evento. Obrigado. Obrigado, Cristian, por sua presença, por sua apresentação. Estupenda palestra. e, na continuação, eu vou falar em português para que o público entenda melhor e tenha maior participação. Obrigada. Vamos, então, reforçando, estamos aguardando algumas questões, as perguntas, que a participação do público com as dúvidas é fundamental, e essa daqui, essa oportunidade que a gente tem de explorar todos o conhecimento e a experiência já, no caso do México, e todos os participantes aqui que vêm trazer já o seu conhecimento. Deixa, já tenho uma pergunta, Cristian. Sabemos que o fato do mecanismo institucional no México ser obrigatório é um grande incentivo para que se faça efetivamente a avaliação exposta. mas, no entanto, gostaria de saber se há outros mecanismos que também façam que, que incentivem essa avaliação, né, e o que vocês têm aprendido com essa prática. Bom, claramente pode haver outros incentivos para que os reguladores hajam que é isso a avaliação exposta, mas, a final, a final, que os reguladores não tenham tanto essa discreção. Evidentemente, se há um liderazgo político importante em os reguladores, que este orientado para a evaluação ex post, isso vai acontecer. Mas justamente a ideia é que não esteja a que haja esse liderazgo político, que se faça de maneira sistemática. E essa é a vantagem ou a força que lhe dá a que este tipo de disposições estejam dispostas em uma lei. Mas, se pode haver outros drivers, neste caso, lhe disse, um pode ser o liderazgo do diretor, da cabeça do regulador. Outro pode ser a mesma pressão, digamos, dos stakeholders, das empresas privadas, que estão afectadas pela regulação. Eu diria que esse é um factor muito importante, porque, com tudo e que os reguladores levamos muito tempo no negócio, no final, acho que os que sabem mais da regulação são as empresas, as que padecem da regulação. Ninguém como eles para conhecer os verdadeiros efectos da regulação. Nós estamos em um escritório recebendo informação, tratando de informar, mas as empresas reguladas são as que estão todo o tempo vivendo as circunstâncias que se generam com a regulação. Então, é muito importante a retroalimentação que eles nos dão. Na Comissão Reguladora de Energia passa com muita frequência. Nós, para poder platicar com os reguladores, temos uma coisa que se chama audiência. Que implica essa audiência? Que a reunião tem que ser, tem que estar, ao menos, três de os sete comissionados, e a audiência tem que ser gravada. Então, é muito transparente o que se comunica nesse tipo de reuniões. Mas o valor desse tipo de reuniões é que os reguladores, os regulados, nos dizem quais são seus problemas. E muitas vezes, as acções que emprende a comissão na qual eu trabalho, se desprende justamente das inquietudes que traem as empresas reguladas. Então, eu diria que o papel dos reguladores também é muito importante para promover a agenda. Tem uma pergunta aqui do senhor Ricardo Vidinich. Fazendo, de alguma forma, a referência, que você disse que vocês têm cerca de 40 regulações ao ano, mas nem todas são formalizadas em uma avaliação exposta. Então, como priorizar, uma vez que nem todas são realizadas, deve haver algum critério. Quais são os critérios de escolha de quais seriam? E como priorizar, sem que tenha algum tipo de interferência de natureza política ou de outro tipo de interferência que não seja o interesse do setor? Sim, eu disse que a obrigatoriedade de fazer a avaliação exposta é recente, e aplica cada cinco anos, por isso, muitas regulações ainda não estão no suposto. Também eu disse que nós fazemos de maneira sistemática as avaliações exposta, só que as fazemos dentro da organização. Em geral, eu diria que há certa resistência a fazer públicas essas avaliações, por muitas razões. Não vou dar demasiados detalhes, mas, por exemplo, em nosso caso, como a reforma no sector energético era reciente, muitas coisas não saíram como estavam pensadas. E então havia certa resistência de parte do regulador para dizer as coisas tal como sucediam. E então, o que se dá a conhecer, obviamente, se é o resultado de uma avaliação, mas sempre a informação que se dá é mais controlada que se faz através de um processo amplio e público. Então, eu diria que até certo ponto, aqui, quando não é obrigatório, tem que ver muito com o liderazgo e o quanto aberto são os líderes ou os dirigentes das organizações. Aqui, sim, é clave que eles tenham tanto os incentivos como o interesse de poder fazer isto de maneira sistemática e, sobretudo, de fazê-lo público. Porque não é o mesmo fazê-lo de maneira interna que pôner a conhecimento de todo o público todos os análises que se estão realizando. Nos disse que existe, então, um órgão superior, o CONAB, que realiza um controle externo na regulação dos diferentes órgãos reguladores. Mas existe dentro dos órgãos reguladores núcleos de melhoria regulatória? Cada órgão tem uma unidade que é responsável ou se preocupa com essa melhoria regulatória? E como funciona a relação dos órgãos reguladores com o órgão maior? Eu posso falar pelo caso da CRE. Estamos divididos, digamos, está o área de hidrocarburos e está o área de electricidade. E estas áreas, a sua vez, elas têm um pequeno staff que não se dedica de tempo completo a fazer as evaluações expostas, mas digamos que são as que fazem a maior parte do trabalho quando isso, efetivamente, acontece. E são, digamos, o enlace também com a agência supervisora da regulação, que é a CONAMER. mas elas têm um trabalho muito procedimental. E, em realidade, as evaluações reguladoras se fazem em cada uma das divisões específicas. Então, se há alguém que é experto na regulação elétrica, na matéria de distribuição de electricidade, essa área é a que se encarga de fazer a avaliação exposta. se há algum área que é a que controla toda a parte de generação elétrica, essa área faz e evalúa a regulação exposta de sua competência. Então, o tema de avaliação é muito especializado. Então, em realidade, quem tem que fazer são os expertos, os que conhecem a regulação. Usualmente, assim é como opera. No caso, aqui uma pergunta sobre Sunset Clause. Qual sua opinião sobre o assunto? Se necessariamente o órgão deve avaliar a norma em determinado período, independente de uma evidência de um problema? Até onde entendo da legislação, o Sunset Clause ainda não existe em México, mas se há discutido, se há sido um tema que está na discussão. A mim parece que o Sunset Clause pode resultar um pouco arbitrário, mas está mais bem pensado como um mecanismo para forçar ao regulador a que faça suas avaliações. Na verdade, o Sunset Clause não te obriga a eliminar uma regulação, o que faz é que te diz que você tem que fazer uma avaliação. E se o resultado da avaliação é negativo, então, você tem que eliminar a regulação, mas se o resultado da avaliação é bom, a regulação segue vigente. Então, ao final, acho que o tema é mais bem um tema de disciplina, de que os reguladores façam isso de maneira sistemática. Ainda que sobre a questão dos prazos, questão dos prazos, então, considerando o exemplo que você trouxe dos preços do mercado atacadista de gás natural, chegou-se à conclusão que, na avaliação exposta, então, que em um ano já se fez a avaliação e chegou-se a uma conclusão sobre como posicionar sobre aquela questão. Entendeu-se, então, que era um tempo suficiente. Mas como saber se esse primeiro ano não era só uma adaptação dessa nova regulação? Que poderia, com o passar do tempo, o mercado sofrer algum eventual ajuste e aí a conclusão ou o comportamento do mercado poderia ser diferente. Como que vocês, então, se embasavam nesse fato de um ano era o suficiente para esse mercado? E, considerando que se tenha a determinação legal de cinco anos e vocês, em apenas um ano, já conseguiram analisar uma questão, qual que seria o tempo adequado para avaliação? Nós, por regla general, para o caso da regulação econômica, mais ou menos usamos um ano. Um ano que a regulação esteja vigente. No caso da regulação que eu expuse, era um assunto relativamente fácil, porque as distorções que estava criando eram muito evidentes. Então, isso motivou ainda mais a fazer a avaliação exposta. Mas, em geral, eu diria que, para a regulação econômica, e por regulação econômica me refiro à regulação de preços e regulação em matéria de competência econômica, nós, mais ou menos, o umbral cruzamos desde um ano. Há várias perguntas aqui sobre audiência pública. Como que é feita essa audiência pública? Se é feita, se é aberto pela internet? Se o mecanismo de acesso dos stakeholders é fácil? Como há um envolvimento? Qual o envolvimento dos stakeholders? É um público já mais próximo da agência? Agentes? Você tem uma maior participação da população? E se você também pode, então, fazer uma recomendação para uma, diríamos assim, uma regra de boa consulta para uma participação da audiência pública? A consulta pública é por internet. Nós mandamos a regulação e a evaluação exposte, em seu caso, a Conamer, a Comissão Nacional de Mejora Regulatória. E a Conamer, o coloca no seu portal electrônico, no seu site, em sua website. como a Conamer. Como a Conamer. Assim é como opera, de maneira electrônica. E isto é no portal electrônico da Conamer, do supervisor regulatorio. a Conamer, a Comissão Nacional de Mejora Regulatória 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 Regulatória. E a Conamer, respeito a que se é conhecido ou fácil o acesso, eu diria que sim, porque, na realidade, isto, eu já disse, a evaluação ex-ante já tem muito tempo, começou no 2000, então, eu acho que, em geral, as empresas, digamos, de todos os sectores, sabem que as consultas públicas de regulatória se fazem na Conamer, é algo muito conhecido. De fato, incluso a prensa, os medios, citam com frequência o que está sucedendo na Conamer. Na prensa, com frequência, vão ver uma nota que diz, que o regulador de energia propusou a Conamer a regulação em materia de generação distribuída. Então, isso é algo que já é muito conhecido e está ampliamente difundido. que tanto participam os afectados por a regulação, eu diria que isso depende do sector. Eu acho que, em geral, quando os que são regulados são empresas, participam muito, muito, muito. Quando o sector regulado é a população em geral, aí sim já não participam tanto. E, pois, é obvio, porque uma empresa afecta diretamente em seus interesses e ganha muito participando ou influenciando o processo regulatório. Muitas que uma regulação que aplica a todos os cidadãos, pois, um não recebe tanto benefício como uma empresa. E, também, temos o problema, o famoso problema do freerider. Se você participa, você está ajudando a outros que não estão participando. Então, eu diria que, em geral, as empresas participam mais. No caso do sector energético, participam muito. Muito, muito. São muito atentos, têm asociações, participam individualmente e participam através de suas asociações. E, com frequência, nos vão buscar para ter audiências, que é o que eu comentava hace rato. Então, no caso do sector energético, é uma participação muito grande. Obrigada. Pensando do outro lado, então, do mecanismo exposto. Nós estamos no lado da consulta pública com a participação dos stakeholders, que você tem sido próximo. No lado da relação dos órgãos reguladores com o CONAMER. Como é essa relação? Existe também esse diálogo? Existe alguma forma de um mecanismo de interação constante? O CONAMER pode interferir na regulação até que ponto que ele pode ou apenas por ocasião da avaliação exposta? A interação entre o CONAMER e os reguladores está prevista em uma lei. Tem uma legislação que se chama Lei General de Mejora Regulatória. E está normado todo o processo. Aí diz em que momento tem que enviar a regulação, qual é o prazo que tem a CONAMER para pedir mais informação, qual é o prazo que tem o regulador para responder a CONAMER, qual é o prazo para emitir a opinião final. tudo está regulado em uma lei. E a CONAMER interviene de várias formas no processo regulador. Interviene através da avaliação ex-ante, o impacto regulador ex-ante. Interviene através da avaliação ex-post. Interviene, também, através dos programas que Nick mencionava um momento de revisão do acervo regulador, não somente das regulações como tal, mas também dos trâmites. Tem atribuições para emitir opiniões. Também tem atribuições para asesorar aos governos locais. Tem um consejo consultivo no qual participam os empresários, o governo. Então, a CONAMER tem muitas ferramentas à mão para participar ou para influir no processo regulador. O que sim é que quando está analizando uma regulação em particular, o que faz é uma opinião. E essa opinião não é vinculante. É a dizer, a CONAMER não pode detenir uma regulação. Na nova legislação que se emitiu ano passado, tem uma opinião vinculante, mas é exclusivamente para o caso dos trâmites. Se um trâmite chegar a gerar algum custo excesivo e demais, a CONAMER poderia fazer uso dessa opinião vinculante, mas, em geral, para uma regulação mais ampla, não tem esse poder. Por exemplo, para a regulação que acabo de dizer, a CONAMER não poderia detenir a regulação. Pode fazer uma opinião, mas só isso. Ainda quanto ao conteúdo das avaliações EXPORT. Você disse que, na verdade, é uma obrigação recente, mas eu já vi a prática de fazer quando identificado necessário. Existem metodologias próprias já padronizadas para avaliação EXPORT? Isso é considerado caso a caso? O que tem a CONAMER é um formato, que seria como uma espécie de metodologia. E se bem cada regulação tem aspectos pontuais ou específicos que analisar, em geral, todos caem dentro desse método, dentro dessa metodologia. De fato, esse formato, até onde entendo, o fazem com a ajuda da OCDE. E é um formato bastante estándar, onde tem uma secção, onde diz que tem que identificar os objetivos da regulação, tem que identificar os benefícios da regulação, os custos da regulação. Então, as secções deste formato são o suficientemente generales para poder aplicar a qualquer regulação. O tipo de análise é o que já varia, ou a quantificação, digamos, é o que já varia de regulação a regulação. Mas, em geral, diria que o formato é algo bastante estándar, e que também entendo que o fizeram com a assessoria da OCDE. Uma pergunta final. Sabemos que o homem-hora é um recurso escasso entre os demais recursos de natureza pública, e já está determinada a necessidade de fazer as avaliações de exposto. Então, você vai ter um estoque regulatório obrigatoriamente daqui a cinco anos. Como vocês estão se preparando para esse cenário futuro? E quais são os passos necessários desde agora? Bom, o mecanismo para poder cumprir com esse requisito, tem que estabelecer a Conamer. A Conamer vai dizer como e em que tipo de formato se tem que fazer essas avaliações cada cinco anos. Evidentemente, o como é muito importante. Porque, de fato, este tipo de avaliações expostas já estavam em nossa legislação desde há muitos anos, mas ninguém fazia caso. Estavam estabelecidas para os estándares técnicos. E essa disposição, que já data dos anos 90, dizia que cada cinco anos se teria que fazer uma revisão dos estándares técnicos. E o que aconteceu foi que os reguladores, o único que faziam é fazer uma página, uma só página, onde diziam que a regulação estava bem e que seguia vigente. Isso é tudo o que faziam. Então, se o lineamento é laxo, é general, o que vamos fazer é que todos os reguladores, em uma hoja, vão dizer que sua regulação segue estando bem. E então, aí é já uma labor da Conamer, ver que tão estricta, que tão amplia tem que ser essa evaluação exposta. Obrigada. Podemos agradecer pela participação do público, pelas perguntas, pela sua participação. Foi, mais uma vez, bastante instrutiva. Sua experiência vai nos apoiar bastante no desenvolvimento dos nossos regulamentos, das nossas aplicações. e agradecemos, então, mais uma vez a todos. Obrigada. Agradecemos, mais uma vez, a participação do senhor Christian Campos Contreiras e também da senhora Carmen Silvia Sanchez. Estamos encerrando as nossas atividades matutinas. Nós queremos informar que nós temos um restaurante aqui no próprio CICB. O que foi informado é que o buffet é liberado, incluindo uma sobremesa e bebida, pelo valor de R$ 46,90. Basta tirar para isso o voucher na entrada do restaurante. Ele fica no terceiro andar, pelo elevador ou pela escada. Temos ainda outros restaurantes aqui nas redondezas do CICB, como o Mangai, como o Nau e também o Pier 21. Então, senhoras e senhores, fiquem à vontade. Encerramos as atividades neste momento. Pedimos que retornem pontualmente às 14 horas e 30 minutos. Paulina Maturana, cientista política formada em Políticas Públicas pela Universidad del Desarrollo. Mestra em Governo e Gestão Pública da Universidade de Valparaíso. Atua como assessora de Políticas Públicas para o Departamento da Avaliação da Lei da Câmara dos Deputados. Convidamos neste momento a senhora Paulina Maturana para proferir sua palestra Avaliação Ex-Post aplicada a leis primárias no Chile. Aplausos 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 Obrigado. Obrigada. 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 O departamento começa a operar em 2011, mas recolhe as recomendações que faz a OCDE no ano 2012 e que entre essas estava também dentro do que se recomendava a publicidade das leis e de todas as evaluações e todos os estudos que se fizeram em torno a matéria regulatória. Temos um saludo do presidente do Comitê de Evaluação da Lei, que ele queria estar presente, a invitação se extendiu para ele, assim que aqui está. Desde o Congresso, em Chile, ele fala o deputado Paulo Lorenzini, para contar o que foi a creação deste Comitê de Evaluação da Lei, algo novedoso em todos os parlamentos do mundo. E isto acontece porque há uma década, muita gente na rua, nas distintas reuniões com os parlamentares nos comentavam que muitas leis vigentes já não correspondiam na realidade, ou sua interpretação não era adequada. Então, aí nos dimos conta por que não criamos um comitê parlamentar, isto não é político, nem de governo, nem de oposição de quem este, é de todo o parlamento, com nossas leis, para poder evaluar, depois de 3, 4 anos de transcurrido, uma vigencia de uma lei, seus problemas que tem, a base, o fundamento, dos próprios parlamentares, da cidadania, das organizações, das universidades. E isso é o que temos estado fazendo estes 10 anos, analizamos 2 ou 3 projetos de lei ou leis vigentes por ano, e depois que estamos com os cidadãos, com as organizações, com o executivo de turno, com todos aqueles, escutamos as opiniões, fazemos um projeto de lei para melhorar e reemplazar aquelas coisas que se quedam obsoletas. criamos este comitê com personal, não é certo, de as distintas especializaciones, para fazer um trabalho profundo. Hemos trabalhado com a OCDE, hemos trabalhado com outros parlamentos e estamos disponíveis, por suposto, a cooperar e dar nossa impressão. E por isso, um saludo carinhoso a quem se organizou este seminário no Brasil, é algo moderno, que vai requerir esforço, compatibilizar as opiniões parlamentares, mas, no final, é um produto extraordinário. Ojalá que lhes váia muito bem, ojalá que podamos, no futuro, intercambiar experiências de como lhes sucede a vocês, o que é o que aconteceu com nós, e, por suposto, o parlamento chileno, a nossa Câmara de Diputados, está à vós disposição. Ánimos, felicidades e gran éxito em vosso seminário. Bom, como bom político, eu acho que é algo bastante bonito. O deputado Lorenzini é o presidente do Comitê de Diputados, que está a cargo deste Comitê de Evaluación da Lei. Esta unidade de Estudio Técnico, que busca o respaldo dos deputados, e que entre umas perguntas também eu havia escutado em quanto a resistência, já que existia dentro dos mesmos organismos, das mesmas unidades regulatorias, a resistência que existia de parte de quem se encontraba a cargo dela. O que é o que nós fizemos e por que temos um Comitê de Diputados? É por o mesmo, é para que aminorizar aquelas resistências que se genere dentro, en nosso caso, da Câmara de Diputados, e fazer aos deputados parte dos processos evaluativos. Nós, como operamos com eles? Este Comitê está constituído por deputados de todas as bancadas parlamentárias. É a dizer, todos os coleros políticos estão constituídos neste Comitê. Son oito deputados, de derechas, izquierdas e centro. Nós nos pedimos, vía comisión legislativa, algumas das evasões que eles tenham interesse em analisar. E, depois, se discute dentro do mesmo Comitê, que tema se prioriza em base a diferentes criterios, que se los vou plantear mais adelante. E, em base a isso, nós vamos evaluando as leis a medida que nos van ingresando as solicitudes, vía comisión de diputados, vía presidente da Câmara de Diputados, ou por alguma solicitude que se tenha do Ejecutivo, mas isso é o de menos. A pesar de ter um comitê, que é o que nos dá o respaldo político, vocês devem saber que, frente a qualquer, nós, em um departamento, vuelvo a insistir, que é técnico, mas, frente a todas estas decisões, a última palavra sempre é política. A voluntad política vai ser o último dentro de todos estes processos. Então, por isso, o trabalho de ir, de estar com eles. Aún assim, nós, no ano 2012, conseguimos apoio da OCDE, porque precisávamos que a metodologia que estávamos preparando, validar algum organismo internacional. E, para nós, foi o que mais acercava a o que se estava buscando naquele momento, eram eles, era a OCDE. Então, eles vêm na Chile também, veem o que nós estávamos fazendo, e criam este documento, que se chama La Evaluación de Leyes e Regulaciones, no caso da Câmara de Diputados de Chile. Este documento é do ano 2012. Acá nós estávamos recién diseñando a metodologia de estudos, e nos fazem, como um bom organismo internacional, várias recomendações, sobre todo as falências que nós tínhamos, que eram várias no momento, e, bom, ainda temos. Mas uma das maiores falências que eles encontraron tinha que ver com o tema da avaliação ex-ante, que eu já lhe comentado bastante, a outros expositores, por dizer como nós evaluamos os custos que incluían cada uma das leis. E, bom, até o dia de hoje, eu acho que é um dos maiores desafios que tem este processo regulatório. Sin embargo, dentro de las evaluaciones ex-post, eu posso dizer que já temos, depois de nove avaliações, está bastante desenvolvido. Hemos evaluado diferentes temáticas. Entre essas, a vigiato, que tem que ver com o robo dos animais, droga, violência intrafamiliar, responsabilidade penal adolescente, VIH. Hace dois semanas, nos tocou ir a exponer a uma comissão investigadora da Câmara dos Deputados que estava evaluando temas de VIH o estudo que nós estávamos fazendo, porque a finalidade de cada um dos estudos é alimentar a discussão parlamentária. Isso quer dizer, entregar instrumentos a os deputados para que, em base a que nós generamos, podamos modificar as normas que se encontram desactualizadas, por exemplo. Por que avaliar leis? Para determinar o grado de cumplimento dos objetivos esperados por o legislador ao dictar a norma. Para visualizar os efectos non deseados, para conhecer a percepción que tem a cidadania, para identificar boas prácticas na dictação da norma e sua aplicación, para proponer medidas correctivas, se corresponde. Em muitos casos, há leis que a cidadania se queja sobre elas, e nós analizamos e vemos que non em todo seu processo está mal implementado, mas em alguns aspectos. E são esses os aspectos que se busca modificar. Mas claramente, existe desconocimento muitas vezes por parte da população e, geralmente, a culpa é dos políticos que fazem malas leis. E muitas vezes a culpa é do Ejecutivo que são os que as implementam. Dentro dos criterios que tem que cumplir uma lei para que esta unidade de estúdio a evalúe, está o criterio que seja de interesse público. Claramente, nós não vamos a gastar recursos nem tempo em evaluar uma lei que está operando de boa maneira. Que seja de aplicabilidade general. Há leis que são bastante grandes, por exemplo, o Código Civil. Nós, uma unidade de estúdio, não temos recursos para evaluar esse tipo de normativa. Que tenha uma viabilidade metodológica. Na viabilidade metodológica, nós estimamos que tenham mais ou menos dois anos de implementada. É muito difícil evaluar uma lei quando está recién publicada. que tenha factibilidade temporal, é a dizer, que seja evalúable no tempo, que seja factible de evaluar. Ou seja, que existam organismos implementadores que o estén operando e que claramente seja uma lei que tenha uma neutralidade política. Nós sabemos bem que cada uma de as leis levanta vários ánimos de diferentes sectores. Sin embargo, a neutralidade política para nós é fundamental. a ideia é não generar divisões. O processo de evaluação da lei depois de todos estes anos, que não são tantos, são mais ou menos sete ou oito anos que nós jáamos neste processo, finalmente temos fijado em três fases. A primeira fase é um estudo técnico da lei. A segunda fase consta da percepção cidadã, que para nós é dentro do órgão regulador, quando nos perguntamos quem é que deveria regular, finalmente, para nós o mais importante que tem que regular cada uma das normativas é a cidadania. A cidadania é quem está presente em cada um dos controles, em cada uma das publicações de lei, são eles que nos também manifesta algum impacto negativo que este generando alguma norma, então, contar com a participação de eles é fundamental em cada um dos processos de avaliação. E finalmente, a última fase tem que ver com a mesma elaboração e evacuação do informe. Eu vou se publica, e se promulga perdão, no ano 2012 se publica, uns meses depois durante o mesmo ano, e a nós nos chega a evaluação via Comissão de Obras Públicas que em discussão da Comissão dos deputados nos dizem que se estão generando problemas porque a cidadania não estava contenta com a implementação desta lei que era o que buscava a lei a lei buscava normar processos de autorização para a instalação de torres mas também se fazia uma distinção nós começamos esta evaluação no ano 2014, ou seja, já contava com os dois anos de implementação que tinha a norma então, como eu disse buscava duas coisas, uma que tinha que ver com a instalação das torres e o outro que tinha que ver com as ondas de emissão a gente tinha desconocimento sobre quanto estava sendo invadida por as emissões das ondas electromagnéticas eu le coloco, não sei mas por a densidade e potência que tinha as ondas e o outro por o tema do impacto urbanístico que estava generando a quantidade de torres que se estava levantando no país então, frente a isso se nos solicita que por favor pudéssemos observar e ver o que estava acontecendo com esta matéria em particular na fase 1, no estudo técnico da lei é fundamental para cada uma de estas para esta etapa em particular basar-se na história da lei cada lei em Chile tem uma história da lei e um pode ingresar na página da biblioteca do Congresso Nacional e ver quem foram todos os intervinentes da norma assim mesmo cada lei tem normativa secundária que é a que ajuda aqui simplesmente neste caso os reglamentos de ejecução mas qual é o problema? que os reglamentos não têm uma história então, muitas vezes passa que o espírito do legislador dizia uma coisa na lei e no reglamento se faz totalmente o contrário e contraviene a lei e muitas vezes esses reglamentos de ejecução que permite que se implemente uma norma não se dictam então, é impossível implementar de esse modo uma lei isso aconteceu por exemplo e me vou um pouco do caso das antenas com a lei de droga a lei de droga por meio de um catálogo dizia quais eram os tipos de drogas que existiam e que iam estar sancionados para o seu tráfico seu consumo etc e finalmente em um reglamento que não estava estipulada por os deputados senadores por meio de um reglamento dictado por o ejecutivo sem saber quem intervinu a marihuana passa a estar em lista 1 que era drogas duras em Chile por um reglamento quem dictou esse reglamento ninguém sabe então esses são alguns dos efeitos que nós temos visto nas evaluações que fazemos das leis a implementação e a ejecução das mesmas então nessa primeira etapa já voltando ao tema das antenas se revisa a história da lei e nós vamos vendo quais foram todos os intervinientes que estiveram presentes na discussão das organizações sociais ministérios serviços públicos enfim depois fazemos uma revisão de direitos comparados na revisão de direitos comparados nós estamos em este caso em particular vimos tudo o que tinha que ver quais eram as normas de potência que se dictavam por exemplo aí em Noruega claramente sempre um aspira a Europa estou em Latinoamérica então vemos quais eram as densidades de potência das ondas de Noruega depois vamos quais é o que recomenda a Organização Mundial da Saúde hacemos todo esse barrido em direitos comparados depois nos vamos a revisão da normativa nacional vemos todas as normas que estão involucradas com esta lei em particular que estamos evaluando vemos as estadísticas e as estadísticas nos ajudam para uma primeira parte de estes capítulos que é o contexto nacional e internacional e isso é como nós partimos cada um de os informes com um contexto em este contexto entregamos estas estadísticas que neste caso em particular foram entregadas por a subsecretaria de telecomunicaciones em Chile e também por o Instituto Nacional de Estadística e depois também contamos com algum tipo de referência como conferências internacionales ranking de reclamos em telecomunicaciones entre outros então fazemos como qualquer investigação qualitativa um levantamento de informação que isso é o outro que eu queria comentar neste seminário muitas vezes nós começamos a introducir herramientas mecanismos consultas públicas e começamos a engrosar este tipo de evaluações e se nos vai de as mãos a veces menos é mais e isso eu acho que serve para muitos tipos de coisas particularmente nisto a nosa nos serviu utilizar as herramientas correctas para fazer uma boa avaliação exposta na segunda etapa identificamos o objetivo do estudo cada uma das leis tem seu próprio objetivo mas como eu disse há muitas leis que já funcionam de um modo correcto e há algumas coisas em particular alguns aspectos em particular que são os que não funcionam então temos um objetivo da lei mas nós fazemos os objetivos do estudo que são mais ou menos como fazer uma tesis então quando fazemos os objetivos de estudo nós vemos em base a primeira levantamento de informação com os acadêmicos e com os especialistas que é o que está fallando no caso o objetivo da lei era regular o impacto urbanístico que são estas torres que se estavam construindo e se estava llenando o país de torres de antenas celulares e o outro era a fixação de normas sobre emissões electromagnéticas que não existiam no momento qual era nosso objetivo depois de investigar e consultar aos expertos foi determinar a eficácia e eficiência das ferramentas que entregou esta lei na segunda lámina eu vou dizer quais eram as ferramentas que propusou a lei 20.599 depois era determinar a eficácia das instâncias de participação dos vecinos e por último identificar quais foram as medidas que se adoptaram para a proteção da saúde e do meio ambiente se cumplieron esses objetivos que propunia a lei nós tratamos de responder finalmente na etapa cúlmina de nossos informes quais foram as conclusões e recomendaciones e ver se apuntou ao objetivo que tinha o legislador na identificação de instrumentos entre alguns de eles que são as ferramentas en esta lei eram mais ou menos 7 ou 8 ferramentas que entregava a norma está a colocalização da antena uma figura nova que entregava a lei bastante novedosa innovadora porque também há muitas coisas que são innovadoras e uma tem que ver se funcionam na prática ou não a colocação de antenas que queria dizer que em uma mesma torre de antenas iam estar várias antenas de várias companhias compartilhando a estrutura novedoso vamos a ver se na prática funcionava segunda herramienta que facultava a subsecretaria de telecomunicaciones para que declararan mediante uma resolução todas as zonas que estivessem saturadas de as ondas de sistemas radiantes de telecomunicaciones essa era uma faculdade nova que se les entregava portanto se les atribuía nova competência a um serviço que é o outro que passa com muitas leis e que é importante evaluar que há leis que entregan facultades a serviços que não estão preparados para isso então se tem que ver funciona aquello também esta lei mandata ao Ministério do Medio Ambiente para elaborar normas de qualidade ambiental o que o Ministério do Medio Ambiente enfim foram mais ou menos 7 ou 8 herramientas que propõe esta lei dentro da identificação porque nós como eu disse em base na história da lei identificamos que foram os intervinientes da norma neste caso foi o Ministério do Vivimento e Urbanismo todos os expertos que se imaginam subsecretaria de telecomunicaciones o Ministério do Medio Ambiente o Ministério do Salud para ver se nos afectaban as ondas que nos estavam chegando as antenas nos dava cáncer por exemplo municipalidades que tenían que ver con esta baja territorial e que eran elas as municipalidades também uma nova herramienta que entregou esta lei que iam autorizar se construiu ou se levantou uma torre de soporte de antenas em um lugar preferente eles iam determinar qual ia ser a zona preferente para levantar antenas nova herramienta que propõe esta lei essa é a página da história da lei unha pode ingresar por meio da página da biblioteca do Congreso Nacional e ir revisando todos os trâmites que teve a norma quais foram os intervinientes que coisas dijeron todos estes públicos então para nós é um insumo fundamental para cada uma de as evaluações trabalhar com outros organismos dentro do Congresso Nacional o Congresso Nacional é um edifico que em Chile está dividido por Câmara de Diputados em uma torre o Senado em outra e o divide de maneira transversal a biblioteca e o Congresso que presta asesorías parlamentares a ambas câmaras depois vemos a quem estava enfocada a lei quais eram os destinatários da norma neste caso eram todos que queriam instalar uma torre de antena soporte um sistema radiante de transmissão de telecomunicaciones e ademais outro destinatário eram as juntas de vecinos as juntas de vecinos são todas estas agrupaciones locales que se reúnen em base a vecindade em base a localidade territorialidade e também aos propietários dos imóveis onde se encontra a área cercana porque era o que alegavam os vecinos que muitas vezes eles prestavam a casa em um barrio instalavam uma torre a empresa pagava o arriendo e a gente de aí se ia e não vivia aí e deixava todos os vecinos com a torre instalada e eles viviam em um barrio melhor então a ideia era de nós saber por que se está apresentando isso e que sancione também tinham aquelas pessoas que realizavam aquelas acciones dentro desta primeira fase nós identificamos quais eram os efectos por nombrar alguns porque há efectos financieros ambientais culturales sociales jurídicos institucionales todos estes efectos também nós fomos pulindo a medida que fomos trabalhando en o desarrollo de nossa metodologia um efeito ambiental tinha que ver com a harmonização e que era também algo que propunia a lei que por meio de um catálogo queria dizer que segundo a zona geográfica em que estivesse levantada a torre de antena celular ia ter forma de algum árbol daquela região se estava mais no norte ia ser uma palmera se estava no sur tinha que ser uma araucaria e isso tinha que ver com o impacto urbanístico e esse catálogo o fez o Ministério do Medio Ambiente com a finalidade de harmonizar as antenas de celulares porque geralmente se levantavam somente de forma monoposte que é esta antena de color rojo então a ideia era que o impacto não fosse tan alto culturales que era uma norma pouco acessível a a ciudadania porque porque falava de ondas de potência cifras que não todos manejam falava de quanto era a densidade das potências como lhes comentava então demasiado difícil para o entendimento da cidadania cada vez eu não sei se vocês também o han ido experimentando assim mas vamos avançando hacia temas de transparencia de linguagem claro e são também algumas finalidades que tem esta unidade de estudos da Câmara trabalhar também com as ferramentas que se proponen a nível internacional e que nos enfoquemos en um lenguaje claro e outro efecto jurídico era como lhes comentaba anteriormente que propicia a colocalização da antena sin embargo esta figura se valorou positivamente uma aplicação de instrumentos que nós realizamos é a implementação de entrevistas semi-estruturadas que quer dizer uma entrevista semi-estruturada nós vamos com o implementador da norma ou com algum especialista algum acadêmico nós levamos algum tipo de pergunta feita previamente elaborada e começamos a entrevistar a esta pessoa com o objeto de qual é o conhecimento da norma e como lhes chega a eles a lei e o que é o que fazem ao respeito como para solucionar alguns efectos que esta mesma pode estar generando por tanto trabajamos com muitas entrevistas são ao redor ou seja estes períodos de avaliação duram ao redor de 4 meses então dentro dos 4 meses na primeira fase que é mais ou menos dois meses quando fazemos todo este levantamento de informação entrevistamos mais ou menos umas 20 pessoas 20 instituições depois entramos na segunda fase que tem que ver com a percepção cidadã que é o distintivo que tem esta unidade técnica a percepção cidadã é fundamental é fundamental em cada uma das avaliações que se fazem como trabalhamos a percepção cidadã na primeira etapa tratamos de elegir alguma região Chile está dividido em regiones de norte a sur e a ideia é descentralizar os estudos casi todo hoje em dia está enfocado a Santiago então o que se faz é ver em que outra região estão alguns índices altos onde podamos ir a ver o que está sucedendo no caso particular da lei de antena vimos onde estavam os maiores reclamos de la ciudadanía em base ao levantamento e emplazamento de torres soportes para isso fomos a Concepção e em Concepção havia ciudadanía organizada porque a ideia de fazer estes foros cidadãos é que também a ciudadanía este organizada e seja muito mais fácil o trabalho que se elabora também contamos com uma presença na prensa esse trabalho nos ajudou a biblioteca do Congresso a sociedade civil se encontra organizada e funcione de características regionales uma segunda etapa de percepção tinha que ver com as agrupações da sociedade civil isso quer dizer a todas aquelas organizações que liga se bem na primeira etapa trabalhamos com os implementadores com os acadêmicos nesta segunda fase trabalhamos com as organizações sociales que são que vão nutrir finalmente o informe com quem trabalhamos com as comunidades juntas de vecinos para não andar nesta vão ver aqui como é um foro isso foi na matéria de discapacidade mas tem que ver com a dinâmica o 19 de octubre o Departamento de Evaluación de de Deputados realizou un foro ciudadano para discutir en torno a aplicación de la ley 20 422 que establece medidas para la igualdad de oportunidades y la inclusión social de personas con discapacidad la actividad denominada foro de evaluación ciudadana de la ley se realizó en la sala de sesiones de la Cámara de diputados tras el saludo de bienvenida los participantes se dividieron en tres grupos para discutir en torno a los alcances de la legislación tras una hora y media de trabajo grupal en diferentes salas de la corporación la actividad concluyó con un plenario en donde se discutieron las conclusiones debatidas respecto de la utilidad y los mejoramientos que necesita la ley de discapacidad de obtener la opinión de la ciudadanía respecto de la ley 20.422 que establece medidas para la igualdad de oportunidad y la inclusión social de personas con discapacidad el departamento de evaluación de la ley elaborará un informe con las conclusiones del estudio técnico de la ley con la opinión de expertos y de la ciudadanía este documento será presentado a los parlamentarios quienes podrán adoptar las modificaciones legales y reglamentarias que se requieran para lograr la plena inclusión social de las personas con discapacidad entonces en cada uno de los foros que se realizan se divide en tres mesas de trabajo en cada mes de trabajo hay un moderador un redactor también trabajamos con preguntas semi estructuradas y en base a esa nosotros preguntamos a la ciudadanía cuál es el conocimiento que ellos tienen de la norma con eso empezamos y después nos van generando algunas problemáticas que ellos encuentran que se les han presentado finalmente se hace este plenario donde ellos mismos pasan adelante y dicen cuáles son las conclusiones del trabajo que realizaron durante esa jornada entonces es una actividad bastante participativa y las organizaciones que trabajan no son organizaciones aleatorias sino son organizaciones que identificamos durante la historia de la ley durante la discusión de la misma y que aún habiendo abierto la evaluación porque nosotros abrimos las evaluaciones en nuestra página web ellos se interesan en participar de esta finalmente está la elaboración del informe entonces ya tenemos todo este barrido de información y nos empezamos a crear una estructura de lo que va a ser el informe que vamos a entregar y hacemos un análisis de los datos de la información que hemos recopilado diseñamos como buena tesis una estructura que tiene que constar este informe partiendo con el contexto la percepción ciudadana y terminando con conclusiones y recomendaciones y claro terminamos con la elaboración de conclusiones y recomendaciones las recomendaciones se entregan en varios escenarios porque como les decía los diputados son de varias bancadas distintas lo que les digamos a unos no le van a parecer bien a los otros entonces que es lo que se entregan varios escenarios escenarios ideales para una misma problemática y son ellos durante las comisiones que van a tener que decidir por cuál por una u otra y por cómo van a darle solución a esa problemática a veces pueden quedarse con alguna idea o a veces ellos llegan a consenso pero la decisión finalmente es una decisión política el informe que se entrega es con el objeto que es este el de la la discusión parlamentaria de que ellos hagan modificaciones a la norma y este departamento culmina con un proyecto de ley que presentan los diputados entre a la oficina de parte de la cámara y respaldado por todo ese comité que eso es lo importante de contar con un respaldo político porque nosotros hacemos el trabajo técnico pero son ellos los que se tienen que mover a ese tipo de y ellos son los que lo tienen que hacer andar y defender las comisiones que les corresponda por ejemplo el de VIH que es este el de educación sexual ingresó a la comisión de educación porque lo que se recomendó era que faltaba educación sexual en Chile entonces toda esta información entra por esa materia y ahora son ellos los que le tienen que dar el seguimiento ¿Qué pasa con la les vengo a comentar es que se entregan dos competencias a dos ministerios en cuanto a reglamentación uno era que había que hacer al ministerio de transporte y telecomunicaciones una normativa para regular el uso de todo equipo de transmisión de servicios de telecomunicaciones que generen ondas electromagnéticas revisamos la ley nos entrevistamos con el ministerio de transporte y telecomunicaciones y sí pudimos constatar de que ellos sí tenían aquella regulación aquella normativa que estaba operando que la gente la evaluaba de forma positiva también esta ley mandataba al ministerio de medio ambiente a dictar normas de calidad ambiental o de emisión de las ondas electromagnéticas que es lo que pasa que al día de hoy estamos hablando del 2012 al día de hoy aquel catálogo se encuentra en la fase de anteproyecto o sea en Chile todavía no hay una norma de emisión de ondas electromagnéticas y fue una de las conclusiones que determinó también este informe nosotros se entrega el informe cada vez que se termina y se culmina esta etapa de investigación se entrega en la sala de sesiones a los 155 diputados y ellos pueden ver cuáles fueron las conclusiones que es lo que está faltando y estimarán conveniente o no citar algún ministro por ejemplo que es lo que no se ha hecho porque no se ha tenido que llegar a ese nivel pero pedir explicaciones del por qué no se está implementando como debería estar y como lo estima y como lo mandata la ley si bien la ley cumple entrega que es lo que se tiene que hacer otorga plazo aquí vemos puntualmente que fue un ministerio fue del sector ejecutivo quienes no han cumplido con la tarea que les entregaba la norma pero de quién es la culpa de los legisladores que no están legislando correctamente los beneficios de las evaluaciones que los diputados van a contar con información actualizada de qué está sucediendo con esa problemática en particular generalmente las evaluaciones se hacen con temas que estén en problema no les decía no evaluamos cosas que estén operando de modo correcto se integra el proceso legislativo la ciudadanía que eso les gusta bastante al ciudadano cuando la cámara nosotros vamos a región entrevistamos a la gente una persona que jamás creyó que podía estar hablando con la cámara diputado y tiene el momento de aportar sus conocimientos de decirle qué es lo que les está pasando en su localidad ellos se sienten bastante agradecido y fue uno de los temas que les gustó finalmente a los diputados y detuvieron un poco la resistencia que se había generado en esto de cómo nosotros nos vamos a evaluar a nosotros mismos o sea qué va a pensar la ciudadanía de que nosotros como diputados nos estamos queriendo evaluar que eso no corresponde nosotros hacemos el trabajo bien eso se va a ver mal visto pero y yo diría que nadie se ha quejado y descentraliza la participación subana porque vamos a regiones hallazgos y vicios en todas las leyes ha sucedido lo mismo escasa coordinación intersectorial lamentablemente los ministerios no se comunican entre ellos hay doble levantamiento de información no hay unificación de datos las policías tienen una cifra ministerio del interior tiene otra no hay comunicación entre ellos desconocimiento de la norma genera desconfianza e interpretaciones erróneas de la ciudadanía claro porque acá estamos viendo por ejemplo que con la ley de antenas tenemos esta herramienta de la colocalización entonces la gente puede pensar de que a mayor cantidad de antenas mayor es el daño que me está haciendo a mí en salud entonces hay un desconocimiento también pero por la misma interpretación que se tiene de la ley los reglamentos no siempre se apegan al objetivo de la norma eso ya les acabo de mostrar con el caso que pasa con el ministerio medio ambiente y se entregan facultades a organismos que no son creados para esos efectos por último cuál es el aporte de la ciudadanía a la labor legislativa que posibilita diagnosticar la aplicación práctica de la ley entrega antecedentes sobre el funcionamiento de las instituciones mandatadas por la norma que muchas veces desde la teoría uno puede encontrar que lo que se está diciendo cómo se está operando la ley es bastante bueno sin embargo uno lo baja a territorio y se das cuenta que no hay recursos no están los profesionales que deberían estar para implementar alguna tarea en particular que mandata la ley entonces es muy difícil hacerlo desde un escritorio permite modificar también el aporte de la ciudadanía la norma adecuarla las reales necesidades que tenga la población y promueve el acercamiento efectivo de la Cámara de Diputados a la ciudadanía eso ha sido muchas gracias agradecemos las palabras de la señora Paulina Maturana y la convido para permanecer a mesa para iniciarmos el debate para las preguntas al debatador solicitamos que sejam realizadas por medio de la ciencia del whatsapp del evento cujo número es 61 99 115 27 57 convidamos para moderar el debate el señor Carlos Marcel Ferreira a todos bueno tarde Paulina bien bien al Brasil de vuelta estamos muy muy contentes parabéns por la presentación yo voy ya seleccionei algunas preguntas que el pessoal tiene mandado aquí por whatsapp primero que a gente gustaría de hablar un poco era sobre la composición del departamento de avaliación de leyes cuántas personas atuan permanentemente de donde venen los recursos que este departamento utiliza si es un recurso propio del congreso o no y en esas actividades todas que son feitas en los estudos que cuáles son las fuentes de recursos cuáles son las participaciones que son voluntarias imagino que hay estos grupos focales que deben envolver viagens debe envolver una serie de cuestiones y yo gustaría que usted falase un poco sobre eso creo que entendi todo la composición de este departamento parte desde una oficina que se llama oficina de informaciones de la cámara de diputados y nace la iniciativa porque se estaba generando esta duda de bueno nosotros hacemos las leyes pero qué pasa después de que se publican entonces frente a eso la gente que trabaja en la oficina de informaciones se va de ahí y arma en este departamento de la evaluación de la ley entonces eran funcionarios antiguos de la cámara de diputados luego ellos comienzan a observar de que se necesitaba además de tener la autonomía funcional que lo tiene este departamento tener funcionarios formados en varias especialidades si bien yo soy cientista política también tengo y que es necesario acá un abogado también hay un sociólogo un periodista el departamento era bastante robusto al comienzo hoy en día somos tres personas que trabajamos en esto con los recursos mínimos que cada vez es así cada vez es así sobre todo con el tema de transparencia que la transparencia es bastante buena y en estos casos se descubren varias cosas entonces la misma control ciudadano cada vez ha hecho que los dineros que se invierten sean mejor invertidos entonces tratamos de hacer muchas cosas con pocos recursos viajes los paga la cámara de diputados cuando nosotros vamos a regiones y trabajamos claro más que nada con apoyo de la biblioteca pero con estos tres funcionarios proceso de cuatro meses una otra pregunta ya con esta relación sobre la coordinación intersetorial que fue uno de los problemas identificados en este caso concreto que usted presentó una vez identificado este tipo de problema las a todas fuera del departamento de usted solo colocan esto en informe en relatório y no tomo necesariamente ninguna acción específica para tentar resolver los problemas en implementación de ley o eso va para la próxima instancia dentro del Congreso dentro de Cámaras de Deputados e is si sin embargo también lo que se hace es hacer acuerdos con el ministerio cada vez el trabajo que se ha ido realizando ha involucrado mucho más al poder ejecutivo cuando se evaluó la ley de protección a la vía privada observamos de que al mismo tiempo que este departamento está evaluando la ley el ministerio de Hacienda estaba haciendo de ley entonces trabajamos en conjunto en esa instancia en particular se trabajó en conjunto con ellos entonces cada vez más se está tratando de colaborar entre los mismos poderes del Estado o sea está bien la identificación y la individualización de cada uno de ellos sin embargo es positivo el trabajo en conjunto y la colaboración y yo creo que cada vez hemos podido ir generando este trabajo colaborativo y cuando se crean acuerdos o acuerdos de resolución creo donde se les invita a los ministerios a que resuelvan aquellas debilidades que se están presentando ah disculpe porque la Cámara de Diputados en Chile tiene la facultad por ley de controlar los actos del gobierno entonces en base a esa pequeña facultad que se nos genera por ley es que nosotros nos afirmamos y tratamos de fiscalizar lo más que podamos solamente porque tenemos eso el Senado no lo tiene la Cámara de Diputados sí fiscalizar los actos del gobierno como no Brasil dentro de los criterios de escolha para las leyes que van pasar por el proceso de avaliacción ahí usted colocó generalidad uno de los criterios era el político político pero entre aquellos criterios se utilizó alguna orden de preferencia especificamente nessa lei qual critério que prevaleceu outra questão relacionada este criterio de neutralidad política no acaba filtrando demasiado el tipo de ley de repente no es la ley que está dando más problemas es la que tiene menos resistencia política que va para el proceso de avaliacción puede acontecer este tipo de problema en la hora de elegir la ley que va ser avaliada si no entender alguna cosa es difícil la respuesta porque uno trata de ser políticamente correcto ahora hay muchas cámaras bueno voy a utilizar las palabras mejores diplomáticas se elige lo que se nos pida sin embargo claro que hay lobby lo dije pero hay lobby en cuanto a los temas cada uno de los diputados tiene sus propios temas para evaluar cada uno de los diputados tiene su caballito de batalla donde ellos se hacen de temas algunos van por el área de salud otros van por los niños otros van por la familia entonces es difícil que todos estén de acuerdo en una misma temática sin embargo cuál es la fortaleza que tiene la unidad de estudio es que es autónoma si bien el apoyo nosotros lo buscamos para otro tipo de instancia nosotros tampoco entregamos los informes cuando están en etapa borrador se nos ha solicitado que nos digan nos preguntan y cómo van con el estudio a qué conclusiones van a llegar nosotros decimos que eso se entrega con informe cerrado y de esa política nosotros no nos movemos porque si no tendríamos 155 diputados tratando de modificar el estudio que estamos haciendo este es un estudio objetivo entregamos varios escenarios para que se modifique la ley pero no damos el espacio para que las decisiones políticas en esta fase de investigación interfieran una vez que está cerrado y que está publicado porque todos los estudios se publican pueden hacer lo que quieran ahí ya no hay problema y también la intervención de ellos va a ser pública pero en base a conclusiones y recomendaciones que las vamos a dar de todos modos o sea esto va a esto intenta hacer la investigación lo más objetivo posible entonces esa es la importancia de que exista una autonomía libre de la incidencia política pero sí por ejemplo cuando se solicitan leyes hay diputados que las solicitan por medio de sus comisiones pero entendiendo que también son temas que a ellos les interesa entonces yo no sé si operará así acá pero según lo que me han contado es que claro ellos solicitan apoyo de la misma comisión y entre todos solicitan que se evalúe este tema en particular por ejemplo yo creo que estamos un poco lejos de en este minuto poder evaluar aborto por ejemplo yo creo que es un tema que divide vamos para eso pero recién estamos evaluando si tres causales en el aborto o sea no nosotros el congreso se habían evaluado y se aprobaron tres causales para abortar en Chile entonces meternos ahora en ese tema cuando recién estamos en pañales yo creo que no no estamos preparados tampoco por eso la idea es que esté una ley que lleve un tiempo de implementada mucho más fácil entonces ahí las valorizaciones que se hacen a un mismo tema son mucho menos comprende algunas intervenciones legales son necesarias pero son muy impopulares como que como que você ve ese trabajo de avaliación de las leyes en el sentido de contribuir para reducir esa impopularidad trabajar con convencimiento y esclarecimiento de la sociedad se hace que el trabajo que ustedes están haciendo en Chile ya trouxe algún resultado en ese sentido las personas están más o menos reativas a las leyes que son claramente impopulares cuando nosotros tocamos temas que son difíciles para la ciudadanía como por ejemplo fue el caso de la responsabilidad penal adolescente donde trabajamos con niños donde se quiere bajar la edad penal de cada uno de los niños en caso de cometer algún delito son temas impopulares que van a dividir a la población pero cuando uno va a las instituciones que están a cargo por ejemplo CENAME en el caso de Chile del cuidado de niños que están vulnerados en sus derechos de niños que han sido infractores de la ley ellos se sienten agradecidos de que una institución o que un órgano legislativo los esté escuchando y cada vez más los informes que ha hecho este departamento se están haciendo más conocidos y ellos saben que se trabaja de un modo objetivo y que se ha terminado y se ha concluido en modificaciones a la ley cuando se dice que un informe de estos puede te está escuchando y va a lograr que la ley se modifique todas las personas estén muy enojadas en un momento porque cuando llegan a los foros llegan con mucha pasión pero ellos saben de que nosotros vamos allá a escucharlo a tomar en consideración lo que nos dicen y a recogerlo en un informe para que los diputados cambien lo que a ellos tanto les molesta es un espacio que no todos les entregan entonces ellos lo toman de manera muy abierta o sea sería un poco tonto quizás de que lo tomaran de un aspecto negativo si llegan muy apasionados llegan a veces nos pasó en el caso de las antenas cuando fuimos a Concepción la gente llegó con pancarta a como funar no sé si se ocupa esa palabra acá pero como greve greve recuerdo llegó como a hacer oposición a la temática que se estaba planteando y que nosotros íbamos a evaluar la ley de antenas y ellos decían pero que ustedes están fomentando las antenas en el país y nosotros decíamos no, nosotros queremos ver qué es lo que les está molestando a ustedes y por qué hay tantas antenas en Concepción y quizás aminorar eso entonces no es necesario que estén con las pancartas nosotros venimos a escucharlo no venimos venimos a pelear venimos a a oír a escuchar y claramente la gente lo toma de una manera muy abierta y es más después quedan siempre les decimos porque terminamos con un café y que eso también les gusta un cóctel entonces están muy agradecidos y los canales de comunicación quedan abiertos con la ciudadanía durante todo el proceso de evaluación entonces nos comparten investigaciones nos llegan noticias que llegan a nuestro correo y que ellos mismos luego de haber hecho el foro las siguen enviando siguen un proceso de feedback con la misma ciudadanía que estuvo involucrada en el proceso de investigación y cuando nosotros terminamos el informe y lo entregamos los invitamos a ellos a todos quienes participaron durante la durante la investigación a que vayan a la cámara de diputados estén con los diputados y reciban de nuestras manos un informe donde ellos tuvieron donde está la voz de ellos mismos entonces es un proceso redondito gracias fale un poco sobre la experiencia chilena y de ustedes con el trabajo con la OCDE en el atendimiento a las recomendaciones del organismo tal vez el Chile como el Brasil son pretendentes a entrar en la OCDE el Chile ya es entonces más de toda forma es un organismo que ya tiene algunas algunas regras y algunas recomiendas baseadas en un histórico mucho más más largo un histórico en que se adaptó a cultura de los países que fueron formadores del organismo y de alguna forma los países entrantes ahora tienen que se adaptar tuvo mucha resistencia a cumplir algunas dessas normativas de esas recomiendas de la OCDE o no o fue bien tranquilo en Chile si bueno la experiencia de Chile con la OCDE se inicia desde que como les comentaba nosotros necesitamos un organismo internacional que validara la metodología que estábamos recién diseñando que estaba muy en sus inicios entonces buscando cuál era el organismo que mejor se acercaba a lo que estábamos diseñando era la OCDE en cuanto a temas de regulación ellos están muy avanzados en esto cuando llegan a Chile y comienzan a observar qué era lo que estábamos haciendo lo dice el informe que evacuaron era que Chile se encontraba en buenas vías para la evaluación de las leyes en un parlamento que es distinto a en otro poder del Estado en el parlamento era algo muy novedoso no se estaba dando en ningún otro parlamento de Latinoamérica y por tanto la experiencia era necesaria de replicarla y lo dicen en otros parlamentos de acá de Latinoamérica sin embargo a nosotros nos falta hasta el día de hoy completar este ciclo regulatorio con la evaluación ex ante que eso también esa es la recomendación que se nos hace particularmente que necesitamos enfocarnos con indicadores y que de esa manera teniendo una evaluación ex ante nuestra evaluación ex post tendríamos desde ese momento un punto de inicio para comenzar la evaluación ex post de una manera mucho más fácil porque nuestros procesos nos vuelven un poco más lentos pero a causa de esto a causa de que no tenemos ningún otro indicador que no es más que la historia de la ley fue mencionado que fueron feitas 9 evaluaciones desde cuando fue creado está correcto eso? no el video un poco antiguo ya van como no tanto más pero 12 12 hay una pregunta que me gustaría de tener una idea de cuánto es esto dentro del total del stock legislativo del Chile si esto es representativo es muy poco y si el objetivo de ustedes es mantener en este nivel o si tienen la intención de un planejamiento existe una agenda de las leyes que están aguardando la evaluación ya preparada a mi me gustaría un equipo de 50 personas un staff de este porte que todos nos fuéramos a trabajar a Chile hacer evaluaciones cada 2 semanas estar evaluando pero con 3 personas lamentablemente no da hay otros en este momento otras prioridades dentro de la Cámara de Diputados recién hace 3 años los diputados aumentaron 20 diputados más dentro de la misma Cámara por tanto y con los mismos recursos fue una decisión que tomaron los diputados que hoy en día se arrepienten pero los recursos se vieron disminuidos y por tanto quienes se vieron desfavorecidos fueron los funcionarios de la Cámara y particularmente equipos como este tipo de unidades donde todavía y yo creo que es muy reciente el valor que se le está tomando a las evaluaciones tener una evaluación yo creo que también ayuda a ahorrar recursos y si las hacemos bien nos dan muchas externalidades positivas sobre todo con el tema de la ciudadanía entonces claro en nuestra agenda está crecer y seguir participando de este tipo de actividades involucrar mucho más a las autoridades administrativas también de la Cámara y que ellos vean que es necesario contar con un equipo formado en los tipos de evaluaciones y también desarrollar la evaluación exante para mí ese es el desafío que tenemos una última pregunta o pessoal gustaría saber más o menos como regra que ustedes falaron que entrega este relatório para más de una versión del relatório con recomendaciones específicas para más o menos cuántas versiones del relatório que ustedes preparan a cada avaliación en média o en este caso específico no son tantas no son tantas generalmente los escenarios son tres son tres son tres más o menos siempre hay algo un poco más neutral a veces nos critican que las recomendaciones que hacemos son un poco amarillas son muy neutrales muy objetivas y que hay que entender que la idea es que se haga algo o sea si nos ponemos muy tajante en alguna decisión no vamos a lograr nada entonces nosotros esperamos lograr un poco quizás no era el ideal que nosotros teníamos pero todo lo que proponemos es posible de concretar eso es lo bueno de los informes no hay nada que incluya recursos exuberantes entonces es muy fácil de implementar cada uno de los escenarios que se plantean entonces esa es la idea quizás no ir tan lejos pero de las conclusiones y las recomendaciones que se entregan que si todas yo creo que las han acogido los diputados y no hemos tenido problemas con ninguna de ellas nunca muchas gracias paulina a gente agradece en nombre de la ANEL en nombre de la Comisión Técnica de Apoio a Análise e Impacto Regulatório de la ANEL y de todos los presentes muchas gracias faremos ahora un intervalo de 30 minutos para el Coffee Break solicitamos a gentileza que todos retornen a las 16 y 5 señoras y señores buenas tardes nuevamente vamos iniciar más un momento de este seminario y en este momento convidamos para moderar la primera mesa redonda con un tema como la experiencia internacional puede contribuir para aprimorar el monitoreamiento y avaliación de la regulación en Brasil convidamos la señora Kélvia Albuquerque convidamos también los debatadores los señores Rodrigo Limpe el señor Nick Molchev el señor Cristian Campos y Paulina Maturana Aplausos Boa tarde a todos pessoal agora todos os nossos palestrantes aqui e o nosso diretor Danel a gente vai fazer um debate um pouco mais abrangente queria começar agradecendo a todos eles todos os palestrantes com o Nick a gente teve a oportunidade de ter uma visão geral internacional que abarca um pouco a boa prática internacional nos 36 países membros da OCDE depois a gente teve a oportunidade de ir com o Cristian e com a Paulina ouvir experiências muito interessantes mas em países que tem uma realidade socioeconômica e cultural mais próxima de nós o que nos dá esperança de que nós podemos seguir avançando sim a gente pode aprimorar muito as nossas boas práticas e o diretor Rodrigo não fez palestra para a gente mas a gente precisa muito agradecê-lo aqui porque ele está representando uma instituição que fez a primeira avaliação de resultado regulatório brasileira que foi planejada estruturada e não foi apenas de uma norma foi uma das mais difíceis de serem feitas foi a da distribuição inteira então a gente agradece que o avanço que a NEL está nos proporcionando que vai poder pautar a nossa discussão de agora para frente e eu vou aproveitar aqui o privilégio de ser moderadora dessa mesa e eu vou começar com as minhas próprias perguntas é que eu vou ter um a um conjuntinho para cada um e depois essa técnica aqui do celular interessante porque a gente tem bastante perguntas então tem muita diversão aqui para essa nossa mesa mas antes de fazer as perguntas eu queria só comentar brevemente os avanços que a gente já teve no Brasil em relação a essa agenda é uma agenda que não é nova é uma agenda que a gente vem conversando já há muitos anos mas que teve um avanço significativo acho que de uns 3 anos para cá em que a gente realmente conseguiu coordenar e avançar com alguns dos temas elaboramos em conjunto um guia de análise de impacto regulatório ex-ante fizemos isso em conjunto com todas as agências foi um trabalho muito importante esse guia ele já vale como recomendação para toda a administração pública brasileira tivemos recentemente a edição da medida provisória de liberdade econômica que dá um salto institucional em relação a isso mas sem sobressaltos porque a base do decreto regulamentador será as diretrizes que todos conhecem que já estão já estão publicados e lá na casa civil no âmbito do comitê interministerial de governança a gente publicou além do guia ex-ante a gente tem um guia ex-post que não é especificamente voltado para a regulação mas é um guia que é para políticas públicas mas cujo marco teórico ele é o mesmo para a regulação e pode nos nortear e já tem nos ajudado muito a conduzir essas avaliações de resultado regulatório então a gente fica muito feliz de estar aqui num evento para falar de vanguarda a gente não tem muitas avaliações de resultado regulatório mas a gente agora precisa começar a se dedicar a elas e como a gente está aqui no momento ainda de implementar para a administração direta toda a avaliação ex-ante a primeira pergunta que eu vou dar a primeira provocação que eu vou fazer aqui para todos e aí quem quiser encaixar nas suas respostas depois no bloco encaixe isso é a importância da avaliação de impacto ex-ante para a gente ter uma boa avaliação de impacto ex-post se a gente não tiver objetivos bem definidos parâmetros bem definidos na hora da avaliação ex-ante fica muito mais complicado fazer ex-post então se cada um puder depois explorar isso eu vou agora passar para as provocações individuais para o Rodrigo eu queria perguntar tendo em vista essa experiência recente da ARR de distribuição quais que seriam as lições aprendidas em relação a esse trabalho foi um trabalho de vulto foi um trabalho complexo o que a agência conseguiu aprender como é que tem sido a reação do setor privado a essa primeira avaliação de resultado regulatório como que a ANEL pretende prosseguir tendo já essa experiência você já me contou ali fora que já tem uma outra no forno já tem a de bandeiras tarifárias então se você puder comentar um pouquinho como é que está esse processo perfeito boa tarde a todos obrigado Kélver cumprimentar os colegas de mesa doutor Nick Paulina Christian como já falei pela manhã é uma grande satisfação a ANEL estar aqui recebendo especialistas desse nível para discutir o tema de avaliação expost da regulação de forma geral em termos de IER de avaliação ex-ante a gente de fato já está em um nível bem mais avançado já temos as diretrizes da casa civil já temos a regulamentação na ANEL e a expost como muito bem colocou na na fala inicial nós fizemos nosso primeiro caso de fato a ANEL saiu na na vanguarda isso nos traz muito orgulho foi um trabalho que levou mais de um ano nós iniciamos no final de 2017 concluímos colocamos em audiência pública agora no fevereiro em fevereiro de 2019 era uma audiência pública no período de 60 dias mas devido as solicitações dos agentes envolvidos ampliamos para 120 dias teremos o prazo de contribuições até junho e esse como colocou a gente pegou um tema talvez o mais abrangente que a ANEL tenha que é a atuação da agência na regulação econômica das distribuidoras de energia que é o dentro dos segmentos de setor eletro geração transmissão distribuição e comercialização a distribuição é aquele que sofre uma regulação econômica mais forte temos diversos mecanismos de incentivos para melhorar a qualidade para melhorar a saúde financeira das empresas e nessa análise de impacto regulatório a gente focou a análise em diversos tópicos primeiro fizemos análise sobre a qualidade ao longo da janela de 2001 até 2017 depois fizemos sobre os indicadores de sustentabilidade econômico-financeira das distribuidoras e depois fizemos também de forma mais ampla sobre tarifas como se comportou a tarifa de distribuição ao longo dessa janela e ao longo do processo de elaboração nas discussões internas nós já constatamos diversos pontos em que a regulação deveria evoluir inclusive já estão em andamento processos que são decorrentes dessa análise como por exemplo a tarifa binômio a inclusão da tarifa binômio para os consumidores de baixa tensão a revisão da norma de geração distribuída dos indicadores de qualidade tudo isso é fruto dessa discussão interna que foi feita ao longo desse período certamente após as contribuições após o período de contribuições nós teremos ainda novas frentes para avançar seja com novas regulamentações ou alterações de regulamentações já vigentes ou mesmo outros mecanismos para melhorar os nossos mecanismos de incentivo para o segmento de distribuição quando a gente fala de qualidade só trazer alguns dados a gente observou que nessa janela de 2001 a 2017 para a qualidade nós temos dois indicadores básicos que é o número de desligamentos e a duração média de desligamentos ao longo desses 17 anos a gente observou nos dois indicadores uma evolução significativa na qualidade do serviço de distribuição no número de frequências foi uma evolução de 44% e na duração uma evolução de 16% quando a gente pega agora sob situação econômico-financeira das distribuidoras quando a gente pega a janela de 2012 até 2017 a gente nos nossos dados nós constatamos que as distribuidoras tem tido retornos inferiores a taxa de retorno regulatória na média as distribuidoras tem um retorno inferior a nossa taxa de remuneração regulatória isso também nós estamos já trabalhando na revisão do nosso custo de taxa regulatória que é o UOC que é o custo médio de capital ponderado esse é um outro ponto ainda nessa questão do retorno tem um dado importante quando a gente pega as distribuidoras privadas e estatais a gente vê que as distribuidoras privadas tem um retorno significativamente maior que as distribuidoras estatais é um outro dado interessante que a gente coleta desse estudo e sobre tarifas que tem um dado bem importante também apesar das tarifas finais para o consumidor terem subido acima em termos reais acima da inflação no período a parte da tarifa que corresponde ao custo de distribuição ela reduziu cerca de 50% muito em parte fruto da nossa regulamentação de incentivo a redução de custos em que os ganhos em que o incentivo a eficiência ele é em parte capturado para os consumidores de energia as distribuidoras tem todo o incentivo para prover um serviço cada vez com um custo menor certamente ao longo das contribuições nós vamos ter novas frentes que a gente vai após as contribuições definir estratégias para buscar aprimorar ainda mais o nosso processo de regulação de distribuição como já antecipou o spoiler da nossa próxima ARR consta também na nossa agenda regulatória esse da distribuição estava na agenda regulatória e está também um ARR sobre as bandeiras tarifárias que é um tema que acaba gerando bastante polêmica com a sociedade nós temos sempre respondido órgãos de controle como o TCU o Ministério Público o Congresso as bandeiras tarifárias é um mecanismo que sinaliza ao consumidor o custo da energia no exato momento em que ele ocorre no mês a mês em que sem as bandeiras esse custo da energia seria acumulado incluído no reajuste tarifário seguinte ele tem o objetivo principal de permitir ao consumidor reagir ao sinal de preço em que quando as bandeiras são vermelhas que é a faixa de patamar mais alto da geração da energia o consumidor tem a possibilidade de reduzir o seu consumo mas em análises preliminares a gente já constatou que existe muita desinformação sobre as bandeiras tarifárias a gente precisa avançar muito nas formas de comunicação isso ainda não está concluído o estudo mas provavelmente essa vai ser uma das constatações a necessidade de aprimorar a comunicação das bandeiras tarifárias acho que são esses pontos ah sobre o outro ponto sobre a adequação da análise de impacto regulatório com a análise de impacto a prévia com a análise de resultado regulatório entende que todos eles são instrumentos essenciais para uma adequada governança regulatória inclusive são dos princípios recomendados pela OCDE já que a gente está falando de experiências internacionais a gente tem uma participação muito ativa na OCDE até foi falado no outro bloco sobre a adesão do Brasil na OCDE como membro mas mesmo não sendo ainda um membro efetivo o Brasil já tem uma participação muito efetiva principalmente em termos de regulação nós somos até considerados parceiros chave tem o nome na participação do Brasil na OCDE e a ANEL especificamente trabalha desde 2015 junto aos dois grupos de regulação da OCDE que é o Comitê de Política Regulatória e o de Estudo de Reguladores Econômicos o Brasil não só a ANEL na última reunião que foi em abril tivemos a presença de oito agências reguladoras mais o Ministério da Economia sem dúvida esse aprendizado nosso com a OCDE contribui muito para a gente aprimorar os nossos mecanismos e além disso é uma forma de divulgarmos o nosso trabalho acho que é sempre uma via de mão dupla o Brasil tem a oportunidade de apresentar os estudos como apresentamos a questão do guia da Casa Civil pretendemos apresentar a nossa análise de resultado regulatório quem sabe em novembro na próxima reunião do NER ou em uma posterior mas certamente as experiências são muito valiosas para a gente muito obrigado Rodrigo já que a gente falou de OCDE acho que a próxima pergunta é para o Nick então eu queria por favor Nick você que tem conhece a experiência em política regulatória de 36 países membros e vários como nós que não são membros mas estão lá presentes se você pudesse sintetizar para um país de realidade sócio-econômico cultural como a do Brasil o que você diria que são algumas lições importantes sobre o que fazer e o que não fazer e aí eu vou voltar para aquela questão dos casos práticos também que eu te perguntei um pouco mais cedo que a gente aqui sente falta de apoio em casos práticos será que em conjunto com os best practices principles seria interessante uma ideia de ter uma compilação de casos práticos por exemplo algum repositório que tivesse bons casos que vocês considerem de nível internacional de avaliação de resultado regulatório ou mesmo de avaliação ex-ante como é que você enxergaria isso se a demanda de outros países é uma coisa que só a gente sente falta de avaliação Thank you, Kelva, for those questions, and I can certainly echo and support and congratulate Rodrigo and Anil for being so actively involved in the work of the NER and the Regulatory Policy Committee. It's really, you know, at the end of the day, the OECD is never any better than its best regulator, so it's really a pleasure to work with a world-class regulator like Anil to understand what they're doing. And, Kelva, to your question, maybe I could go to the very first point that you made about these links between RIA and EXCOs, and I think that's so important. You know, we in the OECD, in many OECD countries, they pay a lot of lip service to this idea of the Regulatory Policy Cycle, and Cycle is important here. That, you know, governments, there's this process of designing a law or regulation and then consulting around it and then implementing it and then evaluating it, and that evaluation feeds into the design of a new regulation. You know, my feeling is that that cycle is probably largely broken. And I think that's for a reason that oftentimes the RIA and the EXCOs aren't linked up as well as they should be. And again, I think really good practice in RIA is clearly articulating what the objective of the intervention is. Thinking quite a bit about how compliance is going to be ensured. Because, again, I think a lot of countries think it's enough just to design a good regulation, and then it's going to take care of itself. But we find time and again the delivery, the downstream side of enforcement and inspection is so important to good outcomes. And then thirdly, like, what kind of data do you need to gather to make certain that you do have compliance and you are meeting those objectives? And, you know, with that data, then it's so much easier to evaluate. So you can, like I said, you can really kind of bake in the X post in the X ante. And again, I don't think governments do that nearly as well as they should. To your second question about, you know, kind of some of the really broad lessons that we've learned doing this over, you know, or you doing this or, you know, member countries doing this over the last 20 years. I can certainly point to a critical bad lesson. And that's kind of cut and pasting other people's approaches to lawmaking within your own system. Again, we find, you know, especially, you know, these issues around lawmaking and regulation making, they're highly contextual. They're highly dependent on your constitution and the culture of your bureaucracy and many other factors. So just because a certain kind of RIA or a certain kind of consultation might look like it works really well in Canada doesn't necessarily imply that it will work well in Brazil. So be very conscious of organically growing your regulatory practices. I mean, it's important that they completely dovetail with lawmaking here. So, like I say, that is what I'd argue is a bad practice. I mean, if I could just point to a couple of very generalized, you know, kind of good practices that we've found across jurisdictions. One, and, you know, and we talked about this earlier, it's around political leadership. I mean, that, it needs, you know, regulatory reform needs to be, it's not driven from the top, but it needs, at least it needs to be understood what the objectives are. So, again, really spending time helping ministers understand what it is you're trying to, to achieve. Again, the investments in better regulation are relatively small compared to other administrative reforms and they pay big dividends. But, again, you need to make certain that, you know, the political class and also senior civil servants understand what you're doing. So, that's, you know, that, that, that is just really like a, just a necessary condition. Certainly not sufficient. I mean, a couple of other factors, and I think this is where you need to be really careful or thoughtful in Brazil is, you know, do you go what I'd roughly describe big bang on, on better regulation and regulatory improvement? You know, and, and we think that perhaps a little bit more sober, timely, thoughtful rolling out of these, you know, RIA initiatives and ex-post initiatives might be warranted. Because, you know, if you shoot for the moon and if you miss, it might take quite a while to get, to get this going again. Again, I think there are really excellent examples from regulatory agencies in Brazil that should be drawn on to understand how RIA can be implemented across the administration. But, again, you know, developing good methodology, developing capacities, piloting RIAs to see how they work. And that issue, again, which I think is really key is, is, is oversight. Who's going to be in charge of this whole system? So, again, you know, I think a little bit of, a little bit of moderation here, you know, might, might be warranted. Third, you know, I think it's important to realize, you know, there are going to be bumps on the road. There are going to be setbacks. It's not entirely linear. So, you know, you know, be, be prepared for, you know, be prepared for some, some, you know, some challenges that might arise. You know, in that regard, you know, I think it's important to remember that these kinds of reforms, you know, in the best of cases, I think Mexico has done remarkably well in 10 years in terms of implementing, you know, a very, very sophisticated regulatory management system. But when you look to jurisdictions like Australia or the United States or Canada, they've been doing this for 20 years. So, again, you know, it does take a while for this to really permeate into, into the, into the culture and into the lawmaking process. And thirdly, you know, focus on implementation and focus on some kind of metrics that you can make certain that the RIAs are adding benefit and value to the lawmaking process. Make certain that you're, you know, you're expunging the, the really ill performing or poor performing regulations and laws. You know, so, you know, develop a set of metrics that will help guide rolling out the better regulation agenda in, 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 in Brazil. So, those are some of the really broad lessons that we've seen in terms of looking at regulatory improvement in, in, in OECD countries for more than 20 years. Obrigada, Nick. Próxima pergunta vai pro Christian e é exatamente nesse sentido, Christian. O México progrediu muito, abraçou essa agenda há relativamente pouco tempo e evoluiu muito em todas ou quase todas as boas práticas regulatórias. Eu queria te perguntar a que fatores você atribui isso? A gente tem hoje a Conamé, é uma agência que tem jurisdição nacional, inclusive no nível subnacional, embora isso esteja ainda começando, mas é um passo bastante ambicioso. Eu queria te perguntar qual que é a sua opinião sobre isso? O que o México colocou? O que foi feito lá? Por que isso surgiu, essa agenda surgiu com tanta força e consegue ser implementada? E vocês conseguiram, num tempo relativamente curto, avançar tanto? Sim, pois eu diria que a agenda de melhoras regulatórias em México teve muito impulso, precisamente por o que disse a Nick. Porque houve um compromisso político do mais alto nível. Acho que isso é o que a política impulsou. O que a implementação não está exenta de problemas, com tudo e que há apoio político, sempre houve oportunidade de fazer ajustes. Por exemplo, a RIA, o impacto regulatório exante, começou em 2000, mas se fazia de maneira generalizada. Não importava se querias regular o preço a empresa mais grande de México, como é Petróleos Mexicanos, ou se querias cambiar um requisito a um trâmite e querias colocar uma foto ou uma fotocopia. Não importava, todas faziam esse análise de impacto regulatório exante. Então, quando você aplicas essas regulatórias de maneira generalizada, às vezes não fazes um uso eficiente dos recursos. E, por exemplo, neste caso tomou pouco mais de 10 anos que a Conamer diferenciasse entre niveis de impacto das regulatórias e se fizeram um análise mais exhaustivo para as regulatórias de alto impacto e um análise um pouco mais flexível para as regulatórias de baixo impacto. Nick também mencionava hace um momento que nos Estados Unidos usam este umbral dos 100 milhões de dólares de impacto também para fazer um uso racional dos recursos. E eu acho que se se fixam estes umbrais, estes critérios, é mais possível, é mais viável que estes programas tenham éxito e sejam executados adequadamente. Obrigada, Christian. Paulina, a próxima pergunta é para você. Eu acho muito interessante o caso lá de vocês, do Congresso chileno, porque vocês são um caso referência internacional e não é simples, não é fácil, não existem tantos exemplos de parlamentos que já estão com essa análise de impacto desenvolvida. E aí eu queria te perguntar duas coisas. Uma é o que surgiu, como surgiu isso dentro do parlamento, qual foi a necessidade que mostrou para o próprio parlamento que tem a própria competência legislativa originária, de alguma forma se expõe ao permitir que sejam feitas essas avaliações. Como é que surgiu isso para que isso pudesse ser feito lá no Chile? E a outra coisa que eu queria te perguntar é sobre a dualidade que existe entre ser uma casa política, por natureza, uma casa parlamentar, e uma avaliação que também, por natureza, tende a ser mais técnica. Como é que vocês navegam nesses mares de ter uma avaliação técnica dentro de uma casa que é política, por natureza? Quais são os desafios que vocês têm vivenciado em relação a isso? Bom, o primeiro tem que ver com a necessidade de profissionalizar-se dentro dos mesmos funcionários. Hoje em dia, que também lhe comentava a Nic, na manhã, os tempos vão avançando muito rápido e com isso a competitividade e a competência entre os mesmos funcionários da Câmara também vão levantando os niveis. Eu acho que hoje em dia a especialização mesmo, a fazer os posgrados, as maestrinhas, a ir conhecendo a globalização, é o que vai derrubando um pouco a barreira e entender que, a nível internacional, há outro tipo de modos de fazer as coisas e que essas também, um, apesar de estar em um país latino-americano, as pode aplicar e as pode implementar. Então, eu acho que nace e surge a necessidade própria dos tempos que vivemos hoje em dia, da globalização. Não acho que tenha outra resposta mais que essa mesma necessidade. Eu acho que as necessidades que se vai planteando Chile são as mesmas e não estão muito longe das que se vai planteando Argentina, neste caso, Brasil, e assim. Em quanto a como levar uma evolução técnica dentro deste mundo político, e me perguntaram no final da exposição, desta palestra que fizemos, é de manter a autonomia funcional, e que é bastante interessante, e que nos passou com o caso da lei da antena, que uma vez que nós estávamos avaliando, a lei do presidente das companhias telefônicas, também, de seu modo a ser política, nos solicitou o estudo e as conclusões que estávamos chegando. E aí, dentro de um companheirismo, também com meus colegas do Equipo de Avaluación da Lei, nos comprometimos a não entregar nenhum tipo de informação até que tivéssemos o informe cerrado, ou se não, irão haver muitos intervinentes dentro do processo e a objetividade do mesmo se iria perdendo. Então, eu acho que o importante aqui são as confianças dentro de um equipo de trabalho, as lealtades, mas as lealtades bem entendidas, e eu acho que... Porque dentro do mundo da política, também, como em todos os lados, mas aqui há muita guerra, muita amistade, então, a ideia de tratar de fazer um bom trabalho é concentrar-se em que isto não é somente para um, mas que um faz-se por a cidadania, e ter o objeto e a mente clara de que é para o público e não é para um bem próprio. Então, eu acho que navegar dentro do político é tratar de manter os pés aterrissados, e que... Que é isso, finalmente? Que é algo que... Não devemos permitir que o trabalho que um realiza se ensuie ou se vea mermado por outro tipo de influência, sobretudo, manter a autonomia e o hermetismo no estudo. Obrigada, Paulina. Bom, vou passar agora para as perguntas, então, que nós recebemos aqui da audiência. E a primeira é para você, Christian. Você poderia explorar melhor como se dá o relacionamento das agências reguladoras com o CONAMER, que é o supervisor regulatório? Como é assegurada a independência técnica das agências na elaboração e aprovação dos seus regulamentos? Bom, como eu disse, o regulador em México é quem prepara a proposta regulatória e quem prepara tanto a avaliação ex-ante como a avaliação ex-pos. E, na verdade, a CONAMER administra nada mais o processo de consulta pública. E, se bem é certo, que emite opiniões técnicas, estas opiniões não são vinculantes. O regulador está em liberdade de tomar ou não as recomendações da CONAMER. A única salvedade é que o regulador tem que contestar a CONAMER cada um dos seus argumentos. Essa é a única regla. Então, eles opinam e o regulador diz estou de acordo, hago a modificação. Ou não estou de acordo e te dou meus argumentos e não está obrigada a fazer a modificação. Então, nesse sentido, eu diria que a autonomia do regulador se mantém intacta. Algo mais forte seria que a opinião técnica da CONAMER se fosse vinculante. Isso seria algo forte, algo delicado, algo que discutir. De hecho, em México existe essa opinião vinculante, por exemplo, no caso do regulador dos monopólios, da Autoridade Antetrust. E, até onde eu sei, só a usou uma vez. É um tema político muito delicado. Obrigada, Christian. Vou direcionar essa aqui para o Nick. Como uma agência reguladora pode trabalhar de modo a contribuir para a edição de normativos primários, no caso, aqui no Brasil, as leis e os decretos, que conversem com normativos que já existem e enfrentem o problema regulatório em discussão, observando-se os impactos de modo mais abrangente? Isso relates, interestingly, to the former question, e eu tenho que dizer, você não pode ter seu cake e comer o outro. Eu acho que é bem reconhecido, tanto dentro do economic thinking como no practice, no ground, que independent reguladores, que, com certeza, de acordo com o alcance de executivo, resulta em alguns bons, importantes economic outcomes, principalmente, sobre certeza, que o mercado sabe que decisões vão ser feitas com certeza, e investimentos, particularmente em energia, que podem ser feitas sobre o course de many anos, sobre o course de, mais de um pouco de políticas cycles. Então, eu quero dizer, que é o que, em um, a nutshell, eu quero dizer, que é o que essa independência buys você. Então, também, a ser parte de um processo de uma política, a fazer a making de acordo com a legislatura, você pode fazer isso. Então, eu quero dizer, você não pode ter que ter isso em todos os lados. Eu acho, que é importante que, você sabe, que, você sabe, você sabe, que, como a lei está funcionando e se está funcionando bem e poder fazer essa mensagem para a ministerial processos e até a política é muito importante então, você sabe, sua views, você sabe, feita open e disponível e acessível para o executivo, eu acho que é muito importante mas, você sabe, você não pode ter estatutário independência e também também se draftar a primeira legislação essas duas coisas são completamente incompatíveis A gente tem dois reguladores aqui nesta mesa não sei se vocês gostariam de fazer algum comentário, Christian ou Rodrigo? Gostaria de comentar sobre essa pergunta, Christian? Deixa eu repetir aqui para você Como uma agência reguladora pode trabalhar de modo a contribuir para a edição de normativos primários, leis e decretos que conversem com normativos já existentes e enfrentem o problema regulatório em discussão observando os impactos de modo mais abrangente? Ou seja, como uma agência reguladora poderia também auxiliar na elaboração de leis e decretos? As agências fazem os seus regulamentos, mas tem algum papel para a agência na elaboração de leis e decretos? Como é que vocês viriam isso? Bom, em México o que acontece é que os congresistas invitan a os reguladores especializados cada vez que há uma discussão de uma possível modificação legal isso se faz com certa regularidade em caso do Congresso em México se bem tem seu próprio staff acho que não se desenvolveu ou não se desenvolveu ao nível do que, ao menos, até agora estou ouvindo que acontece em Chile onde tem essas avaliações amplas, profundas então o Congresso em México opta por invitar com regularidade as agências reguladoras em todas as matérias para alhegar-se dos elementos técnicos para tomar as decisões acredito sim que as agências podem contribuir muito tanto na elaboração de leis quanto de decretos naturalmente respeitando o papel de cada órgão as agências não têm o papel, a responsabilidade por elaborar políticas públicas essa é uma competência do Governo Federal e do Congresso Nacional mas acredito que a Anel, não só a Anel mas todas as agências podem contribuir com informações porque as agências são os órgãos que estão na linha de frente digamos assim, tratando o dia a dia dos problemas muitas vezes a gente recebe questionamentos do Congresso sobre projetos de lei em tramitação nós fazemos sempre com a maior celeridade possível estudos apresentando possíveis impactos claro que não é uma análise de impacto legislativo digamos assim, seria a responsabilidade do Congresso mas as agências têm muito a contribuir no sentido de informação diálogo, sempre ouvindo os anseios do Congresso às vezes o interesse, o objetivo final do Congresso e do Governo Federal e contribuindo com a visão do regulador podendo apresentar sugestões no sentido de que as políticas públicas sejam implementadas de uma forma mais, como eu falo, mais adequada digamos assim, considerando o dia a dia que a agência reguladora enfrenta tratando do setor regulado isso vale para todos os setores telefonia, energia, vigilância todos eles eu acredito que a agência tem muito a contribuir em termos de elaboração das leis eu acredito que elas fazem isso é comum, praticamente todas as semanas quando a gente pega audiências públicas no Congresso tem representantes de agências reguladoras tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal reuniões com o Poder Executivo então devem ser quase diárias eu acho que as agências têm sim muito a contribuir Obrigada Agora eu tenho uma pergunta aqui sobre OCDE que foi direcionada para a Paulina mas eu vou direcionar para a Paulina e para o Christian porque os dois países já são membros da OCDE A pergunta é a seguinte Que conselhos você pode dar para que o Brasil tire o máximo proveito das experiências fornecidas pela OCDE? Você começa, Paulina Bom, diretamente com OCDE este Departamento Técnico não trabalhou de la mão senão que isso se vê mais a um nível político portanto, é o deputado que fez todos os contatos com a OCDE e ele é o que baixa a informação também dependendo dos filtros que façam em esses viajes onde eles vão a Paris então, uma vez ao ano ou tenho entendido que são duas vezes ao ano o presidente do comitê vai para a Paris se reúne com o Equipo OCDE e nos dan as recomendações e os lineamentos para o trabalho que nós temos que fazer portanto, eu acho que isso já vai em um nível político eu não saberia como recomendar a um nível técnico um trabalho diretamente com OCDE Bom, no caso de México já há uma longa história de colaboração com a OCDE já são muitos anos a OCDE tem inclusive uma oficina aí na Ciudad de México a cercanidade por muitas razões foi muito forte com o atual jefe da OCDE que é mexicano então, isso também ajuda muito a que ao mais alto nível tenha uma estrecha colaboração então, eu retomaria um pouco o que disse há um pouco a seu momento, Nick de que não se tomen as recomendações como um copy-paste que, em realidade, tudo se tem que adequar a as realidades de cada país Chile, por exemplo, lhe deu um empurro muito importante ao tema do Congresso que é algo que no México não aconteceu mesmo, que levamos muitos anos colaborando com a OCDE então, em realidade, cada país tem suas prioridades tem suas necessidades e é assim como se tem que fijar a agenda de cada país Obrigada, pessoal A gente tem uma outra pergunta aqui sobre arranjo institucional e de governança dentro de uma agência reguladora para levar a cabo a avaliação de resultado regulatório Então, eu vou dizer qual é a pergunta e aí quem quiser comentar quem de vocês quiser comentar qual seria a estrutura ideal dentro de uma agência para se fazer a avaliação de resultado regulatório Será que faz sentido ter uma superintendência especializada ou ter uma área especializada ou não mais de uma área conduz a ARR ou se treina o pessoal de cada área isso é mais centralizado ou não é será que a gente tem algumas considerações em relação a isso tem algum modelo institucional que prevalece? Não sei afirmar se é o melhor posso falar como que a gente tem feito hoje nós temos a comissão técnica de apoio ao processo de análise de impacto regulatório é uma comissão tem 14 membros tem membros de todas as áreas de regulação da agência e um assessor de cada um dos cinco diretores e além dessa comissão tem ainda um grupo de trabalho que apoia essa comissão e um dos objetivos dessa comissão é dar suporte para todas as superintendências quando da elaboração das análises de impacto regulatório com instruções para que ele seja adequado tanto ao que está previsto na resolução da ANEL e que também é alinhado com as diretrizes da Casa Civil ela não é um órgão essa comissão de apoio ela não é um órgão independente na agência os servidores não são exclusivos como eu coloquei são servidores das áreas de regulação nós somos hoje quatro áreas de regulação na agência temos assessores de diretoria e temos mais agora não me lembro exatamente quais são as outras áreas que possuem a gente entende que tem funcionado bem a gente entende que a ANEL avançou muito depois da constituição da comissão que foi em 2013 nós tivemos uma resolução que tratava do AER em 2013 mas tivemos um grande aperfeiçoamento em 2017 resolução aprovada pela diretoria a comissão não tem competência deliberativa para resoluções e desde 2007 o AER ele é obrigatório em todos os atos normativos da agência tirando algumas exceções casos que não geram necessidade de fazer essa análise mas via de regra a gente faz para praticamente todos os atos normativos a análise de impacto regulatório Nick você consegue enxergar algum modelo institucional que internacionalmente tenha tido melhores resultados I mean just you know maybe just trying to answer the question directly you know we often at least within the OECD we think of RIA as both being a decision making process and an administrative process and very often we get separated but you know you want to try to keep them together you know therefore like you know the RIA you know both from an administrative sorry from a decision making and administrative process you know the RIA needs to be done as close to the policy making or the regulation regulation making process as possible so therefore you know departments that are responsible for developing regulations should be doing the RIA that said you know there are many facets of the RIA process which can be shared across an administration or even a government you know doing cost benefit analysis you know is you know it's quite it's a you know it's a steep curve to kind of climb so therefore you know once you know some considerations around how you want to regulate and you've developed some kind of alternatives and you start wanting to do some cost benefit analysis there might be a shared resource across the agency that would then come in and do some of that work but again you know the initial work in terms of really trying to understand what the policy problem is trying to understand what what kinds of alternatives you have trying to understand you know who's going to be materially affected by this intervention that all really needs to be done by the people who are actually going to be drafting the regulation so I'd say like I say it's a little bit of both you see something in this sense I would say I would say I would say I would say that the regulators in Mexico do the procedure through the CONAMER but I would also say that this telecommunications that became independent at the level constitutional this regulator is not doing the process in the CONAMER now it does in the manner internal created its own office to conduct the process of the regulatory process then what I want to say is there are several ways to do it what what is added through a third part is a little degree of independency of the evaluation but it always becomes practical what capacity has the third part of doing those evaluation or even to contrat a private or external which could also be recommendable which could be a good job but those work cost and finally it becomes practical paulina i will adapt a question to you what you do you legislatively you said you mentioned that sometimes you have processo de avaliação do poder executivo? Qual é o relacionamento que eles têm com vocês? Talvez vocês não trabalhem juntos, mas de alguma maneira você tem alguma notícia, algum informe periódico do tipo de avaliação que eles estão fazendo, que certamente vocês levam também em consideração para o trabalho de vocês, ou não? Como é que é isso? É estanque mesmo, porque são poderes separados, ou de alguma maneira tem alguma relação? Sim, apesar de ser poderes separados, o regime de Chile é um regime estrictamente presidencialista, portanto, todas as decisões sempre vai levar a cabo desde o executivo, onde vai ter uma prioridade. E é mais, todos os projetos de lei, a maioria dos projetos de lei, ingresam por mensagem e não por moção. Isto quer dizer que ingresam por mensagem ao presidente, e é o presidente que lhe dá a urgencia, e ao dar a urgencia coloca em agenda os temas que vêm desde o executivo, mais ou menos, se entende um pouco com a ideia. Desde esse ponto, o trabalho que realiza a Câmara de Diputados, é um trabalho, como explicava, em conjunto que se faz com o executivo, e já cada vez mais, em maiores ocasiões, se nos solicitou colaboração para que eles possam avaliar suas próprias normativas. Assim nos sucedeu com o Ministério do Transporte, quando nos solicita que eles queriam começar a avaliar todas as normas, as circulares, as regulações que eles tinham, com o mesmo tipo de ferramentas que utilizava a avaliar a lei. Então, eu também queria plantear um pouco em esta mesa, quando dizemos que é melhor, ou o ex-ante ou o ex-post, é como, e já um pouco, aterrizando, é como, que vai primeiro, o huevo ou a gallina? Ou seja, assim como vem a realidade, eu acho que nenhum vai antes ou depois em um processo totalmente complementário. Mas, quando estudia as políticas públicas e ve que para implementar programas, para implementar planos, desde que vêm desde o executivo, um necessita um marco jurídico para que este se implemente. E o marco jurídico nos entrega as leis. Se temos leis que não se estão podendo implementar, como vamos implementar políticas públicas, como vamos implementar programas e planes que faz o executivo. Então, o ex-post é tão importante como o é o ex-ante. E se não temos um marco normativo possível de implementar e de aplicar, eu dudo muito que qualquer evaluação que se faça de um processo ex-ante vai poder ter sentido ou vai ser fructífero e eficiente se não temos este ciclo que trabalha em conjunto. Obrigada, Paulina. A gente tem uma pergunta aqui interessante. Para avaliação de impacto regulatório ex-ante, é comum que a gente tenha níveis diferenciados e alguns critérios para quais situações vão para uma análise mais simples e quais situações que vão para uma análise de impacto regulatório mais avançada. E aí a pergunta é, será que isso se aplica para avaliação de resultado regulatório? Será que a gente deveria ter ou poderia ter níveis diferenciados? Quais seriam os critérios? Eu vou começar essa com você, Nick. O que o CDE pensa sobre isso? Indeed, we believe strongly in this idea of proportionality. You know, sort of, you know, the bigger the problem, you know, the more evidence-based making you should do. And again, you know, we heard some of these what are called threshold tests, like when to do a simplified RIA and when to do full cost-benefit analysis. So, you know, one of the standards we hear about is the $100 million threshold in the U.S. You know, and that just sounds like all the money in the world. Canada has a $10 million threshold. But in fact, the Canadian economy is 10 times smaller than the U.S. economy. So, from a percentage of GDP perspective, the threshold's the same. So, you know, whatever threshold, you know, is established here in Brazil, you know, could be based on many factors, not only economic impacts. Again, importantly, in the U.S., there are actually three thresholds, not just the $100,000. It's, you know, are we regulating in an entirely new policy domain where we've never done RIAs before. They consider that's worthy of a cost-benefit analysis because you're really completely going into uncharted waters. And also, oftentimes, RIAs, sorry, full cost-benefit analysis is required when two agencies are both regulating a common domain just to understand what the potential tensions, trade-offs, and how those can be mitigated. So, again, you know, probably these threshold tests should not just be based around, you know, just what's going to be the impact on the market. A little bit more nuanced thinking, I think, is quite good. One thing that hasn't been developed at all, and I think about it occasionally, but we haven't really done any research on it, is this whole issue around what's called materiality. You know, is the intervention going to be material to, you know, say, a group of people, you know, indigenous people, or is it going to be especially material to women or to reducing poverty, say? I mean, oftentimes, there are lots of filters that can be used. We're going to look at the impacts on SMEs and on the market and on competition, but, you know, if there are these, you know, if there are going to be particular impacts on a certain segment of society or the market, should you look at that a little bit more carefully? Countries have not really developed that at all, to my understanding. So that's kind of on the ex-ante side. Again, I think many of those lessons can be applied ex-post. And if you'll remember, I kind of had a slide that, you know, one of these ideas is like, you know, what's the breadth of the intervention? You know, how much, what's the consequence across the market or across the economy? If it's really large, yes, probably ex-post should be a little bit more systematic. Again, this issue, you know, does a certain regulation particularly influence a subset of either the market or the economy or society? And also, again, you know, whereas, you know, when you're doing an ex-ante, you don't assume you're immediately going to have a regulatory failure. You know, pretty much the opposite. But when you do see failures, you know, in the market, you know, irrespective of what the size of the impact might be, those probably need to be assessed through an ex-post review. Thank you. Well, I wanted to remind you a point that Nick put on the morning, not even about the question of doing or not the analysis of the ex-post, but about how to do it. Because, many times, it's more interesting you analyze a number of norms in blocs than analyze individually each one of the norms. Because, many times, the result of them one impact the other. as directives se conversam das normas. And this, many times, I think, when we're walking to do an analysis in blocs, we can even go back to the original problem. The original problem is that not necessarily necessary exist so many norms. We have worked on the ANEL in the sense of looking for a consolidation of norms. We're doing this in the sector of transmission, and also in the sector of generation. To give an example, we have today a norma for autorgas, one of usines eólicas, one for solar, one for térmica, one for hidroelétricas of small port, one for hidroelétricas of large port, all the norms are different. It's important to have an analysis of regulatory results, one for one? Maybe not, maybe not, but also to do bloco. But, in addition to the analysis of the post, we may be able to join these norms, to consolidate them in poucas norms. We, even, are moving to this. For one, for empreendimentos hidroelétricos, independent of the port, and another for other entrepreneurs. This helps to decrease the stock regulatory results, which is a work that we have worked strongly in the agency. I think it's a point that we still have to advance. Certainly, this is the monitoring and evaluation of the Expoost that makes it to the conclusion of diminishing the stock stock. Christian, what do you think? Do you think there space for these same criteria in the Expoost? How do you think it is designed? Do you think there are different levels of evaluation in the Expoost? How do you think Mexico is facing this question? For the most recent modification, which is this evaluation every five years, the criteria of how the Expoost is going to be able to do. But, from the previous one, as I mentioned earlier, there was a criteria that, first of all, they separated the regulations. They said the technical standards, the technical standards, and the rest of the regulations. And the regulations that were obligated to make a evaluation of the Expoost were the technical standards. Also, there was a second requirement. The second requirement is that these laws would have had an impact regulatory ex-ante of high impact. If they had high impact, then they would have automatically to the Expoost process. So, yes, there was a kind of criteria and I'm completely agree with the concept that NIC mentioned, the proporcionality. It is a topic that has several aristas. It is a question of practicality, it is a question of rationality in the use of the resources and it ahorra many problems of implementation. I insist on this topic, the impact regulatory ex-ante in Mexico was generalized, all the regulations were done. No matter if you change a letter or if it was a big deal, all the same analysis of the impact regulatory and the change we made between high impact and low impact was by the pressure of the same regulators that it would have been excessive to have to do an analysis of regulatory for all the regulations. And I'm very afraid that it will be the same for the Expoost evaluation. There is also a criteria of proportionality so that the regulators feel comfortable and at the end is effective everything that they are doing. Can I just move on to the question and ask for you what is high impact and low impact? Well, this varies in the countries. Nick should know much more than I do but at least in the case of Mexico there is a calculator that has 10 questions. So, these questions tell you how to impact the number of companies, how to belong to the sector, and they have some ponderers in the questions that they are that they are of high impact or low impact. But I understand that in each country it is different and Nick should know much more than I do. Do you want to comment on that, Nick? Yeah, I mean, we actually worked with Mexico and we're now working with Chile on this business cost calculator. And I think it kind of draws inspiration from something that Australia did many years back. And it's simply, it's a quick and kind of a quick dirty calculation based on exactly, as we heard from Mexico, that you can populate a data set with the number of firms, with some assumptions around what the costs are going to be either financial or in terms of staff time to meet various regulatory objectives. And this calculator will kind of spit out a number and I'm not sure what the threshold is in Mexico but, you know, if it's more than, I'm trying to remember what we put the threshold in Portugal. I think if it says there's going to be more than an impact of 100,000 euros, then you need to do a little bit more in-depth analysis. Like I say, this is just a very quick way to try to get some idea about what's going to be the impact on the market through an intervention. Agora a gente tem uma questão aqui interessante com a qual a gente se deparou quando estava elaborando o guia lá na Casa Civil. A avaliação de resultado regulatório, ela deve ser realizada pela mesma equipe que fez a AIR ou por pessoas diferentes? Ou haveria algum problema de a mesma equipe que elaborou a AIR elaborar também tempos depois a ARR? Existe algum conflito de interesse, alguma questão que a gente pode enxergar nisso? Existem vantagens ou desvantagens nisso? Se você quiser começar, Nick, inclusive, pode começar. Bom, eu acho que se nós borrarmos lesões de ministros de finance e o seu creación de internal audit offices, eu acho que é uma forma de dizer que, sim, na verdade, o audit é caro do que você está fazendo o trabalho. Eu acho que, em, 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 o meio de regulador, me diz talvez seja um pouco mais mais complicado. Eu ainda me lembro a gente que se apoiou, você sabe, a ideia que a pessoa que tem o que, em que, eles têm um stake em isso e se eles estão tão blind a salão em a marca, eles provavelmente não deveriam ter que mesmo. Mas eu acho que alguém que tem que, você sabe, que, você sabe, vai ter que entender se está funcionando ou não e a gente tem que fazer isso, então eu ainda estou baseado na ideia e eu acho que há um exemplo de ideia de o que é chamado regulatório stewardship que está sendo desenvolvido em New Zealand, e eles estão realmente pensando sobre regulatório, não como um tipo de liabilidade, não como algo que precisa ser cut e feito, mas realmente que é a responsabilidade do regulatório de todos os regulatórios que ele ou ela é responsável por. Eu muito, eu realmente gostei da approach, e eu espero que estudem isso um pouco mais. Mas, eu acho que, você sabe que, de fato de um técnico, eu acho que não é tão que deve ser que para a promulgadora da regulatório de um acordo que a avaliação. Também, o ponto que eu fiz earlier, e eu acho que Australia é um exemplo que é um exemplo e da U.K. as well, is when there's something really problematic, you know, I mentioned the Greenfield Fire, I mean, every regulator buried their head in the sand, I mean, as soon as there is, you know, as soon as there is a crisis or a disaster in the market, you know, everyone's going to blame the regulator, and maybe at that point the regulator's not going to be able to make a fair evaluation, and maybe that's when you need to have some kind of independent review, as they do in the UK, and again, as Australia does, but this is where things become politically charged, you know, they're in the media, you know, people want to point fingers, but like I say, kind of, you know, run-of-the-mill evaluation, I think ultimately, you know, as much as can be feasibly should be done within the agencies and the departments which are responsible for those laws and regulations. Eu vou só aprofundar a pergunta, porque foi a discussão, sorry, sorry, vou só aprofundar a pergunta, porque foi a discussão que a gente teve lá na elaboração do nosso guia. Imagine que estamos falando do mesmo regulador. A equipe deve ser a mesma, ou pode ser a mesma, até por questão de eficiência, de especializar e treinar uma mesma equipe para fazer avaliação, ou faz sentido ter equipes diferentes, mesmo que estejamos falando do mesmo órgão regulador a fazer a avaliação, e não de um externo? Again, this came up a little bit in some of the earlier discussions, you know, ultimately it's probably not, you know, the team that developed the regulation will probably not be the team that's responsible for enforcing it. So at least you get a little bit of separation between design and delivery. So, you know, this is where I think management wants to be really reliant on the team that's, you know, this enforcing law. They're going to understand whether it's working. And secondly, you know, I come back to this idea of data. You know, if you have data, that's going to be completely independent of the people who drafted it. I mean, the data is the data. You know, we're all, you know, I think we're all kind of evidence bound and based. So, you know, if the data is pulling up lots and lots and lots of red flags, you know something's wrong. And again, I think partially, you know, there's this whole issue around kind of assigning fault or blame that really probably needs to be limited a bit. You know, I had this great story from, this was a subnational regulator in Canada who was responsible for many, many issues, but also for elevators. I always call them my elevator regulator. And, you know, these were risk-based regulators. And they basically were working towards, if I'm not mistaken, regulating to a safety threshold of one fatality a year. This is a really big Canadian, this is Ontario. So it's a very big, very populated province. You know, and, you know, he had a discussion with his minister and his minister said, you can't let anyone know about that. We, you know, so, you know, there's this whole idea about like, you know, if you're going to be regulating to a certain standard, you know, that people need to know about that and take responsibility for it. So again, you know, I think it's these people who are downstream, you know, they'll understand whether there are going to be three fatalities or one, you know, they're the ones who have this data that can really support ultimately, you know, better outcomes. And that's really what you're asking. Christian, você tem algum comentário sobre esse ponto? Quem faz avaliação exposto? Entendo que lá no México é diferente, né? O Conamérica vai fazer. Mas você tem alguma opinião sobre isso? Eu tivemos uma discussão em CRE, um pouco em relação a este tema, de que há áreas especializadas dentro da CRE que fazem o impacto regulatorio ex-ante e também se estava propondo em algum ponto que fosse uma área distinta dentro da CRE que fizeram o impacto regulatorio ex-post e um pouco o argumento de quando se estuvo fazendo esta discussão era justamente o que dizia hace rato Nick, de que os que fizeram a regulação e os que fizeram o impacto regulatorio ex-ante têm um interesse em essa regulação, que pode ser desde a reputação até coisas tan básicas como que o trabalho do dia a dia se desprende justamente de essa regulação. Então, você tem interesse em que essa regulação se mantém vigente. Por exemplo, a regulação da que eu estava falando há um momento, a regulação de preços, implicava que uma pessoa calculara uns parâmetros cada mês e se publicasse de maneira sistemática. Então, uma pessoa estava a cargo de calcular esses parâmetros cada mês, cada mês. Então, essa regulação justificava parte de seu trabalho. Então, sim é certo que quem faz a regulação e quem faz a evaluação ex-ante tem interesses que cuidar na regulação. Então, isso foi parte do que se discutiu. E, no final, o que se optou foi porque a mesma área que faz a evaluação ex-ante e se era a ex-post, mas tinha várias aristas o problema. Não era tão sencillo. E, no final, o que prevaleceu foi o critério da praticidade. Que, no final, quem é o experto foi quem fez a regulação. Isso foi o que prevaleceu, no final. O que comentou, Paulina? Sim, nós estamos trabalhando neste momento para fazer um check-list nas comissões da Câmara de Diputados. E, nesse check-list, trabalhar durante a discussão dos projetos de lei que contenham, por exemplo, objetivos, os recursos que vai involucrar, a nova lei que se vai publicar, os destinatários, a quem vai dirigir esse projeto de lei. E, me imagino que, trabalhando no mesmo grupo, poderia, no que comentava Cristian, talvez contaminar um pouco os processos. E a ideia é evitar os vicios que gera este ciclo regulatorio. Então, desde a minha experiência trabalhando no lado ex-post, eu acho que é muito mais, não sei se produtivo, mas eu acho que é muito melhor tê-los por veredas separadas, de modo que nenhuma contamina a outra. É como quando, de repente, se fazem estas tesis e se ocupam malas praxis de quando um faz as conclusões da tesis e depois dizem, vou fazer as conclusões e, segundo o que me saiba, vou fazer os objetivos da esta tesis. E isso se utiliza. Então, não sei se aquilo pudesse estar reflexo também neste tipo de avaliações e que é o que eu acho que tem que evitar. Obrigada. Agora a gente tem uma pergunta aqui sobre a divulgação das ARRs e a comunicação com a sociedade. Muitas vezes as ARRs tratam de temas sensíveis e, por isso mesmo, não por outra razão, são a parte mais, talvez a parte mais difícil de desenvolver no ciclo regulatorio. Na opinião de vocês, como é que se daria de maneira adequada a comunicação com a sociedade em relação às avaliações de resultado? E deveria haver sempre a divulgação dos relatórios e dos estudos? E se forem temas sensíveis? Como hoje o Christian de manhã comentou com a gente quando a agência faz a avaliação propriamente dita e muitas vezes não divulga por questão de ser tema sensível. Como é que a gente lida com isso? A transparência versus a sensibilidade do tema que é tratado. Você quer começar, Nick? Sure. You know, I think both from a governance perspective and from an evidence perspective, we strongly believe and advocate that ARRs be made public. Ideally, they be made public, you know, early enough on in the rulemaking process that it can help inform the public in terms of how the regulator's thinking, inform the public about why the regulator took certain decisions around how they're going to design the intervention, and then to basically have the RIA serve as... to serve them as an instrument to have a conversation with the regulated community. So, again, you know, it's not only publishing the RIA, but publishing it pretty early on. I mean, like I say, you know, this really is the evidence that you're basing your decisions around. You know, occasionally we do come up with these issues that there is firm-level data that is confidential in nature and can't be released. I think I've heard more examples of this in financial sector regulation where you might just be regulating a couple of big banks. I don't know how prevalent it is in, say, in the energy market here in Brazil. But, again, I mean, you know, if that data can't be anonymized because there are so few market participants, well, then obviously, you know, you need to protect, you know, those sources and that confidentiality. But, you know, it would be my guess that, you know, probably, you know, the majority of RIAs that are developed, you know, won't contain that kind of information or you might be able to strip some of that information back but still have a conversation with the community about, you know, what you're basing your regulatory decisions on. Because, again, I mean, you know, kind of... If you just go back to these sort of, you know, very first principle ideas, you know, about, you know, the rule of law, I mean, you know, the RIA in the consultation process really shows intent and shows that the regulator has followed due process. And, again, you know, if you're not making the community aware of that, I don't think you're, you know, you're regulating really, you know, in the best of the public's interest. I think, naturally, there are some information, even though, by the name of the company, they can't be published. And this question of transparency versus affecting, at least, the financial finance or information sensitive, I think, routinely, as agencies get started with this, not only in terms of analysis of regulatory results. I understand that the principle basic, when the information is, in fact, confidencial, the publicity and transparency are practically absolute rules, except when identified some risk of exposure to information. But, always, we try to persevere the publicity and transparency, of course, respecting the rights of every agent. Trisha? Yes. Well, I would say that in this topic there is something that is very elemental. If your boss asks you to present an analysis where there are several alternatives, the most probable is that you have a preferent option. And you are going to present the analysis of the choice of your preferent option. That is a risk of inherent to the people and to the public's office. The same happens with the regulators. The regulators have their own interests, their own objectives, and then the information that they present to the public, even if it is a public consultation, will always have a certain risk of risk. So, the best way to neutralize that risk is just that in the public consultation, that there is a lot of participation of all the affected affected. Because if you omitted by accident or deliberately, algún aspecto de la regulación, la concurrencia, los afectados, te van a hacer notar que faltó algo en ese análisis. Y entonces, eso es lo que se gana con la consulta pública, justamente. Que se asegure de que todos los ángulos, de que todos los aspectos fueron analizados y fueron cuidados. Obviamente, depende del sector económico que esto suceda. Yo les decía que en el caso del sector energético, las empresas están muy atentas, participan mucho en las consultas públicas. Y entonces, la probabilidad de que la decisión tenga un sesgo es baja. Pero hay sectores donde se afecta más a los consumidores, donde rara vez ves tú una participación alta del lado de los consumidores. Y ahí es donde ya no es tan efectivo, tal vez, la consulta pública. Pero en los sectores donde se afecta directamente a empresas, y esas empresas son grandes, las empresas siempre participan y siempre se aseguran de que son escuchadas. Sobre cómo comunicar mejor. Hoy en día, todavía deben estar claros, que estamos en un mundo de las posverdades, de las fake news. Entonces, ¿cómo comunicamos mejor dentro de estas realidades que se nos van presentando? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? En la segunda fase de evaluación, nosotros trabajamos la percepción ciudadana. Y en la percepción ciudadana, nosotros entregamos la misma información que la ciudadanía nos aporta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Cuando hacemos un foro, convocamos a la gente, y al momento de convocar y terminar el foro, les preguntamos a ellos mismos, ustedes nos dijeron sobre este tema en particular, esto, esto y esto. ¿Qué opinan sobre eso? ¿Está bien? ¿Falta algo? ¿Se quedó algo dentro de la información que nosotros debatimos en este momento? Si queda algo pendiente, nosotros lo volvemos a redactar, y volvemos a hacer el informe con ellos ahí presentes. Entonces, cuando entregamos los informes, ya va con todo lo que ellos nos han dicho, y no quedaría nada olvidado. ¿Qué es lo que pasa? Y que muchas veces tenemos que andar desmintiendo noticias, como pasó con la edad de jubilación, que habían dicho que la iban a aumentar, y por el canal de la Cámara, por Instagram, tuvieron que decir que no era así, que eso era una noticia que se había dado a un modo falso. Y es así como nos sucede muchas veces, por lo mismo tratamos de trabajar con la misma información que la ciudadanía nos da, a modo de también resguardarnos en cuanto a lo que nosotros estamos entregando. Gracias, Paulina. Gente, infelizmente a gente tem más preguntas do que tiempo, mas amanhã tem otra mesa también para a gente tratar disso. Yo voy a hacer una última pregunta aquí direcionada para o Rodrigo, y ahí como nuestro tiempo ya está se encerrando, y en seguida, creo que va a cerrar el evento. Pero esta pregunta aquí, Rodrigo, es respecto a los principales desafíos que la ANEL está enfrentando, tanto para implementar la IR Exante, que ya tiene más práctica, pero ciertamente ya da algunos desafíos, y como, ¿cuáles serán también los desafíos que ustedes están enfrentando para avanzar con la IR Exposed, con la avaliacción del resultado regulatórico? Cierto, importante pregunta. Creo que cuando da decisión de se aplicar la IR en 2013, 2012, creo que es la mayor dificultad, pero un punto que necesitaba ser enfrentado es fortalecer la cultura de la importancia de se hacer tanto la análisis prévia, como el monitoreo y la avaliacción Exposed, Exposed, porque si tirar un servidor que está ahí en el día a día, haciendo trabajo, establecer la cultura de hacer esta avaliacción Exposed, y también a Exposed, creo que tal vez haya sido un de los grandes desafíos. En la análisis prévia, creo que avanzamos bien. Hoy ya está en el DNA de la agencia, esta avaliacción para todos los regulamientos de la agencia. Para la IR, creo que tal vez un desafío sea definir quais serán las normas que nos faremos, tal vez una prioridad de normas, como a gente, fue una otra pregunta, ¿cuál sería el criterio usado para se hacer la norma o no? De hecho, es muy difícil tener un criterio objetivo para definir esta norma que nos vamos hacer, esta otra no. Creo que el principio de proporcionalidad, de razoabilidad, el impacto de la norma en el sector es un principio que tiene que ser usado, pero también es muy difícil quantificar, es alto impacto, es bajo impacto. Creo que tal vez ese fortalecimiento de la cultura, la importancia de se hacer la avaliacción y también los criterios de escolha para definir cuáles serán las normas a serem avaliadas, expuestos, son tal vez los principales desafíos. Naturalmente, tenemos aquel desafío, que creo que todo servicio público sofre hoy, que es el famoso hombre hora. Hoy todos los órgados tienen cariencia de recursos, y usted tiene que acabar destinando, priorizando ciertas actividades dentro de la agencia. Até fue colocado en la presentación de la Paulina sobre un grupo de tres, que de hecho es un grupo muy pequeño para se hacer la avaliacción, pero son los recursos disponibles, es lo que tiene que ser utilizado para enfrentar. Naturalmente, con eso tiene que se priorizar aquellas actividades más importantes. Nosotros, en este primer ciclo de agenda regulatórica de los próximos dos años, escolhemos dos, la regulación y las banderas. Mas, ciertamente, vamos evoluir y avanzar para pegar diversos otros regulamientos. Entonces, voy a preguntar por qué ustedes escolheran la distribución de banderas. Entonces, a distribución de regulação, que yo creo que tal vez sea a actividad más inerente de regulação económica en el sector de energía eléctrica. Tanto a geración como a transmisión, existe una competición, en la generación hay una competición en la entrada, para los nuevos emprendimientos, y después de los leyes de venda de energía. A transmisión, existe una competición en la entrada, y la regulación de la calidad, pero la regulación económica, el segmento que más se adecua al concepto de regulación económica, de incentivos para eficiencia, el sector de distribución, sin duda, es el que más se adecua. Até porque, cuando se pega la cantidad de regulamientos que afectan cada uno de los segmentos, la distribución es bien mayor. Justamente por eso, que tenga tarifa regulada de geración y transmisión, por ejemplo, buena parte de las tarifas, ahora, tuvimos algunas mudanzas recientes en el modelo, pero, históricamente, era tarifa inicial de los leyes y después, fruto de procesos competitivos de licitaciones, la transmisión en la entrada y la generación de la venda de energía, que es realizada principalmente por leyes en el mercado regulado y en el mercado libre, negociada libremente. La tarifa de distribución, no, es aquella que a NEL hace toda la metodología para se definir las tarifas. Y las tarifas, creo que, tal vez por el sentimiento nuestro, de que hay mucha desinformación sobre las tarifas. Es común respondemos al Congreso Nacional, los órganos de control, el Tribunal de Contas, el Ministerio Público también, questionan si la bandeja es un costo nuevo, si no es, cuando nos ajustamos la tarifa de bandeja. semana pasada, por ejemplo, hicimos un reajuste en los valores de bandejas. Ahí salieron diversos jornais tarifa, va a aumentar, pero en realidad no es, es solo una forma diferente de se presentar el costo. Ahí es bien claro para nosotros que necesitamos comunicar mejor las bandejas tarifas, el funcionamiento, los mecanismos de acionamiento y para qué que las servan de hecho. Son estos los principales motivos para tenemos escolhido estos dos temas. Y a distribución, solo para complementar, es que fue hecho una análisis de resultado regulatorio muy compleja, que pegó todos los itens, prácticamente, de distribución. Qualidad, tarifa, situación económica y financiera de las distribuidoras, tanto que no fue una norma específica, fue todo un segmento que fue analizado. Por eso fue un trabajo tan largo y que nos sentimos tan orgullosos y satisfeitos del resultado que presentamos y colocamos en audiencia pública para la sociedad en febrero de este año. Muchas gracias. Como moderadora, estoy muy feliz de poder participar de este debate de alto nivel con personas que conocemos este tema y con una agencia que está se colocando a frente para que podamos avanzar con este tema en la administración pública brasileña. Muchísimas gracias por la participación de ustedes, por terem vido aquí al nuestro país y nos ayudar a avanzar esta experiencia. Gracias por la oportunidad, Rodrigo, de me tener aquí moderando esta mesa. los presentes estaba sin microfone y usted aquí al, por haber aceptado participar con toda su experiencia en la área de regulación, usted fue una de las responsables cuando estaba en la Casa Civil por la elaboración de las directrices de la administración de la administración pública. A gente observó esto en el artículo 5º de la medida provisora, que sabemos que tenemos el dedito de ustedes que establece la obligatoriedad de la análisis de impacto regulatórico. ciertamente, yo creo que se trabajan en conjunto las agencias con el poder ejecutivo, tienen mucho que contribuir para fortalecer la nuestra regulación en el país. Nuevamente, mucho gracias a todos y mañana hay más. Aguantamos todos ustedes aquí mañana. Buenas noches. Agradecemos a todos que compor a mesa y, en este momento, damos por encerradas las actividades de hoy. Agradecemos las honrosas presencias de los señores y señoras. Pedimos que retorne puntualmente mañana a las 9 horas de la mañana. Tengan todos una buena noche. Buenas tardes. Gracias. señoras y señores, bom día. Solicitamos para a mayor comodidad de todos, solicito que todos tomem sus assentos. Solicitamos que todos aqueles que portan sus aparelhos telefónicos coloquem en modo silencioso ou desliguem por gentileza. Em nome da Agência Nacional de Energia Elétrica ANEL, damos boas-vindas a todos e iniciamos atividades do segundo do evento, Seminário Internacional de Monitoramento e Avaliação da Regulação, que tem como objetivo conhecer experiências práticas de organismos internacionais para monitorar e avaliar o desempenho da regulação ou política pública. Neste momento, convidamos para compor a mesa de abertura do segundo dia de evento o presidente da Comissão Técnica de Apoio à AER da ANEL, o senhor Rodrigo Fernandes Braga Coelho. E o diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, no Ministério da Justiça e Segurança Pública, o senhor Fernando Boarato Meneguin. Convidamos para fazer o uso da palavra o senhor Rodrigo Fernandes Braga Coelho. Bom dia a todos. cumprimento nossos palestrantes internacionais que se fazem presentes aqui, cumprimento também os servidores da ANEL, servidores de outras agências reguladoras que se fazem presentes, cumprimento também os organizadores desse evento, que é o grupo de trabalho de monitoramento, na pessoa do João, do André, da Patrícia, do Álvaro e do Eduardo Rossi. Em 1965, Singapura se tornou independente da Inglaterra e se separou da Malásia. Desde então, até esse período, até esse ano de 1965, mais da metade da população de Singapura era analfabeta e estava desempregada. E, engraçado que, deixa eu ver se consigo passar aqui, e, depois, o novo governo, quando assumiu a República da Singapura, decidiu que precisava fazer uma mudança radical naquele novo país, naquela nova República. E essa mudança precisava ser traçada um objetivo, e o objetivo estava muito claro, queriam transformar, a Singapura no país, no melhor país para fazer negócio, to do business. E, para isso, eles precisavam estabelecer alguns parâmetros para alcançar esse objetivo. E um desses parâmetros, que, para eles, estava muito claro, é que eles precisavam melhorar a educação do país. Então, nesse período de transição, depois de fazer essa reflexão, quase como uma IR, para ver as alternativas para alcançar esse país to do business, eles viram que precisavam melhorar a educação e que precisavam fazer diferente daquilo que era sido feito antes quando eles estavam integrados à Malásia e dependentes, colônia da Inglaterra. Então, passaram por um período de transição, que é de 1965 a 1979, fazendo essa reflexão de como melhorar a educação para transformar esse país, que é de um tamanho um pouco maior em termos de território que o plano piloto aqui é um país-cidade, num país para se fazer negócio. Mas eles não estavam conseguindo fazer algo diferente, ou seja, as alternativas que eles apresentaram não eram muito diferentes daquilo que já fazia a Malásia e outros países da Ásia. Em 1980, um novo governo assumiu, não um novo governo, mas uma nova administração, sendo comandada pelo novo império, um novo governo da Singapura, decidiu que eles precisavam modificar o sistema de ensino de lá. E aí eles adotaram um ensino que é artes clássicas baseado no Trivium, que é, basicamente, tem três pilares. O primeiro dos pilares é baseado na retórica, o segundo na gramática e leitura e na terceira na lógica. e dentro da lógica eles implementaram um método particular deles, que era um método hoje famoso, conhecido como método de Singapura da matemática, que basicamente acrescenta duas etapas antes da etapa que a gente conhece como ensino da matemática aqui no Brasil e nos outros países. Nós aqui no Brasil aprendemos a matemática somente pelo abstrato, ou seja, o pessoal fala, olha, dois mais dois é igual a quatro, mas muitas vezes as crianças, as pessoas que estão aprendendo matemática ou as operações matemáticas não entendem o que é o dois ou mais e o próprio dois de novo. Não conseguem entender. Então eles criaram duas etapas anteriores a esse método matemático, que é o concreto e o pictórico antes de entrar no abstrato. Ou seja, a criança entende primeiro como toca no dois, o que é um mais no concreto e no pictórico antes de entrar no abstrato. e isso transformou, de certa forma, o país. Eles começaram a virar referências em matemática, referências em retórica e referências em gramática dentro desse tripé do trívio das artes clássicas em Singapura. E o reflexo disso, obviamente, foi que, em 2009, a primeira vez que eles participaram do Programa Internacional de Monitoramento ou Avaliação do Aluno, o PISA, também é um indicador que é ou de um programa comandado pela OCDE, eles ficaram em primeiro lugar no ranking de matemática. Depois, na segunda vez que eles participaram do programa, em 2012, e depois agora, em 2015, que são os últimos resultados que a gente tem, Singapura também se tornou em primeiro lugar em matemática. E o Brasil, ao contrário do que aconteceu em Singapura, em 2013, quando participou da primeira vez do PISA, estava ranqueado na 39ª colocação. e o último ranking do Brasil foi o 68º colocado de 70 países. Ou seja, o nosso ensino da matemática aqui no Brasil hoje é um fracasso total. E agora, o que tem a ver, então, a questão do método de Singapura ou da Singapura com o que a gente vai fazer aqui hoje? Ontem, a gente percebeu e viu que o Marcelo Guaranis comentou que o Brasil está ranqueado no índice de competitividade em 72º de 140 países. E ele atribuiu isso, e, obviamente, sendo secretário-executivo do Ministério da Economia, tem autoridade para falar sobre isso, ele atribuiu essa má colocação do Brasil como um país de competitividade à falta de reflexão que a gente faz antes, mais do que reflexão, de avaliação, de monitoramento, antes de colocar um regulamento ou colocar uma lei em vigor. E faz muito sentido isso. Diferente de Singapura, que fez uma reflexão que durou quase duas décadas para se chegar, então, a um método para alcançar o objetivo que eles propuseram logo depois da independência. Uma adaptação desses números ruins que o Brasil vivencia e participa hoje. Eu tenho muita esperança, e acredito que vocês também, senão vocês não estariam aqui participando desse evento, na melhora do país. E, por isso mesmo, eu, antes de voltar aí e escutar as experiências internacionais, me atrevo a compartilhar um pouco das experiências que a ANEL tem nessa reflexão, nesse monitoramento da regulação, nessa tentativa, mesmo que uma experiência pequena ainda, de fazer diferente, apesar do trabalho, da dificuldade, do recurso escarso que a gente tem na nossa agência. E, para falar da experiência na ANEL, primeiro, é importante falar quem são os inspiradores, quem motivou a gente a começar a fazer, refletir um pouco sobre os nossos regulamentos, os resultados para isso. Então, a gente tem esse documento, o ECD Regulatory Policy, que é um documento que estabelece a melhor política de regulação, que já, desde aí, tem um indicador de monitoramento e avaliação da performance regulatória. E mostra, dentro do documento, a importância de se fazer um AIR, como um processo sistemático de avaliação de uma ação para averiguar se seus objetivos, de fato, foram alcançados. Um tempo depois da publicação desse documento, a Casa Civil, a Kélvia estava aqui ontem, a gente percebeu nos olhos dela o orgulho que ela tem da publicação desse guia, o guia orientativo para a elaboração de AIR, também no guia tem a referência ao monitoramento e à fiscalização, ou seja, ao AIR, recomendando que os órgãos públicos, incluindo as agências reguladoras, façam esse monitoramento. dos regulamentos que são publicados por ela. Em ato contínuo, a publicação desse guia, no ano de 2017, a ANEL publica a resolução 798 de 2017, que obriga, salvo algumas exceções, a abertura de uma audiência pública para debater as alternativas ao regulamento, que é separado do texto da norma, ou seja, a obrigação de fazer uma audiência pública antes de publicar seus regulamentos com uma AIR separado de depois da discussão da alternativa escolhida para a publicação da norma. E nessa mesma resolução 798, também tem a obrigatoriedade, também salvo algumas exceções, de fazer a elaboração de ARR. Mas a ANEL foi além disso. A diretoria à época comprou essa ideia, estamos aqui também com colegas que fizeram isso acontecer. A ANEL não só atuou na publicação do regulamento, como também dentro do planejamento estratégico estabeleceu iniciativas estratégicas para monitoramento da regulação. Ou seja, colocou como a agência comprometida, de certa forma, com essa análise ou avaliação dos resultados do regulamento. E dentro dessa iniciativa estratégica, se busca, no final do ciclo, alcançar ou propor dois produtos. O primeiro é medidas institucionais a partir dos projetos pilotos que vão ser estudados com ARR. Ver quais são as propostas de medidas institucionais para melhorar a nossa avaliação. Por exemplo, vamos supor que a ANEL está fazendo um regulamento ou uma ARR e descobre que, de fato, os nossos bancos de dados ou a nossa copilação de dados é ruim, que a gente não tem dados para fazer um contrafactual no final. Então, como proposta, por exemplo, poderia ser uma medida de melhorar o nosso banco de dados, nossa integração de dados regulatórios. E um outro produto dessa iniciativa estratégica é elaborar um guia de boas práticas de ARR. Ou seja, a ANEL quer entregar no final do ciclo do planejamento estratégico algo concreto, para ajudar não só os servidores da agência, como outros servidores também de outras agências reguladoras e do poder executivo. Dentro dessa iniciativa, então, assim que foi publicada a resolução e colocado isso no planejamento estratégico, a ANEL abriu voluntariamente que os servidores, as superintendências, pudessem escolher ou se voluntariar colocar projetos pilotos como ARR. Então, depois dessa experiência de voluntariado, seis projetos pilotos surgiram. Esses projetos pilotos envolvem aproximadamente 45 servidores de 17 superintendências. E o bacana desses projetos é que tem uma integração muito grande entre as superintendências. Então, por exemplo, a gente tem um projeto piloto de qualidade de serviços de transmissão, capitaneado pela SRT, outro de bandeiras tarifárias, que o doutor Limpe já comentou um pouco ontem, outro de micro e mini geração distribuída, que é da resolução 482, da resolução 583, que trata um pouco de potência líquida e entrada em operação das usinas, e lei de oficiência energética, e um outro que é um projeto interno da ANEL, para melhorar a gestão da ANEL, que é o cadastro institucional e notificação eletrônica capitaneado para a nossa secretaria geral. Para motivar esses servidores envolvidos nesses projetos pilotos, a gente tem alguns documentos de referência que foram passados a eles para estudarem, um deles vai ser, inclusive, objeto de conversas aqui no dia de hoje, que é organizado pela Grã-Bretanha, também a OCDE tem o seu documento que fala um pouco da ARR, a importância da ARR, e também o Banco Mundial publicando avaliação de impactos na prática. Além disso, além de colocar à disposição dos servidores essa ferramenta, ou esses materiais de insumo, essas referências, a gente organiza estudos colaborativos onde cada equipe periodicamente apresenta o avanço do seu projeto piloto. e além desses estudos colaborativos onde a gente compartilha experiências, dificuldades de cada um dos projetos, também a gente eventualmente tem apresentações externas de órgãos que também estão na tentativa de fazer monitoramento da regulação ou avaliação da regulação e que também compartilham conosco as suas dificuldades, os seus sucessos, os seus avanços. A gente já teve a experiência do IPEA visitar a ANEL para compartilhar um pouco das suas experiências, além do Inmetro. Mas passando para a prática e para terminar também, eu queria compartilhar dois projetos ou duas ações concretas que a ANEL tem de ARR que são muito bem sucedidas. A primeira delas o Rodrigo Limpe esmiuçou muito ontem e a gente tem muito orgulho de dizer que esse é o primeiro projeto completo de ARR do Brasil que se tem conhecimento, que foi um projeto como o próprio doutor Limpe falou de uma RR para avaliar a metodologia de regulação por incentivo das distribuidoras de energia elétrica. Então, ali, a gente, como o próprio doutor Limpe falou, tem alguns indicadores que foram avaliados dentro dessa metodologia de incentivo, por exemplo, a qualidade da prestação de serviço, como o DEC, FEC, também análise da sustentabilidade econômica e financeira das empresas, foram colocados em avaliação para saber se de fato estão surtindo o efeito, o monitoramento desses indicadores de sustentabilidade. Também foram analisados dentro desse projeto que está em consulta pública alguns parâmetros de cálculo tarifário, ou seja, como que as distribuidoras têm se comportado ou têm, mais do que comportado, têm atuado junto aos incentivos para redução, por exemplo, de custos operacionais, trajetória de perdas, enfim, vários outros parâmetros para o cálculo da tarifa, a parcela B dela. Então, várias coisas que são parâmetros para o cálculo tarifário também foram questionados e colocaram em xeque nessa avaliação, nesse monitoramento dos incentivos regulatórios, nessa consulta pública. Então, o documento está aí, o documento é superdenso, tem mais de 150 páginas, está em consulta pública e está aberta a contribuições até o dia 30 de junho desse ano. E uma outra ação, também meio que um spoiler, porque ainda não saiu, mas está no forno, é a nossa RR de bandeiras tarifárias, que deve estar disponível para a consulta pública a partir do terceiro trimestre desse ano, e avalia não só questões técnicas, no caso das questões técnicas, seria regra de acionamento, cálculo dos parâmetros do acionamento das bandeiras, enfim, mas uma coisa que é curiosa e importante da gente fazer a reflexão é a percepção do consumidor em relação a esse mecanismo. Um mecanismo que foi criado para dar um incentivo ao consumidor a se comportar diante de situações de escassez hídrica no país, onde a tarifa aumenta mais por falta de chuva, já que a gente tem um cenário ou um setor elétrico que é baseado muito nas usinas hidrelétricas, então, a ideia principal era que a bandeira desse esse sinal e agora essa RR está se perguntando, se questionando, será que você, end user, consumidor final, de fato, responde a esses incentivos que foram dados dentro da bandeira tarifária? Então, são essas duas ações concretas que a gente tem e uma outra ação concreta é esse seminário de hoje, que é mais que nada escutar a experiência dos nossos palestrantes internacionais e ver como está sendo feito lá fora, escutar também, e eu acho muito válido a presença do Fernando Meneguin aqui, porque é o representante da defesa dos consumidores e é importante a gente saber como os consumidores que são o nosso cliente final, para quem a gente, de fato, faz o regulamento, para quem a gente, de fato, quer entregar um resultado, que são os clientes máximos de nós, servidores públicos, então, é importante a gente ver a visão dos consumidores, então, por isso mesmo, a gente organizou esse seminário. E, antes de terminar, agradecer mais uma vez os organizadores desse seminário, na pessoa do CT, a IR, todos os nossos colaboradores aqui da comissão técnica, o pessoal do grupo de trabalho e o pessoal do cerimonial também. E também agradecer muito a diretoria que comprou essa ideia e entende a importância de fazer uma boa avaliação dos nossos regulamentos. Obrigado. Agradecemos ao senhor Rodrigo Coelho. Convidamos, para fazer uso da palavra, o senhor Fernando Borato Menegui. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado ao Rodrigo pelo convite. Obrigado à Anel. E é fantástico ver um evento desse. Eu, até academicamente, tanto quanto servidor público, quanto academicamente, sou entusiasta dessa área. Acho que a gente tem, realmente, que nós, Estado, temos que nos esforçar muito para conseguir ações governamentais mais eficientes, mais efetivas. os recursos são escassos. Então, a gente não se pode dar o luxo de errar. A gente tem que acertar muito bem nas intervenções estatais. E eu lembro aqui também que as intervenções estatais, elas têm que acontecer quando a sociedade demanda. A gente também tem que superar aquela fase de que o Estado tem que atuar em tudo. O Estado tem que atuar onde ele for necessário. Onde a sociedade demanda a atuação de Estado. onde houver falhas de mercado. E a avaliação de impacto regulatório, a avaliação de resultado regulatório, ela vem muito nos ajudar em como a gente acertar na intervenção. E esse acerto tem que ser procurado desde a origem, desde as proposições legislativas, nas proposições de normas, os projetos, para a gente realmente ter certeza de que está fazendo o certo. Eu preparei alguns slides, mas acho que eu vou deixar só aí a capa e vou falar aqui, sem seguir eles, falar, conversando com vocês. Na visão da defesa do consumidor, é um pouco novidade a avaliação de impacto regulatório. A gente vem tentando implementá-la nesse ano, até então ela não era utilizada, suas premissas não estavam sendo utilizadas. e notem que a defesa do consumidor é um sistema extremamente complexo. Complexo por quê? O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor envolve a Senacom, o DPDC, em âmbito federal, como coordenador nacional do sistema. E, junto disso, nós temos mais de 900 PROCONs espalhados pelo país, as Defensorias Públicas Especializadas em Defesa do Consumidor, Ministério Público Especializado em Defesa do Consumidor e mais várias entidades civis. Então, todos esses agentes, esses atores, formam uma engrenagem extremamente complexa e aí a avaliação de impacto regulatório é fundamental, porque eu não posso atuar com base em achismos, até porque o sistema é muito complexo, eu tenho que calibrar muito bem as intervenções que nós fazemos. A defesa do consumidor tem impacto em todos os mercados. Uma hora eu estou discutindo defesa do consumidor com bancos, outra hora com as telefônicas, outra hora com as distribuidoras de energia elétrica, e aí vai, mercado eletrônico, é interessante lá que cada dia é um dia, não tem como ter você tédio em relação a assuntos, cada dia é um assunto diferente e todos eles impactam o consumidor. Então, nós temos que se valer do instrumento da avaliação de impacto regulatório para ter certeza de que a gente não vai estar causando danos a essas engrenagens. Às vezes, você acha que está defendendo o consumidor e você está prejudicando o mercado, que, no final das contas, vai aumentar o preço e o consumidor vai ser prejudicado. Então, esse cuidado todo a gente está tendo bastante nesse ano para acertar e orientar os órgãos de defesa do consumidor. Tem um outro aspecto que é bem interessante nesse sistema, é que os PROCONs são órgãos estaduais e municipais e eles, em respeito à nossa federação, são órgãos autônomos. A SENACOM, DPD-100 em Brasília, não determina como o PROCON tem que atuar. Eles têm total independência, são órgãos estaduais e municipais. Mas cabe a nós orientarmos esse sistema para funcionar corretamente. e cada ato nosso aqui em Brasília repercute na ponta nos estados e municípios. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. E aí, eu trago um caso interessante para vocês verem como que as nossas ações aqui no Ministério da Justiça repercutem em diversos mercados. Teve um assunto que a SENACOM orientou em 2017, orientou no sentido de que houve uma nota técnica. E olha ainda mais uma peculiaridade desse sistema. Nós elaboramos notas técnicas no âmbito do Ministério da Justiça. Essas notas técnicas não são vinculativas no sentido de que os PROCONs e as empresas têm que seguir, mas elas sinalizam como o mercado vai proceder e como o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor vai atuar. muito do que fazemos aqui, tanto das notas com essas sinalizações quanto das sanções, nós temos poder de sancionar as empresas e isso é feito toda vez que acontecem frações ao Código de Defesa do Consumidor. Esse arcabouço de notas e sanções cria uma jurisprudência que, na prática, é como se fosse uma regulação que vincula o mercado. Então, nesse exemplo que eu falei para vocês, em 2017, a Senacom saiu com uma nota técnica tratando da questão da diferenciação de preços por gênero nas casas noturnas e shows e eventos de entretenimento. Acho que todo mundo aqui, acho que a gente, a maior parte aqui talvez já tenha passado da idade, não sei se as pessoas continuam indo abaladas, mas, se forem, sabem que, normalmente as mulheres pagam menos nas baladas, nos shows, enfim, em diversos eventos de entretenimento. E isso começou a gerar muito problema. Empresas que atuavam em maneiras distintas, PROCONs que iam lá e argumentavam que essa discriminação de preço deveria ser vedada porque estava entrando, estava sendo contra até a própria Constituição Federal, e isso começou a ter muito ruído no Brasil todo. E aí, em 2017, a Senacom, o DPDC, saiu com essa nota confirmando que a diferenciação de preços era vedada, que não poderia haver a diferenciação de preços pelo motivo de que, de forma bem sucinta, falando que aquilo incentivava a objetificação da mulher e que era realmente uma discriminação que não poderia se propagar. Então, com base nessa nota, todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor começou a atuar absurdamente no país inteiro. Então, várias casas que tinham o seu modelo de negócio e faziam essa diferenciação de preço, porque era parte do modelo de negócio, foram proibidas de fazê-lo. O assunto chegou a aparecer em diversas mídias e, como vários temas no Brasil, foi judicializado. Isso cabe comentar também, que se nós erramos, nós, Estado, erramos a maneira como criamos as regulações, a matéria vai para o juiz, vai para o poder judiciário. E aí, nós temos um outro problema, porque o juiz em várias situações, nada contra os juízes, mas eles sabem muito direito, mas eles não dominam as outras diversas políticas públicas. Todos nós temos que ter humildade de saber que nós não conseguimos atuar em todas as áreas. Só que, por dever de ofício, ele é instado a se manifestar. E isso foi julgado em diversas várias espalhadas pelo Brasil inteiro e começou aí a termos uma insegurança jurídica, que é uma das consequências de uma regulação errada. Se nós temos uma regulação errada, isso é judicializado, e vários juízes começam a dar decisões diferentes, porque nós temos uma insegurança jurídica com reflexo no curso Brasil. As casas noturnas, as casas de entretenimento, começaram a ter grandes problemas por conta disso. até que a Justiça Federal intimou a Senacom a esclarecer a situação novamente. Isso foi final do ano passado. E aí, já utilizando a ferramenta de impacto regulatório, então, notem, a análise de impacto regulatório pode ser uma avaliação ex-ante, mas também uma avaliação ex-post, no sentido de nós vermos que uma regulação passada gerou diversos problemas que não ajudaram a sociedade. Então, também a utilização disso, vendo o resultado de uma avaliação passada, para nós corrigirmos os rumos. Então, vendo a situação toda, o problema todo no país, nós estudamos melhor a questão, nos baseamos em diversas pesquisas que já haviam sido feitas, aplicadas, consumidores do país inteiro, uma análise grande de documentação, de situações julgadas no Poder Judiciário, de pareceres do Ministério Público, atuações das defensorias e dos diversos PROCONs, e aí nós saímos com uma outra nota técnica, isso foi agora, um mês, nem dois meses atrás, desfazendo a primeira e falando que, em nome da liberdade econômica das empresas, da livre iniciativa, não caberia o Estado intervir nisso, as casas noturnas, se ela quer fazer a diferenciação de preços, ela pode fazer, porque isso é um modelo de negócio daquela casa noturna. De maneira alguma, isso está diminuindo o papel da mulher ou objetificando a mulher. Por quê? Tanto mulheres quanto homens sabem que aquela diferenciação de preços está sendo feita. Notem aqui que é importante a informação. Se não houver informação totalmente divulgada e clara, aí a gente tem uma infração em relação à defesa do consumidor. Mas, se a informação estiver clara, os cidadãos, homens, mulheres, têm direito a escolher. Ninguém está sendo obrigado a entrar em determinada casa. Se a pessoa acha aquilo errado, ela não precisa estar lá. Então, notem esse cuidado de a gente não atrapalhar a engrenagem do mercado. E, nas pesquisas que foram feitas com diversos consumidores, as próprias mulheres concordavam com a diferenciação. Elas falavam assim, não, não tenho nada a opor. Se a mulher fala, eu acho que isso está errado, ela simplesmente não vai naquela casa noturna. Então, esse é um exemplo de como a gente usa o impacto regulatório baseado em evidências, com bases realmente em pesquisas, com base de que o que aconteceu no passado, de tentar igualar os preços, acabou prejudicando as mulheres, porque elas passaram a pagar mais para uma situação que não era interessante para as empresas também. A empresa, na hora que ela estipulou os preços, ela estava ali maximizando o retorno dela, sem prejudicar o cidadão, sem atacar o cidadão, sem tirar a liberdade do cidadão. Então, eu acho esse exemplo interessante de como a gente pode, como a gente pode, como a gente deve usar a avaliação de impacto regulatório, não somente ex-ante, mas também ex-post para ver resultados de atos administrativos, atos regulatórios do Estado, no sentido de a gente melhorar o bem-estar social, no sentido de a gente não atrapalhar o mercado e ir focando no consumidor, sim, porque aquela regulação passada atrapalhou o consumidor, atrapalhou no sentido que houve um aumento da média de preços cobrados. Então, era isso que eu queria falar para vocês, desejar um bom trabalho a todos durante o dia, acredito muito nas políticas públicas baseadas em evidências, acho que esse evento da ANEL e todo o esforço do governo, da Casa Civil, com os guias que foram feitos desde o ano passado e continuam sendo aprimorados durante esse ano, realmente a gente tem que seguir por aí, seguir por aí, o Estado não pode errar, os recursos são escassos, temos que acertar nas regulações que o Estado faz. É isso, gente, muito obrigado. Agradecemos ao senhor Fernando Beneguin e convidamos os senhores para que retomem seus assentos no auditório. Obrigado. 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 Antes de iniciarmos as apresentações técnicas, daremos algumas informações acerca da dinâmica do evento. Pedimos a compreensão de todos para observância estrita dos tempos previamente estipulados, considerando a ampla agenda prevista para o dia de hoje. disponibilizamos o número de WhatsApp 61-99-115-2757 para que os senhores possam fazer perguntas para os moderadores das mesas de discussões. Disponibilizamos fones auriculares para as palestras que serão realizadas nos idiomas inglês e espanhol. senhoras e senhores, neste momento convidamos a senhora Daniela Jones, consultora sênior de políticas para a cooperação regulamentar internacional do Gabinete de Assuntos de Informação e Assuntos Regulatórios da Casa Branca para proferir sua palestra com o tema Revisão da Avaliação Ex-Post Escopo Recomendações e Melhores Práticas da Avaliação e Melhores Obrigado por me apresentar no behalf da Unidade Governança e da White House. Eu sou a Senior Policy Analyst na White House's Office de Informação e Regulatory Affairs. E hoje eu vou falar com o que você define como ex ante e ex post review de regulations. Nós temos uma longa história em a U.S. governo, a U.S. government, stretching all the way back to the 1970s. So it's a good example for the startup here in Brazil. So first I'm going to go over the need for ex post evaluation of regulations and policies. Also, I'm going to cover kind of extensively the background in the U.S. regulatory process and the role of the Office of Information and Regulatory Affairs in developing regulations and federal policy. I'm also going to cover our guiding principles under Executive Order 12866, which was established in the Clinton administration. I'll then go on to our new executive order, Executive Order 13771, and also 13777. Those are really companion executive orders from the Trump administration. The first covers a regulatory tool and mechanism that can help agencies prioritize their what we call as regulatory review of existing regulations. So this is where we've established for every new regulation that's found in the federal government, we will eliminate two regulations and also have a cost accounting structure as well. Executive Order 1377, which I'll go into more detail, that's more of a prioritization tool that agencies have been asked to utilize and involve stakeholder outreach to help prioritize. So it's not just an agency that's deciding, they're also consulting with the American public. And then lastly, I'll go over some preliminary results and some deregulatory examples that have occurred since the start of the Trump administration. So the need for ex-post evaluation was published in the 2012 OECD recommendations on regulatory policy and governance. And some important aspects of this is doing that systematic review and process. We adhere to that in the U.S. federal government as well. Having that clearly defined policy goals, consideration of cost and benefits, this is something that the United States has adopted all the way going back to the Nixon administration in the 70s. And that our regulations remain up to date, cost justified, cost effective, and consistent and delivers the intended policy objectives. And that's why it's important to have, and I'll use terminology like retrospective review. Also, you could think of that as ex-post. It's just different terminology that we use in the United States, but it means the same thing. So I'm going to go into a little bit of detail here regarding the U.S. regulatory process, since some folks, I'm assuming, are unfamiliar with the process that we utilize in the United States. So the first part is the developmental phase, where an agency decides that they're going to regulate in some realm with statutory authority. So just taking a step back further, we have checks and balances in the United States. So it's not just an agency that's going to determine the regulation, and if they can regulate, Congress will provide that authority to an agency through bills, acts, and statutes. So they'll have a statutory authority where they can regulate. Sometimes Congress dictates what needs to be in a regulation. They also provide agencies with the discretion of how to formulate the regulation. So an agency will decide that they want to regulate or that there's a need, and part of the development phase includes some formal and informal processes, and a lot of this is reliant on public and stakeholder input. So one formalized process that an agency can utilize is what's called an advanced notice of proposed rulemaking. Not every regulation undergoes this, but if an agency thinks that there is a need to regulate, they will solicit public comments in a notice in the Federal Register. And they'll indicate what statutory authority they intend on regulating under, and this is a way for the agency to gather public opinion and also data from the public where they may not have the information available. And sometimes this will result in the development of a regulation, and sometimes it ends at the advanced notice of proposed rulemaking. Another formalized process is called the SEBRIFA panel, and this is under the Small Business Regulatory Enforcement and Fairness Act, which was established in 1996 by Congress. And with this act, an agency, and there are only three agencies that adhere to this policy, is the Environmental Protection Agency, OSHA, which governs worker protection and safety standards, and also the Commercial Financial Bureau Protection Agency, which is the newly established agency after the 2007 economic crisis in the United States. So these agencies will work with small business advocacy who will select small business entities that would be interested in providing information to the agency on regulation and how it will affect small businesses. And also there will be a senior policy analyst or policy analyst for my office. I've worked on several SEBRIFA panels in the past with the Environmental Protection Agency, and we will work together and formalize a report with recommendations based on the feedback of the small business entities. So that's another formalized process prior to the actual regulation. And then agencies can have informal discussions and stakeholder outreach with a wide variety of stakeholders, including industry, but also advocacy groups as well. You could think of environmental protection advocacy groups or worker protection. So that's step one is the development. Step two is what is the review phase. And this is a review that happens within a department, within an agency. So some agencies, for example, the Environmental Protection Agency, has specialized offices that cover different environmental statutes and regulations. So it will go through an internal review within several offices that may have equities within that rulemaking or that policy. And then from there, it will go up to the EPA front office where the administrator is. And then eventually it will come to my office and the office of the president. And then we will distribute that for an interagency review of all the interested stakeholders and specialists throughout the federal government. But we only do that if it is deemed a significant rulemaking under our executive order. After our review phase, then the rule is published in the Federal Register. And agencies will solicit public comment during that period. In addition to public comment, if it's a controversial rulemaking, they'll also host several outreach meetings across the United States as well to get feedback and input from the public. After the rule is published and you go through the comment period, the agency will work on responses to the public comments. And they will publish those at the final rulemaking stage. But they're working on incorporating the public feedback into their policy choice. So hopefully during that public comment period, they're hearing from experts in the scientific economic fields so they can gather additional data in selecting their final regulatory option. Then it goes through another review phase within the agency. If it's deemed significant, it will come back into my office for a final review. And then it will be published. Also, we pride ourselves on our public transparency in the U.S. federal government in developing these policies. And we also, once a rule, though, is under review in my office, we meet with the public. However, we don't disclose what's contained within the rulemaking. My office is nonpartisan. So it doesn't matter which party is in power in the executive office of the president. We're technical experts. So we want to hear from the public and hear their concerns about the rulemaking. However, we are not at liberty to disclose what's in that rulemaking because we don't want to be biased in our review. So the Office of Information and Regulatory Affairs is underneath, or within the Office of Management and Budget. The Office of Management and Budget is in charge primarily. The main mission is to produce the president's budget on an annualized basis, which is often published in February or March, and is then sent to Congress to do the appropriations of funding for the federal government. So if you watch the news, as you saw this past year, we had the shutdown. That would be my office that's in charge of that budget process. We also have other statutory offices within the Office of Management and Budget. But we have a lot of other component units within the executive office of the president that contain areas of national security. So you have the National Security Council. You have the Office of the Vice President, the First Lady's Office, Council of Environmental Quality. You have two separate entities that cover the economy. You have the Council of Economic Advisers. And you also have the National Economic Council. So there are a variety of different what we call component units within the executive office of the president, my office being one of those. But when we do our interagency review, we want to make sure, since I'm a career-level official, not a political, that we're adhering with the policies of the president as well. So we invite our colleagues within the White House to provide their comments and opinions on the rules as well. We also have what's considered a centralized regulatory review process in the U.S. government. And I'm just going to go into a little history before covering the material that's on this slide. Yesterday, our counterpart from OECD, Nick, was discussing how there's 20 years of regulatory impact analysis, a history of some of the developed countries. I would challenge that because in the United States, we started this transition back in the 70s with the Nixon administration, then on to the Ford administration. During the Carter administration, we had an executive order in March of 1978, which established the executive office of the president as the entity in charge of centralized review of regulations and also formalized the cost-benefit analysis in selecting regulations. Now, at the time, back at the end of the 70s, this was not applied to all federal regulations and was actually limited to just 10 a year. The United States government, for example, right now in my office, we have over 100 regulations under review that are deemed significant. And that's just one snapshot of a day. Then, during the Reagan administration in 1981, he further formalized the process of review and established the minimum threshold for doing regulatory impact analysis, which is the threshold we maintain today in EO 12866, which is $100 million. And that's of either cost or benefits affected on the country. It could be annualized effects, or it could be effects within one given year. So what we are still working under right now for our guiding principles for review or the centralized review in the American government is EO 12866. EO 12866 was established during the Clinton administration, and it was a process of change. There was actually a concern that they were going to eliminate the Office of Information and Regulatory Affairs because, at the time, the Democrats were not necessarily happy with the office because economics is the dismal science, and they thought it was favoring more businesses and industry. So, in what was somewhat of a surprise for some members of the Democratic Party at the time, Clinton actually strengthened even further than what and moved past what Reagan had done with the centralized review process. And this is really what governs the work that we still do today. So, it establishes the principles of regulation. First is we must be consistent with law. So, these are not just the laws of other regulations, but also the acts within Congress, and we get litigated all the time. Not my office, but the agency's. So, there's that checks and balances again. So, you're going to regulate based on if you have the statutory authority, if Congress dictates that you must regulate, and also if the courts say, no, I'm sorry, you got it wrong, you need to reconsider your rulemaking again. Also, the regulation must be consistent with the president's priorities, and this is where the centralized review process is very important in the U.S. federal government because you can imagine that sometimes there may be a difference of opinion from one agency to another, and really we uphold that within my office regardless of who the president is. We're always going to support the president's policy priorities, but we're utilizing the RIA and our centralized review as a technical and nonpartisan way to do that. Also, we need to make sure that regulations of one agency are not interfering with the regulations of another agency, so we look across to make sure that regulations are also not duplicative because we don't want to be double or triple regulating in a space, and we do have challenges with that in identifying the different statutory authorities, which is another reason we have the centralized review and invite interagency reviewers as part of that and have additional expertise. We also must identify the nature and significance of the problem. How we do that in the U.S. government is really looking at the economics. What is the market failure? Is it a negative externality? Is there an issue with a lack of information in the marketplace? Or could it also be a failure due to government intervention or non-government intervention as well? We look at the alternatives. So with OMB Circular A4, which dictates what should be included in a regulatory impact assessment. It's a guide provided to agencies. An agency will select at least three different regulatory options and do a cost-benefit analysis, and they're supposed to be selecting the one that has the net benefits to society. So we really are looking at that benefits, not just the cost. And so these are the principles, again, that we utilize for OIRA review. And we also consider all the private sector and public sector costs, benefits, and impacts to the government regulation actions. We have also other executive orders that are considered during the review process where there will be consultations with states, with tribal governments, because those are sovereign entities. We also consider things like children's health, impacts to energy, the national energy. So there are a variety of other inputs that go into our analyses that agencies have to consider when selecting a regulation. So the OIRA centralized review process, when a rule comes in for review that's deemed significant, this can either be a proposed or a final rulemaking. Some instances we also will review guidance if it's significant. We will bring it in for review. Our reviews under executive order are 90 days. However, some of those are truncated. I think my average review time under this administration, just due to statutory deadlines and court order deadlines, is probably around 45 days. So there's a lot of high traffic with some rules coming in, both regulatory and deregulatory. So we'll get the rule in our office and we'll send it out to the interested, or pretty much everybody in the executive office of the president, that we think will have comments or opinions on the rule. And then we'll send it out to a variety of agencies that may be stakeholders in some instances, where they're actually being regulated by another agency, because that can happen in the U.S. government, or regulating the use of something. And also those that have the technical expertise that an agency may or may not have. So, for example, I work primarily with the Environmental Protection Agency, and I work on, part of my portfolio is covering industrial chemicals. But they may not have certain scientists on staff that are experts in risk assessment and worker exposure. So then we'll invite our colleagues from human health and services departments, and also OSHA, which deals with worker protection and safety standards. So we'll have those specialized individuals reviewing the rule and providing guidance also on the scientific documents. After we receive all of the comments, someone like myself will compile all of the interagency comments and send those off to the rule writing agency. The rule writing agency will then respond to those comments. And then this is where it's more of an iterative process, because one agency will say, well, we appreciate your comment, but we're not going to make those recommended changes. And then the other agency will be like, no, we feel very strongly about this, and here's X, Y, and Z in additional data, and we really want you to make this recommendation. So there's definitely a back and forth, and that's where one of my roles is negotiating and mediating those discussions amongst the reviewers and specialists. And then at the resolution of all the outstanding comments, then the rule, whether it's proposed or final, is then published in the Federal Register, and we conclude our review. So, as I alluded to before, we really take pride in the transparency and participation of the public in our rulemaking process. So this is before it will come under review, in the development stage, and really throughout the entire process. For our centralized review portion, once it's under review, as I stated before, we will have meetings with interested stakeholders, so they will request meetings with us. They last around 30 minutes, and we're just really in that listening capacity. So it'll be typically in my office. The stakeholders will come and will also invite the rule writing agency in case they have any questions or comments. But probably 99.99% of the time, the agency has already been in discussions with the stakeholder interest group that's coming in to meet with us. It's really an opportunity for the stakeholders to address their concerns, their comments, or their support with the White House as well. And it's also important to note that any information that's provided to myself, any written information, information, all of that is published on our website and also the attendee list of the meetings as well. So if you went to, our website is reginfo.gov, you can go under and look for something called EO 12866 meetings. For example, I think I held two or three last week, and it will show the attendee list about a week after. OMB Circular A4, this is a guidance document that my office published back in 2003, and this is the guiding principles that we utilize for economically significant rulemaking, so that's the threshold of $100 million or more in cost and benefits. And this also went under public review as well as interagency review and peer review because we wanted the specialist out in academia to actually review and provide their input as well. So now on to some of the ex post. For ex post review, we use the same methodology, which is an OMB Circular A4. So we're not comparing apples and oranges, it's apples and apples. So the methodology shouldn't be changing in U.S. federal government from when you're developing a rule to when you're looking back at the effectiveness of that rule, because we want to keep that consistent, that baseline. So during the Trump administration, at the beginning of it, we established Executive Order 13771. In that executive order, President Trump took what was on his campaign platform of the, what we call in my office, the two-for-one. So for every new regulation, an agency has to look at their regulatory stock and identify two regulations that may be overly burdensome, no longer needed. So this is a tool and a mechanism for agencies to aggressively deregulate during this administration. But in addition to that, we also want to make sure, because there would be an incentive if we didn't have a cost allowance. So the cost of the existing regulations that are then deregulated need to be equal to or greater than the cost of the new rule. And agencies have been really great at identifying rulemakings that are overly burdensome on the public, and rolling, or you can call it rolling those back, or doing the retrospective review, and deregulating in those spaces. And we're also using Executive Order 12866 as the backdrop for establishing the cost-benefit analysis that goes into the cost allowance for deregulating. Also, it's important to note that we have a unified agenda that is published twice a year. We just published it last week on May 22nd. And this agenda includes a list of all the rulemakings that agencies intend on doing, both in the next year, but also long-term actions as well, that can be upwards to 10 years. There's also another list called the inactive list, which are rulemakings at one point in time, an agency wanted to consider doing, but they don't plan on taking any action on it in the next five to 10 years. But it's still kind of in that development phase. If a rulemaking is not listed on the published agenda, an agency has to contact the director of the Office of Management and Budget to receive a waiver to actually publish the rule or finalize the rule if it wasn't on the most recent version of the agenda. We also issued some guidance on Executive Order 13771. So regulatory actions impose total costs greater than zero, which I just covered. But the regulations that we look at here are those that are deemed significant under Executive Order 12866. In order to be designated significant, you have to meet one of four criteria. To be economically significant with a threshold of $100 million, that also is a trigger for doing regulatory impact analysis. The second trigger for significance would be if it affects the federal budget in some way or manner. A third is if it's a novel policy, then that would be brought in for review. And the fourth is if it's going to be affecting another federal agency or their equity, and then would also bring that in for review as well. We also identify significant finalized guidance documents and can designate those as regulatory actions as well. And an agency will also have to do a regulatory impact analysis if it reaches $100 million in cost or benefits as well. Regulatory actions provide meaningful regulatory burden reduction and have the costs less than zero. So this includes all regulations, whereas regulatory actions only include regulations that are deemed significant under Executive Order 12866. So, and we'll go on to a slide later, which will show the different ratio to significant regulatory and deregulatory actions as opposed to significant regulatory actions and just the whole suite of deregulatory actions. So these include, deregulatory actions include all regulations, can include guidance documents that are a reinterpretation of current regulations. It can also include what are called information collection requests. Those, so for in the United States, everybody has to do their taxes. And that is a form that's approved within my office as well, is just one example. Or doing statistical studies, the U.S. Census Bureau, that is another form when we do the demographic count every 10 years. That's also approved through my office as well. So if we're rolling back any burden within an information collection request, also called an ICR, that can be deemed deregulatory. Also regulations that are overturned by other acts such as the Congressional Review Act. These are very unique and rare scenarios when Congress, and this is the authority under Congress, can look at the transition period from one administration, presidential administration to another, and decide that a regulation that was finalized during the last six months, is typically the time frame. They can decide that, no, we don't approve that policy, and they will overturn it in Congress. This is a high bar and is not utilized very frequently. And frequently one reason that Congress doesn't utilize this much is if you overturn something in Congress that an agency does that's regulatory in nature, the agency may never regulate in that space again, unless Congress then passes an act that allows them to regulate again in that space. So it's very rare that Congress is going to overturn. However, it was utilized, I think, on 10 different rulemakings from the transition to the Obama administration, to the Trump administration. The only other instance of this occurring was during the Clinton to Bush administration, that transition as well. And then also some actions are related to the international regulatory cooperation as well. So, and just to get into the weeds of what we mean by an offset, and these would be the cost offsets, the agency first has to meet the threshold for a new regulation to offset with two deregulatory actions, and the incremental cost of the regulatory action has to be counterbalanced by the incremental cost savings, is the terminology we use, from the deregulatory, from the two deregulatory actions. This is just the ratio that we use, but you'll see agencies have exceeded this ratio, and have deregulated a lot more than they've actually regulated in the two-for-one. And the offsets must be consistent with the agency's total incremental cost allowance that they establish each year. So, they will provide my office an estimate of what they want to achieve in a given fiscal year, and that's what they're working towards. So, it could be zero. Like, we're not going to add anything new to cost, and we're not going to have a cost savings. So, it's a counter, you know, it's balancing out. But typically, agencies have been quite aggressive in providing cost savings as their allocation for a given fiscal year. So, how we count the costs and the cost savings. Again, we're utilizing the methods that have already been established in OMB Circular A4. So, there's nothing new to the methodology. We want to make sure it's consistent, because we want to compare apples to apples. So, if an agency, for example, established a regulation, a new regulation in the Obama administration, then we're going to look at that regulation in the Trump administration if an agency identifies it as a priority to deregulate, because maybe they found out, doing their review of the regulation, that it was more burdensome than they thought, or it's not working quite right. So, it's a key for deregulatory. But we're using the exact same economic principles, so we can have an easy transition, and discover what those incremental cost savings are. And there are certain exemptions within the executive order. For transfer regulations, those are transferring, you can think of those as, for example, a farm subsidy, where we'll provide funding to farmers. So, that's just a transfer from taxpayers to other taxpayers. So, those are exempted. Also, certain military, state department regulations. Also, regulations that have very minimum cost. The threshold we use is 50,000, but in annual cost in a year. However, I provided a de minimis exemption for one that was, I think it was half a million in cost in a given year, because it was what was considered a process rule that the agency had internal and didn't really affect any outside stakeholders. We also do a banking. So, you can imagine that agencies in the first year of the executive order, some agencies were really aggressive, and other agencies not as so much with their cost offsets. And in some instances, when an agency reconsiders the rulemaking, they can have a vast sum of cost savings. For example, I'm going to discuss briefly about the SAFE rule, which is covering air emissions for new vehicles for 2021 to 2026. And there is a range in the proposed rule in the RIA of cost savings of $100 to approximately $300 billion. So, what the agency can do, and this is a joint rulemaking between the Department of Transportation and the Environmental Protection Agency, is they can bank that cost savings for future years, and that doesn't expire. Because you can imagine there are some years where an agency is going to regulate more, just based on the nature of the policy, and other years where they're going to deregulate. And also, you can transfer within a department, within an agency itself from one office to another, and you can also transfer those cost savings, although this has not yet occurred, from one federal entity to another. But you can imagine that the Environmental Protection Agency may want to hold on to its banking of cost savings for future environmental regulations, for example. And then we also have a guidance, and I went into some of this already about the exempted actions for military national security, some of foreign affairs, for example, within the State Department, I discussed the de minimis actions as well. And the $50,000 is just kind of, it's not a hard and fast threshold, it's just an example for us to consider, and for the agency to consider when they're requesting that kind of de minimis exemption from the executive order. We also have statutory and judicially required actions, so there are certain fishing rules for fishing allocation that have to occur on an annualized basis for the fishing season, and those are actually exempted from the executive order, because those are transactions that are going to constantly occur, and they're at high cost. But it's also a way to maintain our fishing stocks in the United States. And also emergency actions, there are some times where an agency is forced to regulate either due to congressional action or a court action. An example right now is the lead dust hazard standards rule that's currently under review in my office. That was a judicial deadline, so we provided the agency an exemption, an emergency exemption, where they do not have to offset the cost of that regulation this year, and they can, and will work with the agency to determine when they need to adjust for cost savings from the cost of that rule. So the identification, we have incremental cost allowances that I'm going to go over in a slide just a little bit further on. But also, again, the unified agenda and also regulatory plan. The unified agenda is published twice a year. This year the spring agenda came out last week in May, May 22nd I believe it was, it was published. And we also in the fall published the regulatory plan, and this is when agencies identify their priority rule makings. Typically in the past in the Obama administration, they would identify rules that they called retrospective review, which is very similar to the deregulatory nature of the rule makings that we do now. So they're identifying within the regulatory plan over the past decade those rules that they want to look at that may be overly burdensome or where there is some market failure due to government intervention and look at retrospective review. Now this can mean primarily we're utilizing this as a tool to reduce burdens on the regulated community, but in some instances it's also finding where an agency may have established a program, but the program did not correct the market failure. So the government actually may in some instances regulate more. And to comply with the executive order, by the end of the fiscal year, which is in September, we go through a cost accounting exercise within my office and we work with the agency, and we need to ensure that the agency has finalized two deregulatory actions for every regulatory action, and that they've met or exceeded what their estimated incremental cost allowance was that they established at the end of the prior fiscal year. We're going to be going through this process in October of this year for this past fiscal year. And non-compliant agencies need to submit a plan to the OMB director if they didn't meet the two-for-one or if they had more costs. And as I stated earlier, we're using Executive Order 13777 as a tool for the agencies to use to prioritize with the public on the rulemakings that they should be considering because you can imagine that if you're an individual who is working on a rule package in your agency and establishing once that program is established, you're probably not forward-thinking on where is my program failing or may not necessarily be going back to the cost and the benefits because those individuals that are running the program are not necessarily the economists that are working when establishing the regulatory impact analysis and may not realize what the market failures are occurring from existing regulations. So this was a really great and effective tool. I attended several of these public meetings because under this executive order, an agency could determine how they're going to work with the public to solicit public comments. Most of them published a notice in the Federal Register, but in addition to that also held public forums and meetings where they listened to concerns from stakeholders, both those that were regulated and those that were not regulated as well. And just to cover the preliminary results of deregulatory examples in the Trump administration. So the results for fiscal year of 2018, we had what was considered a 12 to 1. Remember, we were going for a 2 for 1 ratio, but we had a 12 for 1 ratio. And the 12 for 1 ratio was for all deregulatory actions, but also keep in mind that not all of these actions were deemed significant under Executive Order 12866. So they could have been deregulatory, but may not necessarily have a cost savings associated with them. So my office didn't review those. So when we look at just those regulations that are significant under Executive Order 12866, it was a 4 to 1 ratio. So again, the federal government holistically exceeded the 2 for 1 in Executive Order 13771. And the cost savings was $23 billion in regulatory cost. Our preliminary estimates for fiscal year 2019, as I said, we won't go through the finalized process until October of this year. We're anticipating that we're going to save roughly around $18 billion in regulatory costs. But this is very dependent. We're going to probably far out exceed that cost savings because we have the SAFE rule that hopefully will be finalized before the end of this fiscal year. And once that is finalized, as I said earlier, it's a range of cost savings of $100 to, I think it was $300 billion in cost savings. So we will far exceed that. And just a couple of examples of some of the deregulatory actions, the mining harvest fishing exemption. It allowed small fishing operations to be able to continue in small scale fishing in Pacific Ocean during off-season and allowing new market opportunities for small businesses as well. So, and this was from the Department of Commerce and NOAA, our National Oceanic and Atmospheric Administration. They do a lot of the fishing regulations. Also, drones, we allowed some flexibilities to allow drones to fly that are unmanned military crafts. I'm sure you are all familiar with, you know, the drones that you can purchase in the marketplace as a consumer. So we relaxed some of the regulations on drones. And also new reactor licenses. This is an interesting one because this is through the Nuclear Regulatory Commission. And they are an independent agency of the U.S. government. So they do not have to adhere to the executive order or any of the executive orders. And they are not privy to the centralized review process. But we do encourage them to adhere to those principles. And here is an example for the new reactor licensing process where they reduce some of the regulatory burdens in that permitting process. And then there are a couple of references. You can also go online to whitehouse.gov and get links for all of the references here and some of the other websites I discussed. Thank you. Agradecemos a senhora Daniele Jones. A convidamos para permanecer à mesa para iniciarmos o debate deste painel. Para as perguntas aos debatedores, solicitamos que sejam realizadas por meio do WhatsApp do evento, cujo número é 6199-115-2757. Convidamos para moderar o debate o seu André Ramon Silva Martins, membro da Comissão Técnica de Análise de Impacto Regulatório. Bom dia. Eu não poderia começar a falar sem antes agradecer o esforço do GT, que possibilitou que a gente fizesse esse evento, agradecer a Patrícia, João Marcelo, Rossi e o Álvaro por todo esforço, todo comprometimento com a comissão e que permitiu que a gente realizasse esse evento. Gostaria também de, inicialmente, destacar aqui a presença do doutor Ari Pinto Ribeiro Filho, conselheiro da CCE, que muito nos honra aqui com a presença no nosso evento. Bom, eu fiz aqui uma série de perguntas. Ontem a gente se dividiu, alguns foram levar os palestrantes para conhecer Brasília, enquanto isso eu fiquei estudando o Executivo Order para poder fazer perguntas. Então não foi uma divisão muito igualitária, mas precisamos todos contribuir. E aí eu fiz aqui uma série de perguntas, mas eu acredito que 80% delas, a doutora Daniela aqui já respondeu durante a apresentação, infelizmente. Então espero a contribuição de vocês, perguntas aqui pelo nosso WhatsApp. Queria também esclarecer aos membros do CT que aqueles que fizerem menos contribuições vão ficar responsáveis pelas próximas memórias de reunião dos nossos encontros, então contribuo. Então a gente podia começar. Eu vou fazer uma pergunta aqui da minha lista aqui. Doutor Daniela, você falou sobre, vocês têm um estoque de uma 100 resoluções ainda a serem avaliadas, tem um estoque a ser avaliado. Eu queria saber qual a quantidade de revisões que vocês fazem ao longo do ano e qual é o tamanho da equipe que vocês têm dedicadas para fazer esse tipo de avaliação? Eu sei queточou um oorno mesmo que estamos procurando. 365 days that in and just as a in this current administration we have fewer regulatory actions and deregulatory actions that are under review as opposed to past administrations so we have roughly I don't know what the most current count is because I'm here and I missed the meeting yesterday but it's roughly around a hundred rules that are under review and by rules I mean regulatory and deregulatory actions at a time however it can be I think roughly four or five hundred annually that my office will review and my office there are approximately between any given time 40 to 50 staff members that are both career a career civil servant like myself and then we also have political appointees in any given administration that can be anywhere from staff from two which we currently have to a staff of five it's really just dependent on on the the main political appointee in my office however we are not all working on regulatory review it's approximately 30 individuals that are in charge of the regulatory review so individuals like myself we also have so it's divided amongst different expertise so I work in what's called the natural resource and environment branch we cover all environmental regulations resource regulations such as you can think of land management ocean management we also cover energy as well so Department of Energy FERC which would be analogous to any here even though it's an independent agency we review information collection requests as well but we also have a separate office or within our office of statisticians and scientists so I am fortunate enough to have on my team of experts because I'm a trained economist I have a PhD level economist I have a toxicologist and I also have an epidemiologist because the regulations I work on involve risk assessment and health assessment so I need those that technical expertise as well So you can take a question with me please do . Thank you. I hope you already mentioned a little bit about this also because there are some questions that for reforçar this analysis that I would not have been very clear the relation with the OIRA with the agencies and supply providers independent. For example, if the FERC proposes a new regulating, that FERC is an analog of the da ANEL, nos Estados Unidos, que cuidou do setor elétrico, eles devem fazer a análise de impacto regulatório e submeter a vocês. Eu entendi que, na verdade, eles podem fazer isso de forma voluntária, se eles tiverem intenção, mas como tem algumas perguntas ainda sobre isso, eu queria só reforçar bem esse ponto. O que é o que é o que é? Quando nós...issue as executive orders, eles não aplicam para os independentistas, mas só para os departamentos e outros executivos que são parte do presidente's cabinet. Então, há não mandato para um independentista para provar a regulação para review. E, para o meu conhecimento, eu não sei de qualquer agência que tenha provado um RIA para review ou a regulação. E, por isso, este ano passado, a chemical safety board, que deals com chemical explosões e outros investigadores em a chemical industry, eles foram mandados por um court para fazer a regulação. E eles são independent, não-regulatório agency, e agora eles têm a regulação. Então, alguém sugere que eles contactam me, já que eu cover chemicals em meu portfólio, e aí eu assisti eles com outras agências que eles podem trabalhar com em desenvolvimento da regulação. Então, nós podemos fazer essa facilitação, e se eles quiserem, eu seria mais feliz para fazer a regulação e fazer uma revista regulatória independente para eles. Mas eles não são mandados para fazer isso. Ok. Obrigado. Tem algumas questões sobre a avaliação custo-benefício que é aplicada. Se ela considera apenas os custos-benefícios diretos e também os indiretos. Se as externalidades são levadas em consideração. E aí, aproveitando o tema, eu queria saber também se é necessário incorporar dentro da análise de impacto regulatório da questão da análise de riscos envolvidos com cada alternativa, que é uma necessidade que a gente tem aqui na nossa regulamentação. A primeira parte, eu acho que a gente tem que fazer isso. in our regulations. Sometimes it's challenging, though, to monetize all the costs and the benefits, right? And that's something that we are very conscious of when we do our RAs in the federal government. So what agencies will do is have robust discussions of the qualitative cost and benefits to a regulation if they can't monetize those. And also they will talk about the uncertainties of the data that's being utilized when they're looking at the direct and potentially indirect costs. They don't always have to look at indirect costs, but sometimes it's good governance practice to look at those indirect costs. For the second question regarding externalities, at the beginning of all of our RAs, we have to justify why we're doing the regulation. What is the objection of the regulation? In the U.S. government, we go back to economic principles. Those economic principles are what is the market failure? So in environmental regulation, we're looking at what are those negative externalities? What is the cost of pollution that industry may not be incorporating in its market supply and demand? So those are the kind of things that we look at. And for the third point, for risk analysis, yes, we do look at risk analysis. We, especially in my portfolio, that's why I have a toxicologist and an epidemiologist, because that's typically where for health regulations and regulations on the environment, we want to know what the environmental and human health impact, and those are the risks associated with it. and we try our best to monetize what those benefits are. So the risk assessments are extremely important for calculating health benefits associated with regulations. Thank you. That's a really great question. I like to imagine that what I am doing is recommending to an agency different alternatives or considerations. However, there can be instances where an agency will try to regulate or have selected a policy that is against what the president wants. And in those instances, we will return the regulation back to the agency. Also, there have been several instances, and that's rare. It is quite rare for the president to have an agency or to return a regulation to an agency. When we do that, we actually write out the reasons why we're returning it. So, and all of that, again, is made publicly available for anyone to see, and those are posted on our website via whitehouse.gov. Another mechanism is sometimes regulations, even though we have 90 days within the executive order, there are many instances where we'll go over, I just had a guidance document under review for nine months because it was quite contentious, right? In some instances, an agency will submit a regulation, and after that interagency review, not just with the White House, but with other agencies, they then determine to withdraw the regulation and no longer consider it because it's so controversial or maybe it's not the correct statutory mechanism to implement a rule. Thank you. There is a question here that I also had anotado. I wanted to understand better how it works the question of the regulatory agenda unified that you have in the United States. The idea is that each agency make their own regulatory agenda and go for a compilation or have a discussion about the agenda that is proposed? Pelo que entendi, para entrar na agenda precisa ter um regulatory plan, um plano regulatório, e que nesse plano já tem que ser abordadas alternativas para enfrentar aquele problema. É um pouco diferente do que nós fazemos aqui, porque nós, cada agência tem a sua própria agenda. Nessa agenda, a gente indica quais são os temas que vão ser discutidos. Então, só a partir desse momento é que a gente comece a identificar quais são as alternativas para resolver aquele problema que foi identificado. Então, eu queria, por favor, entender um pouco melhor como é que funciona essa questão da agenda regulatória unificada. Temer, um, um, temer, e que, a gente, a gente, tira que, a gente, eu vou te mandar para vocês, por três anos, eu fui a charge de publicar a unifed agenda, então, eu sou, eu sou, é? vários tipo de expert para�riuzar qualquer qualquer que você tenha que tenha em um, e, a Unifedadagenda na regulação. Um, um, então, o, 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 spring and the fall. So it's more of a streamline. And what it provides is a list of all the regulations that an agency is considering. Typically it's some agencies only focus on those in the next 12 months. Other agencies also have long-term actions on those. And we compile everything from all agencies, also including the independent agencies. So this is kind of my office's time to actually review pending regulations that are being formulated. And it's just, it's an aspirational plan. It doesn't mean that you're necessarily going to hit all the deadlines, because as we know, deadlines always slip. Unless it's court order deadline, then somebody, an agency head would go to jail if you don't hit that court order deadline. So we never miss the court order deadlines. So that's what's contained within the unified agenda. So a listing, a small abstract of just what the agency is considering doing and the timeline, and also a contact that's working on that regulation. So if you have any questions, you can actually, you have a person that you can actually identify, call or email. As for the regulatory plan, that's slightly different because it's just highlighting the agency's priorities. And typically those are the actions that they will definitely take action on in the next year. And you're right, we go over alternatives in that. And if a rule has already been published as a proposed rule, the agency will discuss the cost and the benefits that have been developed in that proposal. And they go into much greater detail about the action and the agency priorities there. Uma questão, a duvifiquei é, o que deve obrigatoriamente ser encaminhado para revisão do AIRA são aquelas, as ações regulatórias significantes. Os atos que não são, não se enquadram nessa definição de significantes. Eles têm também a obrigação de ser avaliados pelas agências? É a dúvida. So, for non... For those actions that are not deemed significant, it actually goes through a process in my office. So, for every... Unless it's a technical amendment to a rule, which is very technical in nature, but it doesn't have any novel policy interpretation, we don't even do what is called a significance determination. So, an agency will submit their rules or just kind of a snapshot of what the rule and what the proposal is to my office. And then we deem... So, someone like myself will deem whether we consider it significant or not significant. So, it's really AIRA that's determining what gets reviewed. And the agency will provide us with what they think they're... What the determination should be. Of course, they're always favoring less centralized review, where we may favor more centralized review. We also encourage any regulations that are under review, because sometimes they impact other agencies, for the agencies to come together during that development phase of a regulation before it comes in for review. Because you never want to really be in the situation where you're having a negative impact on another federal entity and you haven't had that discussion before it comes in for formal review in my office. Thank you. Thank you, Laura. Thank you very much, Laura. I have a question about this one in and two out. A question is if the regulations, necessarily need to address the same topic, or can be other regulations that have already been overcome? Thank you? Um, that's a really, that's a good question, and if I understand it correctly, the question is asking whether the, the, the two deregulatory actions, if they have to directly relate to the regulatory action and policy, the answer is no. This is a generalized cost accounting, if you regulate, say you want to regulate oranges, and you decide that you're going to deregulate cell phones, that's completely fine to do, because we're looking at the overall cost savings of regulation, not individual policies. I received a message here, alert me the time, but the good of being part of the organization is that I will give me five minutes to continue with this response. You said that there are some exceptions in this process of revision, one of them is, for example, the issue of emergency, when the time for regulation is very short. Nessas situações, é feita alguma análise posterior do efeito daquela resolução, ou o fato dela ter essa emergência, é, é, leva ela a essa situação de não precisar passar pela revisão de vocês? Just because it's an emergency doesn't mean it doesn't, that it's exempt from adhering to OMB Circular A form. So I have, again, I'll use the lead dust hazard standards. The court mandated that the Environmental Protection Agency issue a rulemaking within 90 days. So rulemakings in the federal government usually take approximately two years for the development to the review cycle. And they were given 90 days to truncate all of that. They were, went back to the court and got an additional 90 days. But they did, um, we had some, some, you know, discussions about how are we going to do this? So, yes, they still had to do, um, uh, RIA for the proposed rulemaking because it exceeded the $100 million threshold. Now, of course, it's not going to be, um, as vetted, as clean of a document as if they had had two to three years to work on it, but they still have to adhere to that even though it's a, it's an emergency. Yes. And, again, one question here. If you could, please, say, a case of an evaluation exposed, that was reviewed by the IRAM, and that would be considered a good reference in terms of quality of the evaluation. And how would you be able to access this study for us to be able to use it as a reference here, internally? That, that's a really great question, um, and I can speak to my own portfolio. Uh, we've done, one example is the risk management program, which, um, was established under the Environmental Protection Agency, um, and they looked back under, uh, at their risk management program after the explosion at West Texas, um, of fertilizer. It, it was then deemed during the proposed rulemaking, um, comment period after the rule was, um, proposed, that it was actually, um, an act of, uh, um, I guess localized terrorism, where somebody at the plant had, had caused the explosion on, on purpose, and it wasn't an, an accident. Um, but we were going under the assumption that it was an accident. There was a presidential initiative to, to mitigate these, um, kind of disasters. So, EPA in this administration, um, because in the, uh, Obama administration, they couldn't assign any benefits. They couldn't calculate the benefits. Um, so it was quite a costly rule. It exceeded the 100 million per year in annualized cost. Um, so in this administration, we're just at the proposal, we haven't finalized the rule yet, although it's my understanding they're gonna send it within the next year. Um, but in the proposed rule, um, they decided to, um, look at eliminating one of the requirements on industry to create, um, safer technology plan. Um, and the feedback that we heard, um, during, in the Obama administration, when we conducted a Subrifa panel, is that, um, the time to do, uh, safer technologies assessment, which is very time consuming. Um, the annualized cost, um, in any given year is 70 million dollars. So this is what created it to be an economically significant rule. Um, it's more of a, a check the box exercise. Um, industry doesn't utilize it after their plant has been, um, created. Because this assessment is how to reduce the risks, um, when you create a plant. So that's an example of a scenario where the agency is considering rolling back. Um, and all of that information, and every rule that is reviewed at OIRA, and actually every rule that is produced in the federal government, um, you can go to regulations.gov, and there, there's a docket for every rule making. And you can see, for those that are significant, um, the, uh, at least Environmental Protection Agency will put up a red line of what came into my office for review and what was finalized. So you can see those changes made during the review to all the documents. Okay. Okay. Well, I think we'll conclude here, then, the question of questions. I would like to thank you, Daniele. Thank you very much. Excellent. Thank you very much. Aplausos. 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 Governos em Políticas Macroeconômicas, Investimentos, Energia, Sociais, Ambientais e Regulatórias. O senhor Jonathan Coppel. Para proferir sua palestra com o tema Monitoramento da Regulação sob a Ótica Australiana. Lições e Resultados. Obrigado. So, thank you for that introduction and also thank you to Anil for giving me the opportunity to speak on the Australian perspective of an Experienced Monitoring Regulation. I thought Daniel might do this but I'm going to start with a tweet from US President Trump. He said excessive regulation is costing America as much as $2 trillion a year and I'll end it very, very quickly Now this tweet highlights points about unnecessary regulation how much it is costing and how to deal with it and if underpinning this tweet there is an evidence base it would come from monitoring and evaluating regulation After all it's the size of the regulatory burden and how to minimise it are two of the fundamental questions that good regulatory policy can answer and should monitor So I think it's very positive that conferences like this are taking stock of how to improve regulatory monitoring and evaluation My remarks this afternoon will focus on the Australian experience with monitoring and evaluating regulation and I'm going to consider both ex-ante and ex-post evaluations of regulation and highlight the key results and lessons learned from the way in which it's actually practised in Australia I'm also going to draw out some of the implications for good regulatory policy design and implementation and then I'm going to conclude with some remarks on whether the lessons drawn from a largely analogue world remain relevant in the digital age which I think is a question that's particularly apt in the context of Anil as a regulator But before continuing I suspect that many of you are wondering what is the Productivity Commission and what it has to do with ex-ante and ex-post monitoring and evaluation of regulation So I'd like to say a few words first of all about the institution itself, the role we play and how we go about our business Now the Productivity Commission which I'll call the PC from now onwards is an independent research and advisory body on economic, social and environmental issues that reports to the Australian Government The objective is to support well-informed policy decision-making and public understanding on matters relating to Australia's productivity and living standards And in this sense you could say that we act as a vehicle for exploring and act as a counterweight to vested interests Now the approach that we use applies an economic framework and I like to say we apply that economic framework with fresh eyes and it's also solely based on evidence wherever possible And so that means that we often take a step back to ask not just whether or not something could be done better but whether it should be done at all And this is a particularly apt question for evaluating and monitoring regulation which is a point that came up frequently during yesterday's discussions Now there are many similar institutions to the Productivity Commission Chile, for example, has instigated a Productivity Commission a few years ago Mexico has COMER But there's one aspect of the PC which makes it quite unique and that aspect is totally independent from government And when I meet with officials from other countries that are interested in the model of the Productivity Commission it is our statutory independence that intrigues them most and in some cases it even deters them from emulating the model So I wanted just to say a little bit more about what is meant by our independence I think most importantly independence is what allows us to publish what we discover regardless of whether it is convenient or not to the political interest So from the moment we receive a Terms of Reference we do not seek or receive any guidance from the political level The Government is never in control of our product and generally is not even aware until a few days in advance of publication where our draft report is heading And it's this arm's length structure that is immensely valuable to the quality of the work and to the public debate on the matter under review And I would also say that it adds to our reputation and credibility when exercised well And it's one reason why stakeholders sometimes find us irritating which I've symbolised by a mosquito in this slide But they do respect us and we respect them And this is because we do strive to exercise our independence responsibly For example, we expose all our thinking assessment work and all the supporting information like modelling to public scrutiny And this acts as a constraint against the poor exercise of our independence Now it's true that occasionally ministers do ask for briefings about where we are at a particular moment during an inquiry process but we don't accede to such requests Instead, our preferred way of handling such matters relating to a contentious issue for instance in relation to an ongoing inquiry would be for one of the commissioners or the chair of the Productivity Commission to make a speech to bring the matter out into the public And if a minister wants to have a view what we do is strongly encourage hearing about it via a public submission Now I could elaborate more on the independence aspect of our institutional design but to do that justice would require a dedicated session So let me move to the work that we do Now the core of it will come through terms of reference from government and formally that is through the Treasurer but we also have statutory reporting requirements such as on industry assistance and we can self-initiate research reports What we don't do is administer programs or exercise executive power and ultimately we like to think our work contributes to enhance public awareness and better outcomes in terms of more effective policies that are in the long-term interest of the Australian community We're a relatively small body with about 160 staff members and between 4 and 12 commissioners A number of them will be part-time The annual budget is in the order of 33 million Australian dollars which is about 92 million real and the institution itself dates back to 1921 when we were called the Tariff Board and our focus back then was really on matters of trade policy mostly whether or not to grant a tariff to a particular sector of the economy We became known as the Productivity Commission in 1998 with a much wider remit but we maintained our three core operating principles of offering independent analysis and advice being open and transparent and adopting a community-wide perspective and it's those three principles that have been part of our modus operandum since the days of the Tariff Board almost 100 years ago Now it's been said that we spend our working lives investigating problems that are described as wicked or dire or just plain intractable and this slide showing some of the recent projects that we've reported on gives you an idea of the breadth and the diversity of the topics that we cover So they've ranged from examining Australia's system of horizontal fiscal equalisation to a review of Australia's national water reform Now both of these are truly hot potatoes from a political point of view as they involve both winners and losers You'll also notice from this slide that we have two ongoing inquiries on matters of regulation The first one looks at Australia's national transport regulatory reforms relating to heavy vehicle safety and productivity Those regulations started to come into force about a decade ago and what we've been asked to do is to evaluate the costs and the benefits of the reforms and whether there are any opportunities to improve the efficiency and effectiveness of the specific regulations Now that's an example of an in-depth review which Nick Meleshef mentioned yesterday The second one relates to the economic regulation of airports and whether the regime of monitoring the price and quality of services at airports which is conducted by our competition agency remains fit for purpose So both these inquiries are noteworthy in the sense that they were scheduled at the time the transport reforms and the airport monitoring regime were established and systematically assessing new regulations before they are implemented and periodically examining the existing regulations is considered leading regulatory policy practice by the OECD and by the Productivity Commission as well As noted yesterday such practice should produce least cost inefficient regulation by avoiding poor new regulations and eliminating or redesigning those that are no longer delivering on their objectives at least cost But how well do these regulatory processes themselves deliver on their promise and in particular what is the Australian record and what lessons have been learnt And this is the key question that I'd like to focus on in my remarks today In doing so I'm going to draw on two pieces of PC work from about five or six years ago One looks at a benchmarking study of regulatory impact assessment which is this fat report We're well renowned for doing very thick reports Part of the reason for that is that we do in our engagement like to hear the perspectives of different stakeholders and we like to reflect that in terms of our ability to understand how those perspectives have shaped our reasoning And the second report relates to one on identifying and evaluating regulatory reforms which also covers the matter of ex post evaluation of regulations So they look at the techniques they look at the lessons learnt from both these practices and both of them can be downloaded from the PC website and my final slide will give you the link to that So let me start first with the PC's assessment of how well ex-ante regulation evaluation is performed in Australia Now ex-ante regulatory evaluation is all about transparency in how key government decisions are made So when absurd forecasts of immense benefits from a proposed new regulation are claimed and we know how easily numbers can be misused Transparency is a vehicle that can restore credibility to a review process And more generally I would say that transparency is the best antidote to ignorant, biased or even corrupted decision making So it stands to reason therefore that an obligation to publish publish an impact statement before the decision to adopt a regulation should prevent lots of poor regulations from being made But how does it work in practice? The short answer is it's not so simple This citation from an English economist suggests that there are multiple obstacles that get in the way of better regulation and it stands to reason that ex-ante regulation evaluation isn't a silver bullet But I would say that a regulatory impact assessment is a critical part of sound regulatory policy First of all it helps to inform decision makers on whether to regulate and how to regulate and it also serves the purpose of communicating quality information about the expected effects of regulatory proposals Now ideally the process is used to raise the right questions at the right stages in the regulation making process with the right people so that the right decisions can be made in the community's interest Now these are lofty goals so how well it meets them depends on following good regulatory impact assessment practices and this slide draws on the good practices with respect to regulatory impact analysis from the work of the OECD through the different stages of ARIA It involves both sound analysis and good processes First step as noted frequently yesterday is to ask why we're doing this and that's not a philosophical question it really should lead to a considered judgment on what we are meant to be delivering and to whom and then the next three steps that are identified in the slide involve the analysis to establish if we are likely to achieve the policy goal So then come the costs the benefits and the distributional impacts that each need to be assessed in terms of looking at the feasible options to the identified problem and those feasible options may be both regulatory and non-regulatory and that forms the regulatory impact statement or the RIS So the RIS is the document RIA is the process and the analysis The recommended option should be the one where the benefits outweigh the costs and net community benefits are maximised Close attention also needs to be given to the design of enforcement strategies monitoring and also embedded evaluation thresholds and this is where in particular consultation with stakeholders is particularly is particularly important So ahead of a government decision the RIS's quality should also be independently scrutinised and published at the time a decision is made And of course as again noted yesterday the depth of the analysis should be commensurate or proportionate with the size of the likely impacts A small new regulation will not require the level of detail as a major change to say how utility businesses are regulated And finally there is should be an objective and balanced document and a public statement It should not act as an advocates document So they're the good practices Now I want to turn to the case of Australia I think it's a good country to look at from the experience that we've built over the last 30 odd years So Australia was also one of the first OECD countries to put in place a RIS system in the mid-1980s And in fact Australia doesn't have one RIA it actually has 10 RIA systems So one for each of the states and territories One at the federal level And one at this of this beast we call in Australia the Council of Australian Governments We're a federation and it's a federation that has many shared responsibilities between states and the Commonwealth and COAG is the body that organizes work relating to those areas of shared responsibilities and they too have a particular RIA system in place Useful to look at the case of Australia because each of these systems do have different rules they have different guidelines and to a certain extent even the steps that are to be followed are slightly different So if you like it enables us to conduct a bit of a natural experiment on various aspects of ex-ante regulation evaluation And that's precisely what we did in our report in 2012 where we undertook an extensive benchmarking of Australia's 10 RIA processes We surveyed 100 agencies and all the oversight bodies on how they view and conduct RIA processes and we also took a look at 180 RISs to see how well they followed the RIA practices that I outlined in the previous slide And what we found is that the practice of ex-ante regulation evaluation in Australia falls well short of their potential And the following slides that I'll take you through illustrate some of the issues The first point is that regulatory impact statements are not done where they're most needed The chart on the left hand side of this slide shows how few highly significant regulatory proposals are either non-compliant or granted an exemption Now examples here would include building regulations coastal shipping and electricity distribution transformers Instead what we did find is that there is that in place of a RIS when there's granted an exemption there would be embedded a requirement for a post-implementation review This is a compulsory feature at the Commonwealth level It's not compulsory for the states and territories but often that's the way in which the process is conducted if an exemption has been granted What you see on the right hand side of the slide is that a vast majority of the less significant regulatory proposals were compliant And examples here include regulations relating to marriage celebrant fees domestic cat legislation and even how interactions with Australian sea lions are managed So it says a lot about processes of prioritisation which was a question that came up and part of the conversation frequently came up yesterday Next we looked at whether and how RIS discuss the policy problem and the objective that the regulation proposes to achieve Remember this is the first and the fundamental step of the RIA process And here a little over half of the RIS we examined included an extensive discussion on why we're doing this This still left a large majority or large minority with only a limited discussion of the rationale for the intervention On a more positive note only a few had no discussion at all which is seven of the close to 100 Now the story is similar regarding the identification and discussion of all feasible policy options both regulatory and non-regulatory Here we found that about 60% of RIS had only one option or if there were more they were essentially variations of that one option So an example of the latter would be a proposal for a licensing scheme where the variations that are considered relate to things like the level of the license fee or the classes of licenses that are to be granted not something which is a fundamentally different approach to resolving the policy problem Often the status quo or no action option which is an obvious alternative but in our assessment of the 180 RIS was only considered in a few cases Then comes the next stage of ex-ante regulation evaluation which is the RIS and this is where the various impacts of regulatory proposals of a regulatory proposal are considered It is also a very important part of ex-ante regulation evaluation and it should involve considerable consultation with stakeholders Now here we found that nearly all the RISs considered the possible impacts on key stakeholder groups and that's the top bar on the slide In terms of the specific impacts the level of engagement was more limited So while most considered the social impacts the impacts of a proposed regulation on competition the environment or small business were examined in only around one third to two fifths of the RISs that we surveyed Now one explanation for this lies with the quality of the consultation processes and here we surveyed stakeholders about the RIS process and found that stakeholders often complained that their views were not or only in a limited way considered in the RIS Moreover only about one third of RISs explained how stakeholder views were taken into account and again this was a point that came up in conversation yesterday afternoon in terms of good practices with the RIS process to give sufficient weight and visibility to the perspectives that were put during the consultation phase from the different stakeholders Now the RIS is also the stage where an assessment of the costs and the benefits of an intervention are considered and this slide shows that neither are done very well and in part this stems from poor problem identification at the first stage of the RIA and it also reflects the fact that you can't always quantify the impacts It's especially difficult for the benefits of an intervention The costs generally are a little easier to quantify and this is something that comes through in the slide in front of you So when a quantitative evaluation is not feasible for one reason or another it is still worthwhile to conduct a qualitative cost benefit analysis So to better understand why RIA processes fall short of best practice in Australia we surveyed the agencies which do the RISs and we asked them to quantify the main obstacles to using RIA to better inform policy development and the findings here too were quite revealing Lack of data was the biggest barrier and this is perhaps understandable but it does beg the question as to why agencies do not prioritise collecting the data Now the other obstacles reveal poor institutional culture towards ex-ante regulation evaluation Nearly two-thirds of the respondents said the policy had already been decided by the minister Others indicated that the minister needs to respond quickly or it lacks the support of the minister I've heard these things over the course of the last day and a bit so it's not unique to Australia Some even said that RIA is irrelevant So culture plays a part and culture is much harder to change than collecting the data that's needed to do cost-benefit analysis The other area that came to the fore were capacity issues They figured prominently as barriers to better RIAs particularly lack of in-house skills or support from senior management So to sum it up the notion of ex-ante regulation evaluation is great in principle but in practice at least from the Australian perspective or Australian experience it has fallen short of its full potential RIAs not integrated well into policy development It can start too late to influence outcomes and often for the most significant proposals it does not start at all Frequently there's no serious consideration of the feasible alternatives and there's a failure to fully assess the costs and benefits of proposals We sometimes see RISAs that are written only as an afterthought and often with so little impact on the policy in question that even where a major flaw is discovered there's no time left to go back and address it The most extraordinary example of this in Australia in recent times was the regulation assessment for a vocational education loan scheme So that RIS identified a lack of basic audit or student protection standards but it resulted in no one not the parliament not the minister not the department being able to insist that these be incorporated into the regulation schemes into the schemes design with an estimated 3 billion Australian dollars 8 billion real that may have been lost in rorted payments as a consequence So there are consequences from poor regulatory process There are positive findings too Those agencies that do view RIA as integral to informing policy development tend to have more thorough analysis of the policy problem They systematically consider the costs and benefits and they make better policy decisions And this tends to be more likely when RIA has been in place for many years when the proposal is not subject to time pressure when agencies undertake a large number of RISAs and when agencies have centralised RIA units So there are good practices They tend to be concentrated in those agencies with those characteristics but there are also some underperforming agencies conducting RISAs And finally despite limited concrete evidence of RIA benefits there is widespread agreement that the RIA process is worth keeping and improving upon So I'd emphasise the need to improve upon it It's not something that can be developed overnight Now this brings me to the Productivity Commission's evaluation of RIA processes and I wanted to highlight five key lessons Now while they're drawn from the Australian experience I think they may also apply in the Brazilian context And the first underscored yesterday I would underscore it again today is the need for a strong political commitment It's essential Without political commitment agencies lack incentive to comply with RIA requirements and political needers themselves also need to buy into the RIA process One as a process that leads to better decisions and not to view the RIA as a nuisance to be brushed under the carpet Second exemptions need to be strictly limited They should only be granted in exceptional circumstances and ideally by the head of government No exemption should be granted once RIA has commenced Third relates to non-compliance in non-exceptional circumstances So non-compliance in non-exceptional circumstances should not be without consequence There is a need for some form of sanction in such cases The fourth lesson is the need for resources sufficient resources to be devoted to RIA to be able to conduct the exercise in a proper and a full way and to extract the full efficiency gains that come from good RIA good regulatory policy practices So for instance a limited or no RIA is needed for low impact proposals and the processes for determining if this is the case should not be themselves resource intensive or overly complicated Sometimes it's enough for a self-assessment provided that the RIA is published and provided that it's also subject to periodic audit Above all analysis should be proportional to the significance of the proposed regulation Again another point that came up yesterday The fifth lesson relates to not underestimating the importance of transparency and accountability mechanisms So here some of the good practices worth emphasising include publishing of RIA at the time of the announcement of the regulatory decision removing any discretionary power to not publicly release a RIA establishing a central RIA register accessible on the internet publicly reporting RIA good news stories so being a champion of RIA and periodic reports on agency compliance with RIA requirements We at the PC also favour a two-stage RIA with a public draft issued consultation and periodic evaluations of the RIA oversight body's performance itself and I think taken together these transparency and accountability mechanisms are likely to be the most effective way to motivate RIA parties to do the right thing Even if it works and all new regulations are subject to rigorous assessment uncertainties about their effects of a new regulation in the longer term will remain We don't have perfect hindsight and even if a regulation were initially appropriate and cost effective it may no longer be so some years down the track Changes can occur in markets and technologies or in people's preferences and attitudes attitudes towards risk for example It's therefore essential that the stock of regulation be kept under review to verify that it remains fit for purpose and this of course is where ex-post evaluation comes to the fore As noted at the outset this is another area where the commission has done work and today I'll give a brief overview of the different approaches to ex-post regulation evaluation and highlight a few of the lessons drawn from the Australian experience This may look familiar I've used different colours but the first point that I would make is that there are a vast range of approaches to reviewing existing regulation There are three groups and I'll just state that there are three groups because Nick Malyshef outlined the three different groups They range from the very simple sort of mechanistic rules like one in one out or notions of regulatory budgets but I would emphasise that each group is designed for different purposes and although the techniques that are used within these three categories can complement each other the commission's assessment of the different approaches available found that some approaches are more useful than others So we're not big fans of red tape targets They can be helpful in the initial stage to identify or to commence a burden reduction program We found that the way in which one in one out rules have been implemented in Australia has led to superficial reductions in regulation So an example of that would be to identify a regulation that's been on the statute books for 100 years is no longer relevant is no longer applied That is often the identified regulation And I note that Danielle and the way in which it works in the US have various rules that are designed to limit that effect In contrast the reviews that are embedded in legislation can usefully target areas in need of scrutiny So for example the post implementation reviews that were triggered by the avoidance of a RIS are an important safeguard mechanism They've been quite common in Australia Not surprising given the number of RIS that have been granted an exemption And they've covered quite significant areas of regulation relating to industrial relations or live exports of beef to Indonesia The advantage of public stock takes which is another approach is that they cast a wide net and can identify cross jurisdictional and cumulative burdens and the other area which also is important and constitutes quite a significant part of the PC work that comes to us through terms of reference relate to in-depth reviews which we find are the best way for identifying the options for reform in those particularly complex areas So in terms of approaches to ex-post evaluation we didn't really come down with a single preferred approach we identified areas where particular approaches can be most effective we identified areas where they can be susceptible to gaming but we also recognised that in certain situations they may play a particular role So it all turns on what is fit for purpose and this slide lays out some what I would say are common sense heuristics which we've put forward to guide a process for determining the type of ex-post evaluation So at one end of the scale you have tools that require low effort but also low impact this is where you may adopt simple mechanisms like sun setting or red tape targets regulation stock management There are also options which require high effort and typically achieve minimal impact these include exercises in estimating the macro cost of regulation so the cost to the overall economy or regulatory budgets and things like one in one out Then we have what we would suggest is where the effort should be prioritised and that relates to ex-post regulation evaluation tools that you can see in the bottom right hand corner on the slide the ones that relate to low effort and high impact Now not everything necessitates a review Priorities can be shaped by identifying regulatory areas where there are known risks and the costs of regulatory failures are also high and examples of that would include financial market regulation or regulation in the health and education sectors Another priority area alluded to are those regulations which for some reason avoided evaluation one way or another And finally good regulatory practice to engage in the periodic in-depth review is especially relevant for relatively new regulations so that you can evaluate whether earlier reforms are fulfilling their expectations So I would classify it more or less as a spectrum and it will really depend on the purpose of the ex-post review and where that regulation stands in terms of its recent introduction into law What I would say though is that it is particularly good practice when a new regulation is adopted to embed within that regulation a requirement for ex-post evaluation which is part of the work that I mentioned earlier that we're currently undertaking at the Productivity Commission in relation to national transport reforms This slide summarises the four main lessons from ex-post regulation evaluation as practised in Australia In many respects they're quite similar to the lessons from ex-anti regulation evaluation I think the first and the key lesson is being able to systematically identify the regulations that are in need of review and again that gets back to that very prickly question why are we doing this that really comes to the fore good practices here would include establishing formal review and performance management plans for major regulation and as I mentioned embedding that into the regulation itself so that there is periodic ex-post review The second is to focus on those areas of high priority to improve the cost effectiveness of ex-post regulation again a point that has come up repeatedly yesterday so we want to on the one hand deal with the accumulation of high cost regulation and on the other we want to avoid review fatigue so obviously judgment is required and that'll be country specific of course we have a number of rules of thumb that we've typically advocated as good practice they include things like regulatory stock takes no more frequently than every 10 years focusing on regulations that diverge from international standards increasingly regulations are being agreed at an international level or focusing on those regulations that may diverge or exempt a particular sector or businesses from national competition laws and these were some of the rules of thumb that Nick mentioned in his presentation yesterday it's also important to have good ex post evaluation processes themselves so simple steps like specifying the start and finishing dates stipulating that a PIR should at least meet the requirements of a RIS releasing draft PIRs including recommendations and conducting all major PIRs at arm's length can all go a long way to strengthening ex post evaluation third and a central part of good PIR processes are strong communication and consultation practices certainly a lack of transparency can breed cynicism in the community about whether real progress has occurred and a sense that contributing to such reviews is wasted effort and fourth is the need to build public sector skills in evaluation and review so to build the capacity for good quality ex post evaluation and I emphasise that because when skills are low it can often a PIR may often risk leading to worse outcomes and the situation that you were reviewing itself and it's typically the smaller the regulator often at local government level that you will find the bigger the need for skill development and resourcing issues now these lessons I add are based on relatively little ex post evaluation of regulation in Australia what they typically draw on are the in-depth reviews of regulation which is the area where the PC has typically been involved in the regulatory cycle now before finishing up on ex anti and ex post evaluation I would like to say a few words on how these processes fit together within the bigger picture of leading regulatory policy practice and this slide which I think comes from the OECD shows schematically how the regulatory cycle can be segmented into four phases from the initial decision making to implementation administration and finally review and I would say that how well each of these is managed has an important bearing on the overall performance of the existing body of regulation so obviously ex anti evaluation is the first stage stage two is the point when a decision is taken and it's at this stage where it is good practice to outline how the regulation in question will subsequently be reviewed and to provide information on how it will be conducted including whether special data may be needed now we haven't spoken about the third stage at all other than in discussion yesterday afternoon and that deals with how regulators go about their business but clearly a regulator is well placed to identify a problem or to identify problem areas in terms of poor design of the regulation or it may be in terms of better compliance strategies that should inform and should be part of informing the fourth stage of ex post evaluation so each of these stages is closely linked with feedback from ex post evaluation bearing on each of the other stages of the regulatory cycle and as a final point these processes also have their place and when conducted well they should improve regulatory performance however to get the full potential a supportive regulatory culture and a strong political commitment are essential the two points that I'd really like to underscore and again that's a point that came through yesterday's discussion so now I'd like to turn to something which is probably a bit beyond the agenda of this conference and it's the third and the final part of my talk and here the key question is whether the results and the lessons that have been learnt from ex ante and ex post evaluation that we've largely drawn from an analogue world still hold true in the digital age or does it require something quite different and I'm going to argue that ex ante and ex post evaluation and periodic reviews not only remain relevant but I would say they become even more important and my comments here are of course a bit more speculative than the others which have drawn from these two reports but they're also probably more generic and therefore they're largely independent of the Australian context and I suspect they're quite relevant to the regulatory environment within the Brazilian context or the Chilean or other economies there'll obviously be some aspects in terms of how one carries through but from a conceptual point of view I think the points hold across different country experiences and I guess before I get into specifics on this I want to make one general observation and that is to avoid thinking of the digital economy as something which is separate or a separate sector or that is somehow different from the rest of the economy I would argue it is not I would argue that they are really one and the same thing that the digital economy is the economy these days there are few activities in the modern economy that are unaffected by digital technologies and I would say this is true both on the demand side and on the supply side so on the demand side for example nearly two-thirds of consumers in Australia at least purchase at least some goods and services online and that share is increasing at a rapid rate and on the supply side digital is almost ubiquitous with up to 95% of firms again in Australia using digital technologies in one way or another now the extent of that digitalisation is going to vary greatly between industries and firms and even though I consider the digital economy as conceptually no different from the broader economy there are some regulatory implications of disruptive digital technologies that I think are quite specific so take digital platforms for example these platforms exhibit network effects which may entrench incumbents or lead to winner-takes-most dynamics in markets some argue that those dynamics create an incentive for platforms to pursue growth over profit and engage in predatory pricing or there may be pricing set by algorithms that could also themselves lead to anti-competitive outcomes and they may be difficult to detect and may even be legal under current laws because they do not involve an agreement to fix prices digital technologies also bring many benefits they include greater choice lower prices and certainly better information and they can bring disruption on a potentially greater scale than in the past and also new harms so many regulators are thinking through these issues and asking themselves whether it requires different regulation and possibly different compliance strategies and I'd say that's a good thing I'd say it's actually a sign of a very healthy regulator culture but it's not true for all for all regulators and I want to take the example of taxis to illustrate that point now the disruption in the taxi industry was a digital technology that dramatically reduced the cost of matching in real time a taxi with where the demand is for taxi services it also meant that drivers spent proportionally more of their time on the road with a paying passenger it was also more convenient for the consumer and the design of the platform itself offered tools such as transaction histories feedback and verification of identities that were able to establish and maintain confidence and trust for both the driver and the customer so this is an example of a new technology that posed truly fundamental questions for regulators notably who to regulate what to regulate and how to regulate almost a complete blank piece of paper what you see in this slide is some of the initial regulations or proposed responses to the emergence of Uber and other digital platforms offering taxi services there is little evidence that these responses stemmed from ex-anti regulation evaluation an analysis asking how the platforms may have changed the who how and what to regulate indeed I would say the common theme was closer to measures that punctured the cost savings or productivity gains from the digital platform you see here one of the proposals was that an Uber car needed to return to its depot after each job what does it actually mean for a what is the concept or the meaning of a depot for an Uber driver doesn't exist under that model business model some of the proposed measures effectively tried to ban the technology itself for example in France where making a booking by GPS would have become illegal and other countries such as in Indonesia were under pressure from incumbents to ban the apps altogether so the majority of these measures were really in effect designed to limit competition by creating artificial barriers to entry minimum price fixing or simply just adding to the costs and in the end most of these measures if they were implemented they were only there for a very short period of time and I think also to be fair there was a lot of pressure for regulators to respond quickly not least because Uber were unwilling or impatient in engaging with regulators and I should note that taxi regulation is often at the local government level which is one of the areas where there's a noted lack of capacity for these tools of regulatory evaluation but I would say that taxi regulation isn't a unique example I would say that digital technologies are putting many existing regulatory regimes under pressure it's the development and the diffusion of digital technologies that is arguably advancing at a faster pace than regulators can manage and moreover while earlier industrial revolutions primarily focused or transformed production processes the digital revolution the digital revolution is also transforming consumption and transactions so it's creating also new goods and services from video streaming to driverless cars but current regulation regimes did not and could not anticipate some of these new goods and services they fall across multiple regulatory regimes to give an example there was a review of regulation affecting the introduction of driverless vehicles in Australia and it identified 716 legislative barriers that would need to be overcome before a driverless a fully driverless vehicle were able to operate on Australian roads and it's that large number of barriers that was in part due to multiple layers of regulation being a federation they came at both state and territory level they were at the national level and they were also at international levels and on top of that there are many laws in Australia many of those 716 barriers barriers of the sort where the law specified that a driver had to be present in the car and able to take over controls so very technology specific if you like form of regulation digital technology is also enabling cross-border transactions that are not adequately covered by national regulation such as consumer law or where regulation differs significantly between countries such as privacy law many regulators are playing catch-up in a digital world and this can create an uneven playing field that either incumbents or less often new entrants can benefit from and all too frequently the response of regulators is to focus on how the innovative activity or the new technology can be integrated into the existing regulatory framework again they're failing to take a step back and ask whether the innovation bears on the rationale for regulation in the first place and if you remember that is step one of the RIA process or good RIA processes they also pay little attention to whether regulation gets in the way of innovation or whether digital technology offers ways to lower the cost of compliance also steps of the RIA process now that's not to say that the digital economy or digital platforms will do away with regulation rather it's going to change the way we regulate what we regulate and how we enforce regulation and sometimes quite profoundly and it's in this new environment it is important to ask and ensure that regulation remains fit for purpose it's a question for both governments and regulators alike and again it's a reason why ex post regulation evaluations remain just as important now as they did in an analogue world it's also important because investment in new industries can be frustrated by poor regulation there can be unintended distortions such as changes to incentives to invest or innovate or the introduction of new barriers to adopting business models themselves can be costly to the economy and it's really these unintended costs that loom large when regulation is outdated or slow to catch up so in short a failure to maintain fit for purpose regulation affects the ability of new firms to enter markets and for new technologies to diffuse throughout the economy it may also put individuals in harm's way and impose unnecessarily high compliance costs the digital economy also though offers opportunities to regulators and the regulated so take digital platforms these can reduce information asymmetry because they lower search costs and things like aggregators can facilitate product comparisons favouring stronger competition now it may even make in some cases regulation redundant there's also scope enormous scope to use digital technologies to monitor and improve compliance and to design regulatory solutions that are better tailored to the risks for example sensor technologies can facilitate enforcement strategies maybe things like automatic warnings or the remote disabling of services so you can see so you can see that the digital economy is not just it's not just a one-way street it brings forth challenges but it also has huge potential to make regulation more efficient and to reduce the burden of regulation on businesses and citizens and ultimately given intrinsic characteristics and differences in risk profiles it will be a case-by-case regulatory response to new supply models that will be required and for that again ex-post evaluation is the tool that comes to mind in terms of identifying those specific instances Now to put this into maybe more concrete terms what do digital technologies imply for how regulators regulate and at the PC we argue that it reinforces the case for regulators to adopt a risk-based and outcome focused approach as it is this approach that gives the greatest return to regulatory effort and it means focusing on regulatory outcomes and not the technology itself All too often technologies change faster than the rules can change themselves I was involved in an inquiry a few years ago into intellectual property and in the case of copyright the rules relating to copying using video cassette recorders only changed in 2006 we'd long had DVDs and Blu-rays before the videocassette aspect of the copyright law which is quite specific in Australia caught up with the technology I think the other dimension which I think is important or becomes more important in the digital world is that it strengthens the need for closer engagement with the regulated and this means ensuring firms know what they need to do and providing the flexibility to let firms try new ways of doing business Now regulators don't always have the scope within their legislation to act flexibly or their culture simply doesn't foster a risk based approach with closer engagement with the regulator and this is something that will need to change and it's a point that we've made frequently in the Australian context Certainly giving regulators the permission if you like to experiment wasn't done well with respect to Uber and taxi regulation Their denial was the principal mode of transition for many years and in the end again it was an example of where technology proved the ultimate reformer So denial again dominates thoughtful transition it will further reduce community confidence in the farsightedness of regulators There have been exceptions FinTech is one area and there have been innovative devices such as the regulatory sandbox which is an approach that is able to test a different set of arrangements in a relatively controlled environment before the regulation is rolled out across the economy So there are a number of models that are being used to try and get the full benefit from digital technology and also avoid the downsides So what does it boil down to in terms of implications from a regulatory institution's perspective and I'm not going to be prescriptive but I think our work has revealed that the traditional principles of good regulation remain highly relevant regulators should constantly ask themselves questions like whether regulation is getting in the way of innovation are digital technologies empowering consumers or do they provide new sources of information for regulators and offer ways to lower costs of regulatory transactions More broadly it's incumbent upon governments especially where market forces are driving rapid change to ensure that regulation allows competition to unfold and that means equipping regulatory agencies with the tools necessary to carry out their mandates so it may mean bringing regulation bringing existing regulation regimes closer together it may even mean regulators taking new roles or it may even mean regulators merging these are all part of the considerations that I think are relevant within an ex post evaluation I'm going to skip because I've been given time warning let me just skip to the final point which relates to how digital technologies are forcing changes on regulators through both the supply side and I would argue even more so on the demand side so here we've seen how consumers have already forced retailers and media companies to reform and it's very much consumers armed with the power of data and the exercising of their choices that are driving changes data and its analytics is certainly we've said probably the most significant renewable resource discovered this century and it's a source a resource that is manifestly still underutilised we would say it's likely to change countries like mine are giving consumers a comprehensive right to access their data and direct that it be provided to third parties now we think this would enhance competition by enabling consumers to have their data transferred to potential alternative suppliers for example data that's accumulated over years by their bank, electricity or telecommunications company I think it's particularly relevant for electricity so I think it is something which should be on the horizon of thinking for a regulator such as Anil we think it also has implications for the regulators to ensure up front standards standards for safe pro-competitive data transferred are offered and to provide avenues for complaint and redress in the event of breaches applications so this may be an area of new regulation or regulatory redesign but the goal is really to unleash the full potential of data and data analytics to benefit the consumer through more competitive markets so it's quite a radical change it's one that's been implemented in Australia and I think it's probably just another reminder that digital is the economy so if I'm going to wrap it all up in one pithy comment I would say that the road to success has no shortcuts I'm not sure if this translates well into Portuguese but on top of all what I've said in terms of good process and the quality of analysis it does require stamina lots of hard work a dedication to the cause and a willingness to learn from your failures good luck and obrigado agradecemos ao senhor Jonathan Coppo e convidamos para tomar assento perdoe convido a permanecer a mesa e iniciarmos o debate desse painel para as perguntas dos debatadores solicitamos que sejam realizados por meio do whatsapp do evento cujo número é 619915 2757 convidamos então para moderar o debate a senhora Thelma Maria Melo Pinheiro membro da comissão técnica de análise de impacto regulatório boa tarde já para todo mundo acho que o pessoal está com fome então eu vou ter que me limitar a algumas perguntas vamos deixar eu sei que alguns de vocês já fizeram suas perguntas pelo whatsapp mas a gente vai deixar vai ter o painel à tarde também vamos ter a oportunidade de respondê-las então eu vou ser bastante democrática eu vou seguir pela ordem de chegada das perguntas lógico quem perguntou primeiro vai passar vai passar na frente e ter sua resposta então tem uma pergunta aqui Jonathan que é nos dados apresentados pela OCDE sobre desempenho em termos de regulação a Austrália se encontrava em uma posição de destaque quais são os fatores que você acredita que em termos de práticas de avaliação se destacam em relação às demais nações avaliadas eu acho a explanação para oi australia é ranked em relação na OECD indicadores e a história que eu tol é porque estamos falando de uma coisa diferente então a OECD indicadores são a process E they've broken that process down into various key steps asking whether a country for example publishes areia asking questions whether there's stakeholder consultation and if you go through all of those questions you will probably give a big tick to Australia what we did in our exercise was just to take a large sample of rizzas and look at the actual practice, not whether they actually have the process in place but how well that process works and that's where we found often a large number of RISAs that were either granted an exemption or failed to take adequate consideration of alternative proposals or didn't look fully at the costs and the benefits. So you do get quite a different perspective and it is really looking at two slightly different things, one from a process point of view and the other from how it works in practice. But I wouldn't want to leave the message that these processes are not without value. I think my message is that they don't always translate overnight into you know the ideal procedure, the procedures following through, they do depend on the culture of the regulators themselves and particularly that political commitment. But on average over time they should lead to improved regulatory performance. Another question. In relation to the data for analysis of impact, many of them are originated from the same agents affected by the regulatory intervention. In special data related to the cost. How to prevent the asymmetry of information leads to a decisão equivocada? So, the question is how does the regulatory impact statement manage information and symmetry? Exactly. I think it is fair to say that from an agency perspective such as the Productivity Commission where we do not do REAS, it's always very easy to say well you should do a cost-benefit analysis and you should take into account these direct effects and indirect effects and you should take into account the risks. It's always a lot easier to say than to do in practice and it's only when you start to get your hands dirty that you realise some of the difficulties in doing a REAS. But if you have an issue with data that is needed to conduct a proper evaluation, that is something that should be a lesson that repeats itself and learning from that lesson would then lead to the regulator asking at the point of the point of the design of the regulation that this is the information that this is the information that we're going to need to do that ex post evaluation of the regulation. So, you could call it a learning process particularly when you're dealing with a new regulation but there shouldn't really be an ongoing excuse for doing very inadequate cost benefit analysis. Where there are legitimate data issues, our preferred approach would be to fill those gaps with more of a qualitative assessment, identify the risks and above all make all of that fully publicly available so that people can see the way in which you've reasoned, people can see the way in which you've taken into account the different perspectives of stakeholders and form their own view. And it may lead to engagement that in time may change the practice itself. Ok. One more. One more? One more. And... Pela apresentação... Pela apresentação, a avaliação de resultado é realizada para um tema abrangente e não para uma resolução específica. Ele queria, a pessoa que fez a pergunta quer confirmar se realmente esse é um entendimento ou se é adequado realizar uma avaliação de resultado para toda e qualquer intervenção ou resolução. E00? O Gary Sihiroluorjista When it comes to the exposed evaluations at the Productivity Commission does, they are in-depth reviews. So we're not looking at a... We're very rarely will look at a specific regulation. We'll be looking at regulation across the particular sector. Those areas that would conduct ex-post reviews of a very specific regulation would presumably be the regulator themselves. I think one example, which is the ongoing review that we have of airport regulation, where our role is really to make an assessment of the regime in which our competition body regulates airports in terms of prices for parking, landing fees and so forth. So that regulation isn't strict regulation, it's a monitoring regime where the idea is to put the information into the public domain and that acts as a constraint and an ability for people to benchmark across different regulated airports. Our role is then to evaluate how that process is actually working in terms of meeting the objectives, which is essentially to mimic a competitive market. Bom, vamos encerrando por aqui. Agradecendo mais uma vez ao nosso palestrante em nome da ANEL, da comissão de AIR e de todos os presentes, e dizendo que foi muito proveitosa amanhã. E mais uma vez estaremos juntos aqui, onde cada um vai poder fazer suas... Sobraram algumas questões aqui da manhã, mas um painel pela tarde a gente vai ter oportunidade de respondê-las. Muito obrigada e bom almoço. Obrigada e bom almoço. Cerramos então as atividades do período da manhã. Como sugestão, há um restaurante no espaço, que você pode acessar pelo piso 3, para quem quiser almoçar aqui, fique à vontade. Bom almoço a todos, uma boa tarde. Seus assentos, para darmos continuidade na segunda parte do evento. Reforçamos mais uma vez, para que aqueles que portam seus aparelhos telefônicos, coloquem no modo silencioso ou desliguem. Convidamos, neste momento, a responsável pela Prosper Fund no Brasil, a senhora Rose Guisson. Antes de trabalhar na Prosper Fund, trabalhou no Comitê de Política Regulatória, fornecendo garantia de qualidade e suporte ao desenvolvimento para grandes análises regulatórias em todo o governo do Reino Unido. Era chefe de economia da Agência Regulatória de Medicamentos e Produtos de Saúde do Reino Unido. Também trabalhou como economista no home office, no Escritório de Prosperidade Intelectual, no Tesouro de Sua Majestade e no Departamento de Energia e Mudanças Climáticas. Com isso, convidamos para proferir a palestra com o tema Monitoramento da Regulação sob a Ótica Britânica. Lições e Resultados. Obrigada. Boa tarde. Meu nome é Rose Guisson. Eu trabalho no Embassia de Britânica. Eu falo mal pouco português. Então, eu vou falar em inglês, mas hello. Obrigado por ter me. Prazer. Então, eu vou falar com vocês hoje sobre os princípios de evaluação e regulamento que o governo do Reino Unido-Britânico usou. Então, um pouco sobre mim primeiro e onde eu come de. Então, eu sou um membro do Reino Unido-Britânico do Reino Unido. Eu trabalho lá por um ano. E eu trabalho em um monte de diferentes áreas políticas. For diferentes ministros, for diferentes governos. Então, eu trabalho em energia mercados onde eu estava procurando o certo mix de métodos de geração de geração para conseguir a balance de energia e flexível energia. Eu trabalho para o Treasury looking ato de investimento em geração de geração. Eu trabalhei no Instituto de Pessoa, que é o British version do INPE, looking at patents, copyright and design and how we can incentivize innovation using intellectual property rights. Eu trabalhei no Home Office no Policing. Então, eu particularmente especialize em counterterrorismo no Home Office, looking em um range de áreas on how we protect the U.K. E então, eu became a Head of Economics for the Medicine Regulator in the U.K. E então, before I came to Brazil, eu worked for something called the Regulatory Policy Committee, which is very relevant for this speech. So, later on, I'm going to tell you a bit about what the Regulatory Policy Committee does within regulation and evaluation. And I'm currently working for the Prosperity Fund in Brazil. So, I wanted to take the opportunity just to tell you a little bit about the Prosperity Fund in Brazil. We're spending about... We're investing about £80 million to support Brazil's prosperity. And part of this is being done in energy, parts in future cities, parts in looking at sustainable finance, and parts in looking at supporting trade. So, I won't go over this in detail, but we work with ANEL for the Prosperity Fund to look at supporting R&D spend and supporting good regulation. So, I've got a colleague called Bikash Dawu who wanted to be here today, but he couldn't, who's incredibly keen to engage with ANEL to further the Prosperity Fund and support Brazil. So, if you did ever want to talk about the Prosperity Fund energy, please contact Bikash. I'll give his details at the end of the session. So, I think when we're thinking about evaluation, we have to think about why it's important. And I quite like this quote that says it, which is saying that we have good intentions with policy. When we create a government policy, we have a good objective in mind, we have a noble objective in mind, but we can never be 100% confident that we're going to reach that objective or that it's going to work. We shouldn't judge a policy by the objectives that it had. We need to judge a policy by how well it's worked. And that's what evaluation is all about. It's saying, have we achieved what we wanted and what can we change to be better? So, this is something called the Rome F cycle. It's the gold standard of policymaking in the British government. And it's a strategic way of making policy and checking that you're getting it right. So, the rationale is about understanding the problem that you're trying to solve in a market. So, we would say you should only be intervening in the market. You should only be regulating when there's something called a market failure. I'm not going to go into detail into what market failures are, but just as a broad description, you have things like information asymmetry. When one party in a transaction has more information than another. So, it might be when a plumber comes over and he knows the job only costs 200 reais, but he charges you 1,000 reais and you don't know any better because you don't know plumbing. So, I actually got qualified in plumbing because I hate that happening to me. So, if anyone needs any plumbing, I can also do that. But when you have that in the market, the market doesn't work very well. We have imperfect competition. So, if one company dominates the market, they can set the prices, they can give poor quality products. So, again, that doesn't work well for the market. You have things called public goods where no one's going to buy it individually, but it's useful for everyone. So, things like police. So, in rationale, you should understand why you're intervening in that market. You should understand what the problem is and you should have evidence of that problem. And when you've understood that, you should look at your objective where you're thinking about what are you trying to solve? What are you trying to achieve? And this should be as specific as possible. And then when you've set your objective, you should be thinking about what options do we have to achieve that objective and what are the costs and benefits of them and which is the best option? And this is the appraisal section where you do a cost-benefit analysis and a regulatory impact assessment, which I'm sure quite a few of you are familiar with. And when you've done that and select the option, you implement the policy, but it's not over then. And sometimes, with bad policymaking, that's where the thinking finishes. But you should think on to evaluation. So you should be monitoring the policy and gathering data, and then you should evaluate the policy to see if it's working, and then you should feed back the results of that policy into the policymaking cycle and start again. So this is the strategic policymaking cycle of the UK government. It's in something called our Green Book, and I'll give you a reference to that at the end. But this is what the monitoring evaluation is all about. It's about feeding into the cycle so we consistently make sure we create good regulation for the UK. So the best book for looking at how to do regulatory evaluations, government evaluations for the UK is called the Magenta Book. This is available freely online, so if you just Google the HMT Magenta Book, it'll come up. I find it really well written. It's very clear and simple. It's not too analytical or technical. So if you're thinking about doing evaluations, I really strongly recommend reading the Magenta Book, and a lot of what I'm going to talk to you about today is from those principles. So one thing that we should be really aware of is government failure. So governments can fail. We can go in with brilliant intentions to solve a market failure, to solve a problem, to help our economy, but we might not have thought of something and something might not work. It would be quite naive of a government to think that 100% of its policies will work all the time. What a good government will do, it will look and say, okay, we've tried this, does it work? And they'll evaluate and they'll adjust. So as civil servants, we should all be really aware of government failure, where we can actually make things worse or our policies won't work. So there are broadly three different types of evaluation. There's process evaluation, impact evaluation, and economic evaluation. And they're all really important. And when you're thinking about doing an evaluation, it's important that you're really clear on why you're doing it and what type you want, and it should fall into one of these three categories. So a process evaluation is about how the policy was delivered. So if you've set up a system to regulate, a process evaluation is about, well, what resources have you used? Are you, are the activities that you envisioned happening? Are you producing the outputs that you wanted? Are you being economical? So are you, are you getting the inputs at the right price? Are you getting value for money within that? So a process evaluation will tell you about, are you delivering the policy well? What a process evaluation won't do is it won't tell you anything about how successful the policy was. It won't tell you anything about whether overall it's worth it or it's working. But they're still really important because to have an impact, you have to get the delivery of a policy right. So process evaluation should be done early on so you can understand that. The second type of evaluation is an impact evaluation. and that's talking about what difference did it make. So if you have a policy that's supposed to change your behavior, an impact evaluation would say, did that behavior change? So this is telling you about the success of your policy. So what this doesn't tell you about though is is it worth the money? So it will tell you what impact you've made, what difference you've made, but it won't actually say if that's worth the investment that you made in the market. So that's the second type of evaluation, the impact evaluation. And the third type is the most comprehensive type and that's the economic evaluation. And I imagine this is the one that we're all most interested in. So what an economic evaluation looks to answer is it's did the benefits of the policy justify the costs? So whatever you've got out of your evaluation, the benefits to society, does that justify the cost of society that you have imposed from the regulation? So this isn't just about the costs and benefits to government. This is about your society as a whole. So when we look at an economic evaluation, we say, did the benefits to the UK, do they justify the costs to the UK and businesses? And we include all groups in that. So they're your three different types of evaluation. They're all very important and they all tell you different things. And before you embark on your evaluations, you should make sure you're really clear on which one of those things you're trying to answer. So setting your evaluation question is a really important part of your research. So I think one of my favorite analytical tools, and I have a lot, so that's saying something, but one of my favorites is something called logic mapping. It's also known as logic modeling or theory of change. What logic mapping is, is it's a causal map of how your inputs are going to cause the impacts that you want in society. And it's a really useful tool. And I'm going to give you an example of it in a moment because it lets you choose the variables for evaluation. So a logic map has these five sections that you see in front of you. So the first one is input. So this is looking at your resources. So what resources do you need to make this policy work? And the second section is activity. So what needs to happen? What things are going to be done to make this policy work? And the third section is outputs. And that's what they're actually going to produce. So these should be tangible things that you can count. The next section of a logic map is outcomes. And this is looking at what's actually going to change in society. So those things that you've produced in your outputs, what do they cause to change in society? And then the last section is impacts. And this should be the ultimate impact that you want to make on your country. and what you should do is map out your policy from one end to the other and check that each step causes the next. So I think this is a little bit easier to explain with an example. So I'm going to take an illustrative example about knife crime. That's something that the UK is thinking about a lot at the moment and thinking about a policy. So imagine your minister comes to you and says I want to lengthen the sentence for knife crime. So if someone commits a knife crime, they're going to go to jail for longer. And then what we're going to do now is think about what the logic map would look like for that and how we would evaluate it. So the first section is our inputs. And if you remember, this is something that the resources that you use. What an input isn't is money. So dinero, that enables resources. You buy inputs with money, but money itself isn't the resource. So here, we would need prison space if we're putting more people in jail. and we need sentencing length guidance. So there are inputs for our policy. And then the next question is, well, what's going to happen with those? So the activity is that judges give longer sentences. So that's what we expect to happen. That's the action we expect to come from this policy. The next section is outputs. So what do we expect to be produced? and what we would expect is perhaps 2,000 people per year to be given longer sentences. And we say, okay, so that by itself hasn't reduced knife crime. So what change do we expect to see in society? And then we come to the outcomes. This is the change. And we expect people to be deterred from knife crime. And we say, okay, so if that happens, what's the impact? And the impact is a reduced number of deaths from stabbings. Now, the first reason I really like this is because it lets you kind of interrogate your policy systematically to see if it's going to work. So within this, actually, I'm going to give you a moment to look at it and have a think about whether you think there are any gaps in the logic here. So would you have full confidence that this policy is going to work? Or is there anything where you think, actually, this logic isn't watertight? So I'll just read it out again because I realize some people might not be able to read it in English. So you have your prison space. Your judges give longer sentences. You send 2,000 people a year to jail, which means people are deterred from knife crime. And you reduce the number of deaths from stabbings. So that's your logic. And when I worked for the Home Office, we had lots of policies like this. And my key question is around the outcomes. So are the longer sentence lengths, are more people in jail going to lead to people being deterred from knife crime? So the people committing knife crime, do they currently have any idea what the sentence lengths are? And how is this new sentence length going to be communicated to them to deter them? And even if they did know, would that be a deterrent? So if it was raised from 10 to 12 years, does that have an effect on their behavior? And we don't have any evidence of that. So the first thing that this is letting us do is really question our policies. I've given you a really simple example here just for the, to help me explain it in a simple way. but what I often do with my policy officials when I'm talking to them about policies is I get them to map this out on a wall. So it takes a whole day of workshopping with lots of experts in the room and we map out how do we think the policy is going to work. And first of all, that's really useful because everybody has a slightly different idea. So when you bring everyone into the room, it gets them to explicitly say how they think these policy mechanisms will cause the impact that we want and they get to work that out there. And then what it also does is it lets you do your cost benefit analysis because everything you've got listed in inputs, they're the costs of your policy and everything you've got listed in impacts, that's the benefit of your policy. And then it lets you evaluate properly and pick your variables for evaluation which is what's really important for this seminar and why I'm showing you the logic maps. So you can say if you want to know what impact a policy is having, you know you want to look at the variables, the boxes in the impact section. So if you wanted to evaluate the success of this policy, you want to look at as to whether you've reduced the number of deaths from stabbings. Now often, that's actually, the impacts are quite an abstract thing to do and to look at the statistics for how many stabbings they've been and to see if you've made an impact on that is very difficult. There are particular ways of doing it, things like, they're called randomized control trials, where you split people into two different groups and you give one an intervention and then you don't give the other an intervention and you see if their behaviors differ. And I would advocate that as the gold standard of evaluation, but often we don't have the capacity to do those sorts of trials. So if you can't measure your impacts for your evaluation, you can take one step back and measure your outcomes. So have you got any evidence here of people being being deterred from knife crime? And for that, you could do things like structured surveys. And then again, if you didn't have any evidence of that, you could take a step back and look at outputs. How many outputs have we produced? And then you could look at your confidence in the causal links between each chain of the map. So this is a really fantastic tool for helping you define what you want to measure in your evaluations, particularly when you have large teams who you need to get together and discuss it and agree on it. So I really recommend this tool. There's some really excellent guidance from the Department for Transport in the UK and I've put the link at the end of this presentation. So if anyone's interested in using this, they can go there and see how it's all done. So you remember a few slides ago I talked about the three different types of evaluation, the process, the impact and the economic evaluation and we can also use this map to structure those evaluations. So a process evaluation is only going to look at the inputs, activities and outputs. But that's still really useful. You need these things to be happening for the outcomes and impacts to have any chance of happening. The next section is the impact evaluation. and that just looks at the outcomes and impacts. So it's not telling you anything about what's happened with your inputs or your activities or your outputs. And then the third type of evaluation is all of the whole logic map. So you look at everything throughout the chain, how it's happened, the costs and the benefits and you say, well actually we've had for every pound of cost we've had £1.20 of benefits so it's worth it. That's called a benefit to cost ratio or for every pound of cost we've had then 90 pence benefits so it's not worth it. So I think that this is a really useful tool for doing evaluation. It's really commonly used across the UK government. We'd expect to see it in most of our regulation evaluations and the ones where we do see it are much better. So I'd really advocate using this tool whenever you do evaluation. So now I'm going to go into a few more specifics of the UK's requirements for evaluation on regulation and these are something called post-implementation reviews. So around five years ago we brought in a law that says five years after you've implemented some legislation or a regulation on UK business you have to conduct a post-implementation review. So this is something called a statutory duty. So it's in law that all government departments have to do this. So who should be involved in a PIR? It should never just be the one policy official or the one team. In the UK government there's a range of people who will support on this and I've learned a phrase about this from my Brazilian colleagues which is União Fazer Força. Thank you. The policy professionals so these are the people who are experts in the area. We have economists who help. They can help monetize things. We have social researchers and for us that's people who are experts in evaluation techniques. They can tell you about randomized control trials. They can tell you about structured surveys. We have legal advisors and also those affected by the regulation. So I think it's incredibly important with these evaluations that you involve the people who are affected that we consult and that we listen to them. So that's part of the requirement for our post-implementation review. But we very much do this as a team across government. So in terms of when we do post-implementation reviews they're generally triggered by a review clause within a regulation and there are three types of review clause in UK legislation. So the first one is a statutory review and this is the one I was talking about where we have a law that says you have to do a post-implementation review five years after. So when that legal clause triggers the policy team will have to do a post-implementation review and that's in five years. We have non-statutory review clause so these will be for policies that don't fall under the law but people have committed to do them anyway because it's good practice or perhaps the policy was particularly controversial. So they're typically done within three, five or seven years. Well sometimes we have a sunset clause so we have some laws that we set but the laws are only valid for let's say five years and then they'll expire and no longer be a law. so some examples we bring in loads of these if we have something like the Olympics or a FIFA World Cup there'll be certain laws that we need to be able to facilitate those but we don't need them long term so we have sunset clauses or perhaps there's a law that we're not sure on so we have a sunset clause so it'll expire unless it's voted through again. So those are the three areas that typically trigger a review in the UK of regulation and those things should all be public commitment so the public should understand when we're going to review things and we should be transparent and that's a key value for the better regulation of the UK is to be transparent with what we're doing for the public. So when you start to think about your post-it meditation review we think about what questions you should answer. So the first question is to what extent is the existing regulation working and what you should do in this is you should be going back to your impact assessment so everything that has a post-implementation review five years before they should have had an impact assessment and that impact assessment should have said what the objectives are what the assumptions were what the costs were and what the benefits were. So when you come to your post-implementation review you should go back to your impact assessment and say was I right and I'd be very surprised if you ever were exactly right but then you should say okay where I was wrong where I'd made the assumptions how wrong was I? Is it working? Was I wrong enough that actually this wasn't worth it? So that's the first question you ask is this existing regulation working? So that's the first question. The second question is is government intervention still required? So we talked earlier about in the Rome F cycle you had that rationale that market failure so you should ask yourself is that market failure still existing? Do we actually still need to implement this policy? And one quite good example I have of where UK hasn't done this that well is we have these things called black cabs in London. I'm not sure if you've all heard of them or ridden in one. They're very expensive. They are sort of these large cabs usually black and you can hail them in London and the laws that regulate them were made for horse and cart drivers. So you've got a law around the size of a black cab that it has to be big enough to have some bales of hay for their horse and that law still exists. So they also have a law a black cab driver can't leave his cab in case his cab bolts by itself so in case it gallops off without him because horses didn't have parking brakes. So at one time that law was required but now it's not required. So you should go back and ask the problem we were looking at with this law is it still a problem or not? And if it's not still a problem you should be getting rid of those laws so you don't have excessive regulation. The third question is whether the approach that you're taking is still the most appropriate approach. so do you have evidence that it's working? Have other things happen that actually make you think there might be a better way so if another country has got the same problem but they've tackled it in a better more efficient way should that be something you're thinking about adopting? And then the next question is about whether you can refine the questions whether you can refine the regulation so is there any scope for simplification or improvement? And then the fifth question is if the regulation isn't required but some form of government intervention is what alternative do you have that's more appropriate? So there's quite a few questions that you should be asking throughout your post-implementation review and through all of those we will be using analytical tools and we will be consulting with industry and the teams that I talked about earlier to help us answer this in a robust and objective way. So I touched on this earlier but it's really important that we understand the unintended consequences of some of our policies so when we when we interfere in a market when we intervene in a market it's incredibly difficult to model the impacts of that because markets are incredibly complex and you can have unintended consequences so it's really important that as well as just looking at have my assumptions gone right that you speak to the markets that you listen to the businesses and the people within that and say what impact has this had? Have there been any unintended consequences? There are huge numbers of laws I think in all countries where you could talk about I did this policy and it had an unintended consequence so one small example but I think it represents it quite well is a nursery I heard about who who had trouble with parents turning up late to pick up their children so they thought okay let's intervene let's have a regulation and they decided to charge five pounds for every hour that the parents were late so they said okay good now we're charging the parents they won't pick their children up late but loads of like the number of children being left late dramatically increased after they'd put a five pound charge on and that's because five pounds an hour is cheaper than a babysitter so their policy didn't work because they had unintended consequences because they were then permitting parents to let their kids stay later and having a charge for it so I mean that can happen with all policies sometimes those things are quite hard to foresee and if you don't have a good evaluation system you might not pick up on the negative impacts of your policy so when you do a post implementation in the UK we expect you to have one of four conclusions to that so the first one is renew so this is if the policy is working well and you're happy with it it's achieving its objectives and you can't think of how it could be improved you will just renew it and it will carry on the second part option is to amend so you think the problem is still there the intervention is still needed and the intervention you have is roughly working but it needs some edits in which case you'd say I'm going to amend and that's my policy recommendation from my PIR and the next option is to remove or to let it expire so this would be where you say actually the market failure doesn't exist anymore we don't need we don't need regulation so we're going to remove it so we should do this with our black cab horse laws but we haven't yet I think we don't have the parliamentary time but so an example of things that should be removed I think it's quite difficult if you don't remove old legislation that builds up because if you have excessive regulation that can really slow down your markets it can make them uncompetitive and if you have a lot of regulation that isn't needed and some businesses comply with it and some businesses don't the businesses typically that are non-compliant will have a competitive edge because they have lower costs so what you're essentially doing if you have this excessive regulation that isn't properly enforced is you're punishing the businesses who try to comply with your laws and you end up with a lot of businesses in the market who won't comply and listen as much so it's really important that you remove or let expire regulations that you're not going to enforce anymore that are no longer relevant and then the last thing that you can do for your PIR recommendation is you can replace it so you can say yes the market failure is still there we still need something but the intervention we've had it doesn't work or we don't want it anymore we're going to have something new and then you think about what other options do we have and you implement a new policy so every time we see a post implementation review in the UK we would expect to see one of these four recommendations from it and as well as seeing these recommendations we would expect to see a justification for why they're making those recommendations and that should be based on evidence and that should be consulted widely and I'm going to talk a little bit more about what we expect to see in those now so thinking about planning a PIR you shouldn't do plan a PIR and think about a PIR at the point where it's due you should think about it when you're starting the policy so the thinking you're doing about your evaluation should be done during your impact assessment when you're launching the policy it shouldn't be done five years after because then a lot of the data you need will be gone and you can't gather it so you should think about what's the appropriate level of evidence for this post implementation review that's going to inform your data collection you should think about the scope of the review so some regulations are quite wide-ranging so what are you actually looking at so it's really important that you define a really clear evaluation question that says what you are and aren't going to look at so you avoid things like scope creep and what scope creep is for translators it's when you have when you want to just look at one thing but lots of other bits sneak in so you end up looking at something massive and you don't end up focusing on the thing that you originally wanted to focus on scope creates a big problem with a lot of projects and programs so you need to be really clear and what's in and out of scope for your review you need to think about who's going to monitor the progress of the post implementation review so I think one of the biggest weaknesses of the British system is we bring in this policy in the first year and we say okay we're going to do an evaluation in five years time but then we actually don't have anyone who's responsible for monitoring it and all the staff turnover so in five years time you've got a whole new team in the area and they don't understand the mechanisms behind that policy they haven't been gathering the data because they haven't recognized that they that it was needed to or the right data so if you don't nominate someone a lot of the things that need to be done don't get done and it can lead to a poor quality review so right at the start you should be thinking about who's responsible for that and making sure that those responsibilities are really clear and the fourth question is what time frame should we consider for evidence collection and this goes back to my earlier comment about you need to do this at the start not at the end so if you let's take my knife crime example again if you want to look at the impact that you've had how many deaths by stabbings you need you need data on that before and after so you need to make sure you're collecting that data before you've implemented the policy if you don't have that data and you implement the policy and then five years later you say does it work and you say well what's the level of knife crime now and you say oh it's two thousand a year and then you say well what was it five years ago we don't know you won't have that information so I mean if you're lucky and you haven't thought about it some national statistics would have picked it up but but potentially not so right at the start you should understand what your baseline is going to be what data you need to collect so you can make sure you collect that at the right time so there's different levels of of data collection that you can go into different levels of proportionality and I think proportionality is a really important conversation when we're talking about analysis and evidence collection in government because if we did everything to a gold standard and if we gold plated everything it would take a huge amount of resource and it's just not practical and then the number of areas I've worked in I very much felt the pressures of policy making and you have to kind of balance the size of a policy and the impact of a policy with the level of analysis and evidence so if it's a low touch policy you might just be doing analyzing current published data sources a medium sized policy you might commission some research focus groups you might do small surveys and if it's a high impact policy you might commission a huge amount of research a substantial survey empirical impact evaluations to look at the at the impact so it's important for you to make a conscious decision at the start of your policy of how much evidence do we need are we just going to rely on data that's already out there it's quite a low risk policy it's a low impact policy we don't need too much or is it quite a high impact policy a high risk policy that you're actually not quite sure will work in which case you need a higher level of evidence so at the start you need to think about your research question and then you think about what level of evidence do I need to gather how much resource am I willing to put behind evaluating this and then it comes to collecting the baseline data there's a few different names for baseline data and again I'll try and explain it for our translators so so it translates so this is the thing that you're comparing against so if you're saying knife crime has gone up it's up from what so it's that original figure that you're looking at so we can call it the baseline we can call it the counterfactual we can call it do nothing scenario but it's essentially that when you are talking about what difference your policies made it's what you're comparing the policy to so you need to think about collecting your baseline data early and how you're going to do it as I said before the gold standard of baseline of evaluation is a randomized control trial where your baseline data will be a control group you don't have the intervention and then your your intervention your test data will come from a group that do have your intervention but often you won't have the resources so usually you might do something like a before and after to see and then you can imply causality but you can't attribute causality so you'd want to think about the key indicators to assess whether the impact what the weather impacts are and if you go back to my logic map you could pick out the variables from that if you had it for your policy to see what you should assess you can think about what your monitoring systems can actually collect and whether they're reliable data you can look at where the primary data is required you need to agree as I talked earlier about if you're having a process evaluation input or economic evaluation and those things will define what type of data you collect and you need to develop and agree a data collection plan and that all needs to be done at the start and sometimes we even might delay the launch of a policy so we can collect the right amount of baseline data at the start actually before I go on the one thing I want to also mention is quality assurance so quality assurance I think is a hugely important thing whenever you're doing analysis and often it gets missed out and I don't often hear it being talked about conferences like this but I think it's something that I'm quite passionate about because I think everyone makes mistakes so you're having a team modeling something you've got a team doing analysis there is going to be an oversight everyone's human and everyone makes mistakes so what's really important is to make sure that you have systems in place to check the results to check the methods so you can make sure that any mistakes are caught and corrected so I used to work with there's something called the aqua book which is and that's again at the end of this the aqua book is the guide to evident quality assurance in the UK and yeah it's worth looking at one reason people say they might not want to do quality assurance is because of the time it takes to check everything and I used to work with one of the women who wrote the aqua book Kuroko plant and she'd always say you haven't got time to do it right but you've got time to do it twice so you know do it once and do it right and make sure you quality assure it within your evaluation I think that's really important so when you're doing your evaluation there are certain things that we'd expect to see in our post limitation reviews we expect to see a summary of the methodology including the approach whether it's economic impact or process evaluation so there you should also justify your methodology so if you've gone for an impact evaluation and you're not telling us anything about the overall value for money we expect to see that justified in the methodology we expect to see a critical critical review of the coverage and quality of evidence and data collection so you're not always going to get perfect data what we would expect to see is a justification for why you've used the data you've used and why collecting something better isn't possible or proportionate and we'd also want to see a recognition of any lessons that have been learned particularly for the impact assessment process arising from the evidence so if you've misestimated costs and benefits I mean one thing you can learn a lot from with post implementation reviews when you're comparing them to impact assessments is optimism bias so you can see if you were optimistic on the benefits or the costs and then you can think actually I need to adjust my future analysis to account for this so they're the things that we'd expect to see in a post implementation review so now the clearance levels so when the post implementation reviews are done you'd first of all do it within your department and you get clearance from your director from your maybe permanent secretary minute you get clearance from your minister and when that's cleared there's a second layer of clearance and this is where the regulatory policy committee that I spoke about earlier came in that I used to work for and what the regulatory policy committee will do is they will look at your post implementation review and they're going to say whether or not it's fit for purpose so they're either going to give you a red rating meaning it's not fit for purpose or they'll give you a green rating which means it is fit for purpose and if you get a red rating you have to go back and do it again so it's worth doing it right the first time and what we would look for in the regulatory policy committee is we'd look for the things I talked about earlier so have you used the right methodology have you gathered the right evidence have you consulted the right people and have you justified the recommendation you've made so if you've chosen to renew amend remove or continue have you justified that with evidence so we have this independent committee they're not civil servants they're not ministers they're completely independent from the government and they'll give an independent opinion on whether or not this is good enough and I think having that independent challenge to government is a really valuable thing and it really builds trust between government and the public that what we are doing is based on good evidence so that's the regulatory policy committee and they play a really important role in these post implementation reviews so these are the resources that I talked about earlier the green book is the guide to appraisal the magenta book is the book that really talks about evaluation techniques you can go through the aqua book is the book on quality assurance and PIR principles of best practice they go through all of the kind of the processes that post implementation have to reviews have to go through the better regulation framework manual is really good for anyone who wants to understand the regulation framework of the UK and policies that have to be adhered to the regulatory policy committee's guidance on proportionality again if you're thinking about doing this that's a really helpful guide to think about how much effort how much resource do I have to put behind a an evaluation the department for transport logic mapping guidance I think this is if you're going to do a policy using logic mapping this is well worth the read it really goes into detail on how you can build up your logic maps and how you can make sure they're fit for purpose you've got the Hampton review which is a independent review we had of the UK regulatory system I think in 2005 and that goes through lessons learned and the UK has done a lot of work based on that review it's set up a better regulation executive to respond we've got something called better evidence better consultation so if you're going out and doing a regulation review and you want to talk to the stakeholders involved the industry the people this this research gives you advice on how you can do that in an effective way and you can also use these slides which hopefully you'll find helpful if you're doing a regulatory review and then you've also got my details here so big cash at the top another kind of just shout out for the prosperity fund energy program that's working with an L so he's very happy to hear from you and if you have more questions about any of this stuff he's the person you can go to and he can make sure he gets you the right advice from the UK and then you've also got my email down there and I'm on LinkedIn so LinkedIn is the more sustainable way to talk to me because I'm you to leave Brazil and I'll leave this email address behind in August so that's that's the way to talk to me so thank you for listening I think we're going to have some questions now Agradecemos as palavras da senhora Rose Gisson e convidamos que permaneça mesa para darmos início ao debate deste painel lembre mais uma vez que para as perguntas aos debatedores solicitamos que sejam realizadas por meio do WhatsApp cujo o número é 6199-115-2757 convidamos para moderar o debate a senhora Camila Figueiredo Bonfim Lopes membro da comissão técnica de análise de impacto regulatório boa tarde a todos parabéns Rose pela apresentação foi muito esclarecedora lá no nosso grupo de trabalho de monitoramento a gente tem estudos dirigidos para o Magenta Boca então ajudou bastante a gente nesses dois dias a gente falou muito sobre quem deve fazer a avaliação né se é o próprio regulador se é um órgão supervisor é se é uma consultoria externa é aqui no caso do ano no nosso caso no Brasil a gente não tem esse esse órgão supervisor da qualidade do dos nossos regulamentos a gente tem órgãos de controle e órgãos de fiscalização é Baseado na experiência do Reino Unido, o que você pode sugerir para a gente de procedimentos, de mecanismos que possam dar maior credibilidade para as avaliações que serão feitas pela própria agência? O que você pode sugerir para as avaliações que desenvolveu a agência do Reino Unido, o que você pode sugerir para as avaliações que desenvolveu a agência do Reino Unido, então eles são mais sugeridos, mesmo se não é consciente, e mesmo se não é sugerido, se eles dizem que é bem, as pessoas podem ser mais tentadas para escrutinizar isso. Então, eu diria que a gente que desenvolveu a política definitivamente precisa ser envolvido, mas também precisa ser balanceado com um sistema de sistema que checks isso. Então, eu acho que há três diferentes formas que eu acho que você pode fazer isso. Então, a primeira forma é a fazer algo como a U.K. Então, você tem um conjunto de comitê-se, e eles têm que ser não-política, então você não pode ter uma situação onde ministros que diz o comitê-se o comitê-se, então você tem um conjunto de comitê-se, que você tem um conjunto de comitê-se, e você tem um conjunto de comitê-se e dizer se eles pensam que é fit-for-purpose. E aí, isso vai dar o governo e a gente a maneira de entender se é feito em um objetivo e robusto. Então, essa é a primeira forma, a fully independente comitê. A segunda forma que você pode fazer isso, é a forma de ter alguém de externo do a revisão. Então, em um projeto que eu trabalho agora, o Prosperity Fund, eu tenho pessoas externas que vão ver meu projeto e meu programa, e eles dizem se o que eu acho que o que eu estou fazendo é fit-for-purpose, e isso se publica. E aí, que modelo é bom porque você tem que ter uma estrutura de externo, mas a weakness de essa modelo é que a gente que vem para fazer o review não tem a familiaridade e a história com o projeto, então, isso leva mais tempo, é mais resourcente e você não pode ter o mesmo qualidade porque não tem o mesmo nível de informação. Então, que é o segundo nível, que você pode ter alguém de externo do a review. E aí, o terceiro modelo que você pode ter é algo que a national audit office. Então, no UK, nós temos a national audit office, e eles podem fazer spot checks. Então, um, é um, um, independent agency que vem e faz checks em certos em certos, e então dá um opinião para se ter se for purpose. Então, talvez, um, um, biássinho, o opção que eu gosto é o que o UK tem, onde nós temos esse independente body que escrutinizes, porque então você tem o best-of-both-world em que você tem o experts doing o review, mas você tem um independente opinião sobre se ou não que é fit-for-purpose. E o nosso independente body dá uma rede de ratings para as coisas, então, ele diz que as coisas não são fit-for-purpose. I think, off the top of my head, it's about 30% of things are sent back. So, I think that's what works best. But again, it sort of needs to evolve from the system, but you have those three options. Obrigada. Uma outra pergunta é em relação às diferentes abordagens que você tratou na sua apresentação de avaliação. Avaliação de processo, avaliação de impacto, avaliação de resultado. Essas avaliações, elas são dependentes umas das outras, ou a gente pode focar em uma delas, principalmente quando a gente está iniciando nesse processo de avaliação, como é o caso daqui do Brasil. A gente pode focar, por exemplo, na análise de impacto, ou você acha que há muita perda de qualidade na avaliação. So, thank you. Good question. I think that each evaluation type has its own merits. If you were to only do one, I would advocate the economic evaluation, because that's the only type that tells you about whether or not your intervention is worth the money. So, I'd say, if you only wanted one, focus on the economic evaluation, but I think they all have their values. So, it's just going back to what question are you trying to ask? So, I would be cautious about doing an impact evaluation by itself, because you don't actually have any information on whether or not that's worth it. I think the process evaluations are really useful, and they're usually done earlier in the life of a policy, just to check it's working. But if I was to advocate just one, I would say that economic evaluation is the best standard. Obrigada. Outra dúvida, outra pergunta, é em relação ao próprio ciclo de gestão do regulamento. Como que uma coisa se conecta com a outra? como que a avaliação ex-post e ex-ante se conectam, né? Então, a pergunta é, esse relatório de avaliação ex-post, ele é suficiente para uma tomada de decisão ou ele deve se limitar a indicar se aquele problema deve voltar ou não para a agenda regulatória? Porque você colocou ali que dentre os elementos que devem conter esse relatório de avaliação, pode indicar algumas soluções, aperfeiçoamento do regulamento ou até a sua própria extinção. Então, ele é suficiente para fechar o ciclo ou, em caso de um aperfeiçoamento, a gente deve voltar a fazer uma nova análise de impacto regulatório? Ok, thank you for the question. I think there was a few questions in there. So, I think the first one is about how the ex-post and ex-ante evaluations relate to each other. So, the evaluation you're doing after the regulation should be based on the one that you did before and checking whether or not it's right. So, those two definitely should be linked up to each other. And then the second question is about whether you can just do it and finish the cycle. And I think that answer would be absolutely no. So, the cycle doesn't have an end. It keeps going and going and going. So, if you do your first round of evaluation, you find you have to make adjustments. You wouldn't make those adjustments then say, okay, I'm done. I'm not going to think anymore. You would come back in five years' time and check again, have those adjustments work. So, it's a continued process of thinking. I think there are times where you might say, actually, now we don't need to look anymore. So, if you found the market failure doesn't exist anymore, the problem's not there. so, with our black cabs being horses, it's sensible to say, actually, we don't need to revisit this. So, there will be times where it's sensible to say we don't need to look at this. But, generally, policymaking is a continuous cycle. And I think we, as government, have a responsibility to make sure that our laws and regulations are fit for purpose continuously. Thank you very much. E sim, como saber se a gente está esquecendo, correndo o risco, a gente não corre o risco de esquecer algum outro impacto por falta de conhecimento dos especialistas que trabalham apenas com a regulação daquele setor? Então, eu acho que essa é uma pergunta excelente. E eu não tenho 100% da resposta. Então, eu definitivamente diria que você precisa incluir os impactos no whole of your economy, não só no sector que você está regulando. Eu acho que isso é muito importante, e é onde esses negativos, unintended consequências podem acontecer. É absolutamente certo que a civil servant não vai ter a full visão de isso, e é por isso que consulta é tão importante. Então, quando você está fazendo a regulação, eu sempre advocai a publica consulta, onde você vai para o público e dizer, nós estamos olhando para esse regulação, e estamos olhando para se manter o que se devem, ou reforma ou se retirar de isso, o impacto que isso tem? Dê-nos, e então, lhes engança o que todos os seus dizem, dê-los, 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 e de-los, e, de-los, dê-los, 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 e, de-los, dê-los, 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 consequência de um setor que não é o que você está atingindo, você não sabe para ir para consultar com esse setor, mas, então, parte do que nós precisamos fazer, como servidores civis, é falar com as pessoas no meio, entender a linha de onde os eventos podem acontecer, e garantir que nós seguimos isso. Então, eu acho que absolutamente, nós precisamos olhar para o impacto na toda a economia, e precisamos garantir que nós consultamos, para que nós entendemos quaisquer impactos positivos ou negativos acontecer. Obrigada, Rose. Outra pergunta é em relação às metodologias. Se existe alguma metodologia nova que o Reino Unido tenha utilizado nas suas avaliações, por exemplo, economia comportamental, ou alguma outra que você possa indicar que está sendo utilizada agora? Ok, então, again, uma boa pergunta. I think we're always looking to adapt and evolve our methodologies, and I think part of that question was about behavioural economics and science, which is actually something that I'm quite passionate about. I just finished doing a part-time master's in cognitive science, so I could think about how to use behavioural techniques to support policymaking. So, yes, where this comes more into is when we're considering actually what alternatives might there be to the regulation, and we definitely look to behavioural science to see if it can provide an answer that's less costly to business and also more impactful. So, places where we've used behavioural science instead of regulation, one would be pensions. So, we wanted more people to save for pensions. We were concerned that not enough people were saving for pensions. In the old system, you had to opt in. So, you had to say, yes, I want a pension, and then you would get a pension. But if you didn't stand up and say, I want one, you wouldn't be enrolled in a pension. So, the default is not to have a pension. And what we did is we used that default and we switched it. So, we said, actually, the default is to have a pension. So, you're automatically enrolled in a pension unless you say, I don't want to be. So, everyone still has the exact same choice of to have a pension or not to have a pension. All we did was tweak the mechanism. We tweaked the default, and we've got many, many more people now saving for pensions. So, we definitely do try and look for innovative ways of achieving our objectives both when we're setting policy and in evaluations. Tem mais cinco minutos para a pergunta. Com relação ao tempo da avaliação, a gente tem observado na ANEL que é o ciclo de produção de um regulamento, ele pode durar de um a dois anos, desde a formulação do problema, da divulgação, da formulação da agenda regulatória, até a produção da ANAL de impacto regulatório. Então, a gente tem duas fases de consulta pública, uma para ANAL de impacto regulatório, outra específica só para o regulamento. Então, assim, tem durado de um a dois anos, que é uma preocupação, a gente não sabe se é um tempo adequado. com relação às avaliações expost, quanto tempo, em média, vocês realizam uma avaliação de um regulamento? Então, que é uma boa pergunta. Eu acho, por que longa é para fazer uma avaliação? Porque você precisa de começar quando você lançou a polícia, você tem que começar a coletar essa data. Então, é um processo muito longo. Eu diria que é cinco anos de quando você lançou as políticas para quando você fazer a avaliação, e naquela época você está coletando data, mas, de fato, synthesizando a data e analisando e fazendo a consulta com as pessoas, que é de seis meses, eu diria, pode ir até um ano para a maior polícia, mas seis meses até um ano para a avaliação, mas a coletação deve ser feita durante a vida do policy. Acho que cabe mais uma ou duas perguntas. Tem alguma, se tem dados, você pode passar para a gente informações sobre o percentual desses regulamentos que são avaliados, que são extintos, que passam por aperfeiçoamentos, ou que continuam em vigor? Eu acho que a U.K. governo tem essa data. Eu não tenho isso no top do meu head. Se você está interessado, você pode e-mail o Regulador Policía e perguntar e eles vão te dizer. Dei meu membro, eu lembro que mosto de eles são amendidos, mas eu não sei o exacto do meu head. Se você google o Regulador Policía e se e-mail elas, elas podem te dar o quantos são amendidos, quantos são amendidos, e também estão disponíveis online, então tudo é público, então se você está interessado em Regulador Regulador Policía e se você google isso, com a palavra UK, elas vão vir e podem ver o que aconteceu com todas as revistas de Policía e Obrigada. Acho que a gente pode concluir. Agradeço Rose pela excelente palestra e em nome da Nel por você ter aceitado o convite de participar do nosso seminário. Muito obrigada. descemos a mesa e neste momento faremos um intervalo de 30 minutos para um coffee break, solicitamos a gentileza de retornarem às 16h15. Senhoras e senhores, vamos dar início continuidade, solicito a todos que tomem seus assentos por gentileza. a que o Neste momento, para moderar a segunda mesa redonda com o tema Como a experiência internacional pode contribuir para aprimorar o monitoramento e avaliação da regulação no Brasil? Convidamos a senhora Daniela Ferreira Marques. Na mesa já se encontra o senhor Jonathan Coppel, Rosie Gissom, Daniela Jones. E gostaria de chamar também a diretora da ANEL Elisa Bastos. Boa tarde. Boa tarde. Hoje é um dia de festa, porque foi aprovado ontem o PR das agências. E, a partir de agora, temos duas previsões legais determinando a variação de impacto regulatório. Existe no PR das agências, está indo para a sanção, e também na medida provisória de liberdade econômica. Eu vejo isso como um importante passo para a racionalização do processo de construção de políticas públicas, E também essa previsão de um constante aprimoramento da qualidade regulatória. E aí, quando falamos em análise de impacto regulatório, não significa que está limitada as agências reguladoras. Essa foi a nomenclatura inicial. Inclusive, o guia que foi editado pela Casa Civil ano passado, o Guia de Análise de Impacto Regulatório, ele contou na sua construção, na sua elaboração, com a participação de todas as agências reguladoras. Então, o que está ali consolidado são as boas práticas regulatórias. E é com grande satisfação que eu vejo que a ANEL já incorporou em seu dia a dia análise de impacto regulatório, já está evoluindo para análise de resultado regulatório. Então, é nesse sentido. E que, apesar da adoção do guia, nós ainda temos muito que avançar. não só nas agências, não só em outras autarquias e órgãos que editam normas, como também na administração direta, que é de onde parte a iniciativa de muitas leis. Então, seria ir, no futuro, quem sabe um dia, também na elaboração das leis no Congresso Nacional. Então, eu acho que essa iniciativa, inclusive, queria agradecer muito à diretoria da ANEL, que está promovendo esse evento, trazendo as boas práticas internacionais. Desde ontem, temos tido palestras de diversos países, recomendações ao CDE. aqui, está na mesa, representante do governo da Austrália, Estados Unidos e Reino Unido. E, assim, eu acho que é esse caminho mesmo, que é conhecer as boas práticas e refletir sobre elas. Porque o processo de análise de impacto regulatório nada mais é que é um processo de reflexão, de aprimoramento, já passamos a parte, apenas a boa ideia e executa. Então, estamos agora trabalhando, problematizando o tema, buscando identificar a verdadeira causa, para depois buscar soluções, analisar as soluções, o custo-benefício de cada solução. E, depois, em um segundo momento, propondo a avaliação do resultado regulatório. Então, como foi a performance daquela norma? Bom, então, eu gostaria de iniciar a discussão, e aguardando também as contribuições da plateia. Mas só tenho uma inquietação, e que aí eu gostaria de destinar a todos os membros da mesa, é mais uma provocação em relação a, digamos, uma revisão programada das normas. Por que essa preocupação? Porque, principalmente, contratos de infraestrutura, eles são de longo prazo. E aí eu falo de vários setores de infraestrutura, seja petróleo e gás, geração, rodovia, enfim. São concessões de longo prazo, 30, 35, 40 anos. E esses contratos também, em regra, são muito capital intensivo. E, para a atração de investimento estrangeiro, um dos valores, um dos critérios, também é a estabilidade regulatória. Então, imagine que você vai gastar projetos de petróleo e bilhões, você tem que ter algum tipo de segurança jurídica. Então, eu queria que as pessoas da mesa falassem um pouco o que acham, ou como é possível conciliar esse aprimoramento regulatório, mas tem países que fazem, num espaço de tempo mais curto, se encontra esse aprimoramento regulatório, em face também de uma outra preocupação, que é a estabilidade regulatória, também importante, para a atração de investimento, para o desenvolvimento daquelas atividades fundamentais para um país. Vejamos, não há desenvolvimento sem acesso à energia. Não há também desenvolvimento de exportação sem estrutura portuária, sem rodoviária e ferroviária, os modais de transporte. Então, são duas necessidades que nós precisamos enfrentar e gostaria de saber da experiência. Os países que estão mais avançados, tanto no aprimoramento regulatório, quanto nesses setores, queriam saber como é possível, se é possível conciliar essas duas preocupações. Boa tarde a todos. Obrigada por todos estarem aqui. Quero cumprimentar todos da mesa. Falando um pouco dessa preocupação colocada aqui pela Daniela, acho que a revisão das normas é, de fato, muito importante para que a gente tenha uma estabilidade regulatória. Nós, na ANEL, estamos tentando fazer isso nas normas que a gente vem definindo. E a previsibilidade para investimentos no setor de energia é, de fato, muito importante, porque a gente está falando de um setor que movimenta bilhões de reais por ano. Então, a gente vê como positivo e a gente tem trabalhado nesse sentido aqui no Brasil para que a gente tenha uma revisão com uma periodicidade mais clara para o investidor e para os agentes do setor. Jonathan, would you like to... Sure. Energy isn't a great example for Australia to give leading practices. It's been an area in particular between energy and the challenges associated with climate change where we've seen three or four leaders being knocked over because of disagreement on the way forward. So the issue we face is a regulatory vacuum or an investment climate where investors don't know what the future will be because there's no articulated policy. But make several more general points. I think there is a distinction that needs to be made between regulatory stability and regulatory predictability. To me, regulatory stability suggests that nothing changes and I don't think that would be the intention. Clearly, if there is a rationale for a change then that change should be managed one way or another. It could be that it's not made retrospective or it could be that a change is announced for it to take effect a number of years in advance. So I think there are ways in which you can manage that challenge for long-lived assets with long lead times. But I still think there's a role for always striving for the most appropriate and most fit-for-purpose regulation. that's a good question. Danielle, would you like to add something? Sure. I think Jonathan brings up a good point on regulatory stability where it could be interpreted or at least I would probably interpret it as nothing's changing. However, there's terminology that we utilize in the United States of having regulatory certainty where we don't want to disrupt the markets or the marketplaces with our regulation and that's why we rely on RIA and a fully transparent process when we develop regulations constantly having that feedback with the public and other agencies as well in the federal government. going to the discussion of contracts and transportation, the United States is interesting where in some aspects we will establish a federal minimum criteria for our laws and rules and then we delegate authority to the states to implement and enforce those. So for something like bringing in businesses, you'll see it's a different framework from one state to another. So the federal government doesn't really play a role in that. Rose? Okay, thanks. I think it's a really good question and it's a good thing to think about. I think it's important to recognize that all regulations can be disruptive to all markets, especially if they're poorly thought through and done without consultation. so I think I agree with Danielle that the real solution to this is to have a transparent and robust framework for how you make regulations so industry can have trust that when you develop new regulations they're going to be consulted and it's going to be something that's sensible and works for the market. So I think that trust is something that can help with that certainty. And I think the other thing that the UK government does, particularly in energy, is it signals its long-term intentions. So it signals its carbon reduction targets. so whilst it won't say every kind of bit of legislation that will come out in the next 20 years, it will signal the direction that the policy is going in. Another question for all people in the group. I'm going to say 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 what are the main challenges that the countries faced with you in implementation when you started the AIR and now with the analysis exposed analysis of the regulatory Tem que vocês falassem um pouco sobre esse assunto. Daniela? Certamente. Então, infelizmente, eu não sou uma experiência de história no estabelecimento da análise de custo-benefito desde que começou bem antes da minha criação, nos anos 70. Então, eu... Mas, eu posso dizer, que, historicamente, há um concern, quando a Nixon administrativa começou a olhar para custo-benefício porque era apenas um pequeno de regulamentos, principalmente os envolvendo ambiental regulamentos. Então, há um concern de novo estabelecimento da análise de custo-benefício durante o tempo, por exemplo, o Environmental Protection Agency e alguns outros agências, que a centralização de review process hinder o desenvolvimento de regulamentos. e você vê esse iterativo processo over time de que a Nixon e Ford administration para a Carter administration, onde estamos revisando 10 significant rules a year, para a Reagan administration, onde estamos estabilizando uma US$100,000,000 thresholds, all the way up to the Clinton administration, where the Clinton administration reinforced the role of centralized review and provided additional criteria for bringing things in for review and establishing that interagency review. So, what you've seen is this development from the start where it was just, you know, very specific to the type of policy or regulation you're looking at to what it's metamorphosed into this beautiful butterfly, I would like to say, from a caterpillar. But there are always still challenges because we only do a subsection of all of the executive agencies because we have that section of independent agencies that don't go through, they're not mandated to do resource impact analysis. They are still mandated, however, to do the public outreach because that is under the Administrative Procedures Act. So, they have to do the public comment. They're just, they don't have to do the centralized review through the White House. Rose, would you like to? Yes, so I have written down, I think, about issues in implementing it, about 10 things while Danielle was talking. So, I'll just go through some of the top ones. I think one of the difficult things about this is resource. So, doing this analysis properly takes time and it takes expertise. And so, making that time is quite difficult, particularly when you want to make policy quickly and react. So, I had a question during my talk about, from someone who said, you know, it takes one to two years to make good policy. And so, sometimes when a politician wants to show they're doing things, they don't really want to wait one to two years for that good quality analysis. So, I think the length of time it takes is quite difficult. And making sure you have that resource. I think education. So, making sure that civil servants who are responsible for doing these things, have the skills to do them, is quite difficult. So, policy makers, as we call them in the UK, they have to balance loads of things. They have to balance the evidence and the analysis. They have to balance what ministers want. They have to balance the press. They have to balance what lawyers think. So, analysis isn't the only thing within this sphere that they have to contend with. So, making sure we get the balance of those things right is quite difficult. I think politically getting the buy-in can be quite difficult, because often ministers will have the objectives that they've set out, the policies that they want to do. And then, actually, when we go and look at them with the evidence, the evidence doesn't support that as the best policy option. So, for ministers to go back on what they said publicly is quite difficult, even though it's the right thing. So, getting buy-in from ministers to do the analysis before they make announcements or to change their mind can be quite a difficult thing. I think with post-implementation reviews, I think the real challenge that we have is getting people to think about them early enough. A lot of times, people don't realize they have to do them until the deadline's coming, and then they don't start collecting data until a few months before it's due. So, they tend to be of much poorer quality. And then, the bigger problem with cost-benefit analysis is when people don't use it as a tool to support decision-making, but it's a box-ticking exercise afterwards to justify what they've already done. And I think that's a big waste of resource, and it doesn't actually add any value. So, I think that's the challenges that we face with it. Elisa? 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 sendo que cerca de 260 são regulamentos primários e o restante atualizações desses regulamentos. Então, é um grande desafio a gente fazer análise de resultado regulatório dessa quantidade de regulamentos que temos hoje com restrição de recursos humanos que temos na agência também. I would simply echo the points of Rose and Eliza that the big lesson or the big challenge is getting that political buy-in, getting the right regulator culture so that it becomes more than a tick and flick exercise and the sorts of things that I outlined in my presentation in terms of the quality of the Rio process, which isn't something that happens overnight, there are issues associated with data, with regulated capacity to do Rio analysis, but there's certainly a lot of challenges in terms of getting the full potential from a Rio process in terms of better regulation. Uma pergunta para todos na mesa. A plateia pergunta como é que os órgãos, as agências, os órgãos, os diferentes órgãos governamentais fazem a gestão do seu estoque regulatório. Há indicadores que são utilizados, por exemplo, normas muito antigas ou que sofreram muitas alterações recebem indicativos de serem revistas primeiro. Como isso é feito? Ou esses dados não influenciam na revisão da norma? Há algum critério de priorização da revisão das normas, da análise do resultado regulatório? Bom, na ANEL a gente teve o primeiro projeto, que foi um projeto piloto, né, da análise das distribuidoras e vamos passar para um segundo agora, que é das bandeiras tarifárias. Então, estamos num processo inicial para a gente conseguir chegar num modelo sistematizado para ter essa sensibilidade de como a gente consegue seguir com a análise de impacto regulatório e conseguir mensurar. Róis? Há três coisas que eu vou te contar em relação a essa questão. O primeiro é algo que nós tínhamos chamado um in, um out. E isso foi uma rule que o governo brasileiro tinha, que para cada pound de burden o governo do UK governo põe na business, nós precisamos de remover a pound. Então, nós não deveríamos aumentar o nível de regulatório burden. E o todo governo estava subjecto a essa rule. Então, isso aumentou para um in, dois out. Então, para cada pound de burden que a gente põe na business, nós deveríamos ter dois pounds off. E então, isso aumentou para um in, três out. Então, para cada pound de burden que a gente põe na business, nós deveríamos ter três pounds off. E isso foi um mecanismo para compelir a civil servants para pensar sobre a deregulation como a regulação. Porque se você pensar em que o que nós fizemos, nós não temos nada de incentivos para deregular. As civil servants, nós buscamos a problema que nós temos que resolver, e muitas vezes a regulação é a resposta. Nós não temos que ver a problemas que a regulação tem e olhar para que a gente tenha. Então, nós temos a um in, três out system. E nós não temos que fazer isso agora. Instead, agora nós temos algo chamado a business impact target, que é um target que a governo set para si, para como muito que a gente tem que reduzir a regulação por, sobre o curso do parliamento. Agora, isso é em lei. Então, por lei, o head do Departamento de Business, Energia e Industrial Strategy tem que dizer como muito que eles vão reduzir ou reduzir a regulação por, em que parliamento. Então, é chamado o BIT target. E por isso parliamento, eles dizem que é R$9 bilhão. Então, eles vão reduzir a regulação por R$9 bilhão. E aí, cada departamento é assignado um aumento. Então, eu vou dizer, o Departamento de Health, o assinamento é R$100 milhão, e é como muito que eles têm que, geral, reduzir a regulação por R$9 bilhão. Então, é o mecanismo que nós temos, para que as pessoas que reduzem a regulação. A outra coisa que fizemos, que eu acho que é um excelente ideia, e eu gostaria de agradecer, é algo chamado o Red Tape Challenge, onde temos diferentes sectores, e nós dizemos a regulação, vamos ver a regulação, vamos dizer, em energia, e nós queremos que você escreveu, e nos dizemos que as coisas que não estão funcionando, que as coisas que não estão funcionando, e nós podemos ver a regulação, ou que as coisas que não estão funcionando, é o número de indústria. Então, eu me dizei que ir para a regulação, e usar o seu conhecimento, e eles usam que esse tipo de consulta, porque eles gostam de dizer sobre como você pode mudar isso, então, nós tínhamos red tape challenges em diferentes áreas, que nos permitem a regulação. Daniela? Sim, sim, então, similar a o que Rose just covered em o Red Tape Challenge, nós incentivamos a regulação de regulação a regulação e a regulação a regulação e a regulação e que a muchachem com as legulas a regulação e, no tipo de referência então, a regulação e, no tipo de referência a regulação mas as referência para ele aborrer e em si conversa E não é só negócios, mas também você tem especial interesses, como as associação de grupos, você pode pensar em que associação de proteção, que também come à table, porque eles têm interesses também. Então, não é só para o serviço da indústria, é que todos os americanos podem vir aqui e nos reunir com esses meetings. Então, o que nós fizemos é executivo ordem 13777, que para cada regulação, você deregula também, mas para garantir que é um custo-savimento geral, ou seja, um break-even. Então, você não precisa ter mais regulações em custo-savimento, e, desde a apresentação anterior, a federal government, todos os agentes que têm significant regulations, have really been aggressive and have exceeded, um, and anticipate to have 18 billion this year in the cost-savings. Jonathan? I think when it comes to the stock of regulation, it's a lot bigger than the flow of new regulations, um, and there are lots of approaches to evaluating that stock of regulation, and I think they often tend to follow fashion, um, but I think what's important is an ability to prioritise, uh, to those areas where they're likely to have big impacts, consequential risks, or cover a wide section of, of the economy, rather than these rules of thumb, uh, which apply across the whole, um, stock of regulations. I think, particularly when it comes to the introduction of a new regulation, which is quite significant in its impact, that it's at that point where it's important to embed a future review. So I think that's one area where, um, establish that priority and establish a mechanism, uh, from the outside, from the outset, where you will then take stock maybe five years, maybe ten years down the track, whether that regulation is meeting its intended objectives. Ideally, it wouldn't need to be that way. Um, a good regulator is always going to be, um, close to how the actual regulation is working in practice. So a good regulator would, uh, be in frequent dialogue with the policy department and be explaining what are some of the issues, maybe in terms of compliance, maybe in terms of, um, having their enforcement strategies. Um, so in a sense, uh, when you have a good regulator like that, that, that review of the regulation is something which is ongoing. It might be just incremental, so you don't notice it at a particular point in time. But ideally, um, that's another way in which, uh, you would like to see the stock of regulation, um, managed. Um, Jonathan. Qual a importância de ferramentas computacionais para catalogar o estoque regulatório e permitir a compreensão de regras vigentes e suas alterações ao longo do tempo? Em que medida a catalogação é importante para a manutenção da coerência, convergência e consolidação regulatórias? I'm not quite sure whether I get the specifics of that question. Um, if it's referring to how you take stock of actually what are the regulations that exist, um, within, within a jurisdiction or within an economy, um, often the approach that's used is that there's a central repository. That central repository may be managed by, um, in the case of Australia, an Office of Best Regulatory Practice. Um, that's a function that used to be attached to the Productivity Commission. It's no longer, um, part of the Productivity Commission. Um, but it's quite difficult in a federation because, um, you can't force a state, um, to, to work together with another state, uh, so that you have a single repository. Um, you're more likely to get X number of repositories where X is the number of states in the jurisdiction. Um, I'm not quite sure whether it's such a big deal to have that information. I think, um, there are other priorities, um, and, um, there may be many regulations which are just sitting on the statute books that are not really having any impact at all. Um, now, sure, um, it's good legislative practice to remove things that are no longer relevant, but I would say, um, when resources are limited, which is always the case, the priorities probably lie somewhere else. Alguém gostaria de complementar? Add something? So, I think I agree with Jonathan, um, especially about, you know, thing, we probably don't have this 100% sorted, and we do get regulations, uh, which are old and not enforced anymore on the statute books, and that, I think that is a problem that we haven't 100% solved yet. I think the red tape challenge that we, we did go some way to solving that and we're still working on it. Um, in terms of the repository, we have, uh, so for all regulations, we have impact assessments, and they're all published, and we, uh, provide a report every year where, um, we, uh, we list all of the regulations and how much they cost. We used to have something where we, we only allowed new regulations to be released every six months, so everybody could read them all in one, and it was, we'd have something called a statement of new regulation that would list all of the new regulations over the last six months, and it came into force when that came out. Now, that actually wasn't that successful. We didn't get feedback from industry that that was helpful. Um, I think what is really important is for us to think about how we communicate the regulatory picture to businesses. We need to remember that regulation is a barrier to entry. So if we make an incredibly complex system that you have to have been in historically to understand and to be part of that market, you're essentially not allowing that in a market to grow and innovate. Um, so I think having effective communications around what you have to comply with is incredibly important, especially when you consider small and micro enterprises who won't have the resources of big businesses to hire lawyers to look at the regulations. And I think the other point that I'd make on that is, um, the overlapping, um, you sometimes have different, um, departments who regulate the same businesses, and you need to be really sure that you don't tell them two different things, and so they can't do anything right. So you make sure that all of your regulations are in sync. The way we do that is whenever we make regulations, we include other departments. So any departments who might be involved with that, um, that regulation, that regulation, we, we will bring them into the policy making process. Um, and the Hampton review that we had sort of went over a bit of that to make said that we need to be more joined up. Um, so that's what we try to do. Um, so for the, the US, uh, model for how we take stock is everything's published in the codified federal register, which is online. So anyone can access this, um, and it just lists all the regulations. Um, similar to what the UK does, my office, the, um, PhD level economist, um, produced a report that is sent to Congress. It's also made available, um, publicly on our website, which is called the cost benefit report. And it looks at all the, um, new regulations and highlights the costs and the benefits associated with those. Um, also to ensure that we, uh, don't have outdated regulations. Sometimes Congress will pass, um, statutory acts, for example, um, the paperwork reduction act, which is on information collection. There's also been acts that have encouraged moving from paper collections to electronic collections. So that's also an update to the regulatory stock. Um, also our executive orders orders under, um, um, the two administrations I've worked for, the Obama administration and the Trump administration, both of those had executive orders that, um, encouraged and mandated looking at the current regulatory stock as well. Na ANEL, a gente ainda precisa alcançar, né, a utilização de ferramentas computacionais para catalogar todo, todo esse estoque regulatório, né, para manter, de fato, a coerência. E isso é muito importante para a gente criar um repositório de jurisprudências dos nossos regulamentos que baseiam todas as nossas decisões. Essa pergunta aqui é para a Elisa também. Como a economia comportamental pode apanhar o processo regulatório, tanto do AIR quanto do AIR? Bom, nós da agência reguladora apoiamos muito, vemos como positiva a utilização de economia comportamental, bem como de outras ferramentas, como design thinking e... Tanto é que nós, no último dia 30 de abril, nós criamos uma comissão de apoio à inovação que visa estudar essas ferramentas para aplicação em toda a agência. Então, entendemos muito positivo e estamos caminhando para aprimorar sempre mais. Daniel, após a agência reguladora submeter uma proposta de regulação a ser revista, a AIR, revê e envia para outras agências e depois ainda é feita uma revisão por um ente independente. Qual a principal razão para esta regra? Ou seja, qual é a justificativa desta revisão por esse órgão externo e independente para a regulação da regulação da agência? Just to clarify, I wouldn't call it an independent outside body, it's part of the White House, which oversees the entire executive branch of government. So, it's not necessarily independent. We are nonpartisan, so in that way, there's an independence. However, part of my job is to ensure that we are adhering to the president's priorities, because obviously the president is not reading every single regulation, or would they be expected to? So, part of the justification, and my former boss put it very well, is that one of the reasons that our office exists is to do that cost-benefit analysis to make sure that there's justification with an economic backing, also sound science, and good quality data, because my office also scrutinizes the data that is produced by federal agencies and the government as well, and that without our office, there wouldn't be that structure, process, and mechanism to have these regulations, and what you'd end up finding is probably duplicative regulations from multiple agencies, and this is one way to reduce that. Jonathan, na Austrália, também há figura do órgão independente para avaliar a regulação? Se sim, qual a justificativa também na Austrália para isso? So, um,導uro. So, is another body, which is the one I'm representing, The Productivity Commission, and, that is an independent body, and the type of review of regulation that we undertake is really the in-depth review of regulation in a particular sector or a particular act, so it might be, if it comes to the federal laws and regulations relating to the environment there's a specific act. We've had reviews that deal with the Environmental Protection and Biodiversity Conservation Act. At the moment we've got a review looking at the national transport reform, so that's more of a post-implementation review to get a sense of what have been the payoffs from those earlier reforms. The potential is really quite open-ended because the way in which we receive our work will be through a terms of reference. They set out the scope of the review. We do have... We can play a part in the drafting of the terms of reference, so we'll usually be shown a copy for comment, and if we think there's something in there that would be particularly... might not just simply be possible to do, we would make that known. And on the other hand, if there's a restriction in the terms of reference, we would like to take that away. We prefer terms of references that are quite general because then we can use the power of our Act to probe as deep and far as we think fit within the terms of reference. So we don't do all reviews of regulation. We're a federal body, so there are state-based agencies which also do reviews. But again, it doesn't stop us if we get a terms of reference and it relates to areas of responsibility of the states. That's something that we would complete as part of our inquiry process, and obviously that would involve quite extensive consultation with the state governments and the various peak bodies which are often state-based themselves. Pergunta também para todos aqui da mesa. Como minimizar a influência política na priorização dos temas que serão objeto de análise de impacto? Como evitar que os resultados sejam politizados? Como evitar que os resultados sejam politizados? Jonathan? That's a... That's a million dollar question, really. You can try, but you may not always be successful. I would say having a degree of independence makes a big difference because it gives a distance between the body doing the review and the actual decision being taken. So often what a politician will say in response to one of our draft reports, which might be quite critical, the response will be it's a report to government, not a report from government. So that provides that degree of separation. You need to be able to have a high degree of reputation and credibility when you have independence. Otherwise, you can be independent and irrelevant. So you need to be listened to. You need to have a degree of authority. And again, that really gets back into some of those processes of how you engage with stakeholders and the transparency that you give to the work that you do. So it's not just the final report, which is in the public domain. We conduct hearings. The transcripts of the hearings are in the public domain. We have submissions. They're all in the public domain unless there's information that's provided in confidence, which is really an exception. If we do any modelling work, we're required for that to be scrutinised by an external expert. And again, that will be put into the public domain. So it's transparency and it's that fourth process that leads to an evidence-based recommendation, but ultimately it'll be a decision that's taken by the leaders. The agency is independent. So we're looking for transparency. We also practice public audience. We have to have technical rigor. So we're using the environment that we have, of extremely qualified providers and technically competent. We use transparency for the consumer and the agents that are involved in the rules. so that we can do this analysis in a way, independent of political or external factors, to our decision. Rose? Thank you. So, it's a good question. I think there's a few answers that I would give to it. I think, first of all, all UK servants are subject to something called the Civil Service Code, which is a code of conduct, which essentially says we have to be honest, we have to be unbiased, we have to be objective, and we aren't affiliated to one political party. So we serve whatever party is in power. And I think the analysts who produce the analysis have an extra set of ethics about being objective and transparent, and we won't skew the data or the information based on political will. So I think part about having a body that is empowered to be objective and is empowered to be ethical is really important within this. and sort of an example I would give from my time, I won't say which government or when, but I had one policy where there were no benefits, but someone had committed to it, that a politician had committed to it publicly, and they wanted me to sort of write a regulatory impact assessment that says there's lots of benefits, let's pass it. And I said, I can't do that because I can't see any evidence of benefits. So we wrote an impact assessment that sort of, that was honest and transparent, and it went through. And when it went into parliament, the parliamentarians debated based on the impact assessment, and they changed it. So it can actually, it can help, it can help the conversation. So if there is a policy idea that isn't that well thought through, you might not be able to change the ministers, but by having a system that's transparent, kind of people can debate that later on down the line. So I think that's really helpful. We have the Regulatory Policy Committee, which gives an independent opinion on it. So if bad analysis is done, or analysis that's just swayed by politics, they can smell that from a mile off. For the translators, that means they can tell it fairly easily. So, like, they would get a red, so the public has a flag as to, actually, this isn't fit for purpose, it's not being done properly. Transparency is a huge part of what we do. So we publish everything. We have something called the Freedom of Information Act. So anyone in the UK can request information from the UK government, and we have to give it. So that's there. But I would also say you can use them to support ministers. So if a minister has an idea, and it's a bad idea, which can happen, then what you can do is say, Minister, you wanted me to do this. So let's take my knife crime example. You wanted me to lengthen the sentence for knife crime, but we've looked at it, and there's no evidence that that will actually reduce knife crime. However, I think the problem you're looking at, and you can go through that romance cycle. So the problem you're looking at is 2,000 deaths a year. I think what you want is to reduce knife crime. So one option that you have is lengthen sentences, which will cost 20 million pounds. Or you could do this behavioral nudge campaign that's shown to have worked, and that only costs 5 million, and you'll achieve the same objectives. So I think have a little bit of sympathy for ministers, because they don't have kind of all the data and the skills that the analysts have. But kind of use that to help them. Think about where they're trying to get to and what they're trying to achieve, and use the process to do that in an effective way. Similar to the United Kingdom, we also have the Freedom of Information Act as well. So anyone from the public can ask to see our records and information. However, for regulations, it's a fully transparent process. The only part that you could probably say is not transparent is when it undergoes interagency review. That's because we consider it, I'm going to use some legalese here, we call it pre-decisional and deliberative, because it's that negotiation process. So that isn't released. However, the draft of the document and the final version of the document, there is a red line comparison. So the public can see the changes online that was made, and that includes any technical documents, it includes the regulatory impact assessment, and it includes the rulemaking as well, which includes a preamble to the rule explaining what the regulatory text is. I also agree there has to be a level of trust within your government and of the civil servants. We also have a wide variety of ethics laws. For example, when I became a civil servant, I pledged to the Constitution. That's actually how we pledge our service in the U.S. government. So, yes, the administrations are going to come and go, and the policy platforms may change. However, the work that we do when it comes to regulation is primarily technical in nature, and we're not swayed as much by the policies. Maybe one administration is going to focus more on, you know, transportation issues and infrastructure, whereas another administration may focus more on healthcare issues. So, you will have those kind of shifts and priorities, but that doesn't stop the civil servant engine. I can't choose my bosses. No, so the vast majority were about anywhere from 40 to 50 individuals in my agency, and then you look at other agencies within the federal government, and they're much larger. You know, thousands and thousands of individuals will work for one agency or sub-agency. So, for the typical civil servants that, you know, it's a hiring process, you need to make sure you have the qualifications for the job and certain degree requirements. When it comes to political appointees, those are a different, I have no say in who my next political appointee is going to be. They serve at the pleasure of the president. Okay, so I think there's a few levels here. So, sort of the heads of our department, like the secretaries of states and ministers, they're all appointed by the prime minister, and they'll form her cabinet. In terms of the civil servants who work in the department, again, it's usually an interview process where the seniors will select the best person. to join one of the analytical professions. So, we have four analytical professions that help with things like regulatory impact assessments and evaluation. We have economists, we have operational researchers, we have statisticians, and we have social researchers. And if you want to be one of those professions, you have to have, I think, a degree in that area, and then you have some quite rigorous testing centers that you have to go through. And then after you've passed that, you'll become a civil servant, and you can go to different departments. So, in the case of the Productivity Commission and the Australian Public Service, which also has a code of conduct for public servants, essentially the positions are advertised and anyone is able to apply provided you're an Australian citizen or in the process of becoming an Australian citizen. That's the case for public servants. In the case of commissioners like myself, the Productivity Commission likes to conduct a process. So, it's a bit similar to applying for a job. The chair of the Productivity Commission will then make a recommendation to government. That'll go through cabinet process. And then formally it's the Governor-General, who is representative of the Queen of England in Australia, who is our Head of State, who has the actual instrument that makes it legal. So, that's how it works for the Productivity Commission. In many other statutory appointments, that first stage of vetting by the chair of the agency is often not there. So, there can be more of an element of more direct political appointment, if you like. But for some of the technical agencies, there's a recognition that they require people with technical skills and also with a wide diversity of experience. I think you already know, I will tell you about the process, as it happens here in Brazil, but I will say for our guests internationally. O ministro de Minas e Energia recomenda o nome ao presidente da República, que, acatando o nome, encaminha para o Senado Federal. Então, o indicado passa por uma sabatina para demonstrar suas habilidades, suas capacidades. E, então, há uma votação no próprio Senado Federal indicando aquele nome para um mandato de quatro anos para a direção da agência. E, na nova lei da agência, eu ainda não decorei todos os critérios, mas vai ter uma lista tripla, que vai ser submetida. Então, parece que as pessoas poderiam até se candidatar. E tenho, eu acho, essa parte. Não aprofundei muito. E tem também uma série de critérios técnicos para ocupar o cargo de direção nas agências. Então, eu não me recordo se ainda pende de algum tipo de regulamentação esse dispositivo, mas que, provavelmente, deve mudar. E haver uma uniformização também em todas as agências. Agora, voltando para a análise de resultado regulatório, eu queria saber, da NEL para a Elisa, um pouco sobre essa avaliação que está iniciando, eu não sei em que fase se encontra, do resultado regulatório das bandeiras tarifárias. Você pode comentar o assunto? Bom, esse é um exemplo muito bom. A gente está trabalhando nessa análise de resultado regulatório das bandeiras tarifárias. Esse é um desafio grande que nós temos, porque nós não fizemos a análise de impacto regulatório desse regulamento. O regulamento das bandeiras tarifárias é de 2011, enquanto que o nosso AIR é de 2013, com aprimoramento somente em 2017. O que torna ainda mais desafiador realizar esse tipo de análise de resultado regulatório. As bandeiras tarifárias, para uniformizar, elas têm o objetivo de sinalizar para o consumidor o custo daquela geração, naquele momento da geração de energia elétrica. Então, a gente utiliza cores para dizer o valor que vai ser acrescido àquela tarifa. E a gente tem que avaliar esse regulamento sobre alguns aspectos. O primeiro deles é sobre o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, a própria estabilidade tarifária, se essas regras da sinalização e os seus custos mensais, e também o comportamento do consumidor. Para essas três primeiras que eu citei, a gente já faz um acompanhamento e um monitoramento, mas para o comportamento do consumidor ainda não. Tivemos até uma recomendação, uma sugestão do TCU para que fizéssemos isso. E agora, a gente, junto com a ENAP, no Laboratório de Inovação da ENAP, a gente está buscando identificar como a gente pode fazer para melhorar esse aspecto. A gente está fazendo essa avaliação com alguns consumidores, e essa avaliação desse regulamento está prevista na nossa agenda regulatória. E vamos avançar nesse sentido. É um bom exemplo e a gente espera ter bons resultados nesse segundo regulamento que a gente aplica a análise de resultado regulatório. Só um complemento. Há alguma dificuldade ou obstáculo? Eu não sei os detalhes das AIR que vocês fizeram, mas vocês enfrentaram alguma dificuldade quando, do início de um processo de avaliação de resultado regulatório, quando não foram incorporados algum dado ou indicador no AIR? Não sei responder às dificuldades. Eu não avaliei a análise de resultado regulatório ainda, de regulamentos. Acredito que sim, porque os indicadores são essenciais para que a gente faça uma avaliação produtiva e eficiente. Mas estamos trabalhando para isso, para que a gente tenha os indicadores adequados para conseguir os resultados apropriados. E o que é que levou a escolher esses dois assuntos de AIR? No caso das bandeiras tarifárias, esse é um assunto muito questionado. A gente tem uma certa dificuldade de comunicação das bandeiras. As pessoas, os consumidores finais, eles não conseguem, de fato, compreender o sentido e a intenção das bandeiras tarifárias, que é essa sinalização de custo de geração. Então, devido a isso, a gente acha que é uma forma importante avaliar o nosso regulamento para ver por que a gente está tendo essa dificuldade de compreensão e como a gente pode fazer para melhorar o regulamento e, com isso, melhorar a comunicação para a sociedade. Agora, uma pergunta que foi destinada a mim, deixa eu ver, por Ricardo, do Conselho de Consumidores da Copel. ele indaga como enfrentar a questão de muita regulação atrapalhar a livre economia quando é dado o start para rever a regulação. Existem pressões populares nas escolhas e pressões do judiciário existem? Bom, no meu entendimento, justamente, esse processo de construção da regulação através do AIR e, principalmente, do ARR, onde vai se fazer uma revisão da adequação desses normativos, inclusive, questões tecnológicas também podem influenciar a adequação desses atos regulatórios. Então, se uma, na minha opinião, uma regulação bem feita, que não cria barreiras, restrições, não restringe o mercado, não cria reserva de mercado, ela vai justamente ao encontro da livre iniciativa, da livre iniciativa econômica. Então, por isso que é o aprimoramento das regras regulatórias são extremamente importantes, no meu entendimento, para, justamente, atração de investimento, para crescimento econômico e desenvolvimento. Em relação a, como a própria diretora Elisa falou, o critério para a revisão da regulação. Como ainda é um processo incipiente, ela citou aqui dois fatos que levaram a esse processo de avaliação de resultado regulatório. E também sindaco judiciário, sim. Eu, na verdade, não trabalho em agência, sempre trabalhei na administração direta, mas eu vejo, existem várias questões, às vezes medidas provisórias que passam lá pela Casa Civil, ou quando eu estava lá no Ministério de Minas e Energia, que também vinham uma situação, um questionamento, seja da legitimidade ou porque era feita uma regulação para solucionar um problema e geravam outra distorção. E aí as próprias associações, as entidades buscavam o Ministério para justificar, para explicar a distorção que aquilo ali estava gerando. Então, é comum e sempre se busca, na verdade, aprimorar a legislação. O que acontece ainda na administração direta é que não há esse processo, digamos, não há uma metodologia para esse processo de aprimoramento. mas toda a política pública, ela, digamos, os seus efeitos práticos retroalimentam o processo de construção de política pública. Por vezes, também o TCU. Não na área de energia elétrica, mas na área de petróleo e gás, por exemplo, havia uma política de conteúdo local e que também foi questionada, que fazia haver uma priorização de bens e serviços produzidos no país. Isso também levou à criação de um comitê do PDEFOR, que era justamente para avaliar aqueles percentuais. Porque, às vezes, a ideia é boa, mas a forma como ela é aplicada nem sempre gera os resultados necessários. Outro exemplo foi a política de GLP. Havia uma prática de preços diferenciados por o vasilhame de 13 quilos. E foi feito um estudo, teve um grupo de trabalho em 2017, justamente, primeiro teve uma decisão TCU e também teve um grupo de trabalho que se verificou realmente quem estava sendo beneficiado por esta política. E aí se verificou uma ausência de ajuste entre os fins e os meios escolhidos. Então, é normal, mesmo que ainda não seja, digamos, pulverizado em toda a administração pública, mas é comum na construção das políticas públicas esse feedback da sociedade, das associações, para aprimorar a legislação. Bom, ainda faltam muitas perguntas que foram direcionadas aqui à mesa, mas o tempo está um pouco limitado. Então, vamos começar a encerrar por aqui. E aí eu gostaria de passar a palavra para os palestrantes no seguinte sentido. Se vocês pudessem fazer alguma recomendação para o Brasil em termos de aprimoramento regulatório, qual seria, digamos, a principal recomendação? Daniela? Elisabeth N sustentou- for using regulatory impact assessments in both the development of regulations and also looking back at the effectiveness of regulations. And it's not something that is going to occur overnight. And there are going to be lessons learned, some ups and downs, and you can take it from the United States example. Even we don't have it perfectly. There are still lots of challenges because each agency has different set of expertise. So you may not have a lot of economists, for example, at the United States Forest Service where you'll have a very robust economic office at the Environmental Protection Agency. So there may be some pitfalls in every process that's established, but look for improving the process along the way. Rose? Okay, thank you. So I think my first recommendation would be to do something like the Hampton Report for Brazil. So this is where we have someone independent and a team come in and review our entire regulatory system and give us some external advice, which has let us build the system that we have now, which I think is very good. So I think I'd recommend having something like that. And actually, so my team, the Prosperity Fund and the Embassy, we're thinking about working with Brazil to fund that so we can help you improve your regulatory system. So I think that's one first really good idea. I think the second bit of advice I would have for you is to keep proportionality in mind. So I think it's very easy, especially if you're an analyst at heart, to want to gold plate everything and do everything perfectly. And we have a saying that don't let perfect be the enemy of the good. So think about proportionality. Think about kind of doing what works and be realistic about the constraints whilst championing the regulatory impact assessments and the evaluation. And then I think my third piece of advice would be to make sure people are upskilled. So one of the areas that you might fail is if kind of you're talking to everyone about do these impact assessments, do these evaluations, but people don't know how, so they'll just shy away from them. So think about making sure you skill people up to do that appropriately. So I think that would be my three pieces of advice. I would echo much of that, particularly the point about proportionality. The sense that I get is that Anil is acting like a bit of a leading light in this area. It probably explains the organisation of this conference, sort of a will to do better and to learn from the experiences of others that have been there before. ultimately it will be up to people within Brazil to drive that agenda. I would finally conclude with some of the adjectives that I had in the final slide of my presentation, things like perseverance, hard work, learn from your failures, and be patient and don't give up. I would like to thank you for the participation of members here at the table. As contributions were very valuable. I would like to pass the floor to the director Elisa for the end. I would like to say, as our colleague Jonathan said, we need to, in fact, of persistence, because change of culture takes time. We also need an adequate governance of this regulatory cycle. So, we will persist and we will be able to reach to a mature moment of this regulatory impact analysis and of the regulatory analysis analysis. It is very important for our coherence of decisions. Just as I have the final word, I just wanted to thank the interpreters, because you've done an excellent job. I've relied on you a lot over the last two days. So, thank you. Thank you very much. 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 Thank you very much, Thank you very much, I hope you all have a good evening oportunidade de estar aqui, nesse workshop que foi trabalhado por muitas pessoas, foram várias mãos para realizar esse workshop e por muito tempo, então é um trabalho que de fato merece reconhecimento da diretoria, é um assunto que a gente está acompanhando e que a gente está incentivando, porque a gente enxerga que esse é o caminho para melhorar as nossas decisões e continuar na vanguarda no Brasil, nesse sentido, a gente tem o PL das agências que saiu ontem e esse PL é muito importante e ele cita a importância da análise de impacto regulatório, no entanto, para nós da agência os desafios não serão tão grandes quanto para as demais agências do país, então, porque a gente já vem praticando e mostrando a importância e os bons resultados que a gente tem nesse processo. Também queria dizer que a gente tem recursos escassos para realizar tudo isso, mas que a gente não desiste, eu fico muito honrada de trabalhar numa agência como a ANEL, vejo tantas pessoas trabalhando voluntariamente em grupos de trabalho para aprimorar os processos tanto de monitoramento quanto da agência como um todo, processos regulatórios, setoriais, organizacionais, então nós temos essa alegria de contar com esse grupo de servidores, que por causa deles que estamos aqui, esse evento também não é pontual, é uma atividade de uma série de outras atividades que a comissão, aqui cumprimento até o Rodrigo Coelho, que é o presidente da comissão de análise de impacto regulatório, tem buscado para fomentar esse tipo de ação dentro da agência, que é o que a gente espera. Então é isso, muito obrigada pela participação, tenham todos uma boa noite. Aplausos 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 Aplausos